Estamos ao vivaço, cestando nessa cestosa, olha isso aqui, a volta do vinho ameriquinho. Olha, você tá blumunzeiro também, eu tô achando que tá vendo um padrãozinho. Eu peguei uma promoção, peguei uma promoção do Clube Extra, um puta pack, pagar uma Blumun o preço de uma breja convencional é pra você beber tudo. Só BGC do Clube Extra, tá colecionando os ticketszinho também, do pão de açúcar, como é que tá isso aí? Ah, cara, a gente tem que ter programas de fidelidade, né? A fase adulta, ela é igual a programas de fidelidade, cara. Maravilhoso. É isso aí, cara, quem ainda não é adulto aí que está no nosso chat, que chegou agora, se você não passou dos 30, se bem que adulto não tem muito a ver com idade, né? Tem a ver com responsabilidade, morar sozinho, pagar as coisas, mas de qualquer forma, clubes de fidelidade, meus amigos, são coisas incríveis, então fica a dica aí de você. Mas então, Ameriquinha, estamos numa sextosa, numa sexta-feira, nunca imaginei que faríamos de uma live um, quase que um happy hour. Eu sempre falo, quando eu chamo os convidados ali, faço a produção, eu falo, galera, galera falando que meu áudio tá mais baixo ali, vou aumentar o meu áudio, rapaziada, vou aumentar. É, eu sempre falo pra todo mundo, pô, não, vamos conversar, mas ó, não fica grilado, é uma coisa meio conversa de bar e tal, sem estresse. E hoje é isso aqui, estamos aqui nessa resenha, apreciando bons drinks, não vamos falar porque, né, enfim, cada um tá no seu aí, não é o foco, mas, cara, que bom, e a gente tá com um amigo de longa data também, tava hoje fazendo os stories, pensei em coisa de 10 anos, quase, que eu reconheço, farei uma pausa de novo, porque esse é o momento do ajuste, com a galera audiovisueira. Tiago Alecrim falou que tá vazando áudio, creio que seja o do Américo que tá com áudio alto, já tá resolvendo. Já coloquei meu fone aqui, zerei o meu monitor, já coloquei o meu foneiras aqui. É, então seguindo é isso, acho que uma sexta-feira estamos inaugurando, quero também aqui, só fazer, nem vou fazer o spoiler, só vou dizer que assim, fica ligado que na quinta que vem também vai ter outro monstro aqui, da fotografia inclusive, então siga a gente nas redes aí, e enquanto eu passo a bola pro Ameriquinho, vou lembrar a todos, o Evandro que está ligadíssimo, lá de Catanduva, vai colar o link do nosso grupo no Telegram, vai lá. Exatamente, então esse é aquele momento que você ajuda o nosso projeto aqui, o nosso canal, colando o link aí pra galera, dando aquela dica, né cara, nessa sexta-feira, sexta-feira desse momento tão delicado que estamos vivendo, o político, de saúde, de tudo mais. Então cara, a ideia é que isso aqui seja esse papo descontraído mesmo de boteco aí, pra gente falar sobre o que a gente mais gosta, que é áudio, vídeo, resenha, e como o Duca já adiantou esse cara realmente, velho, além de ser um profissional incrível assim, ele é muito gente boa, o Duca falou que conhece ele há uma década, mas eu acho que eu conheci ele um pouco antes do que o Duca. Com certeza. Ali na resenha anterior a gente até identificou que talvez eu estou quase na década, e você com certeza há mais de uma década. Eu já passei há uma década que eu conheço ele, cara, e é muito legal porque a gente, acho que a gente cresceu, evoluiu junto, cada um na sua área assim, e vivemos, cara, coisas muito legais assim, né, no audiovisual, que a gente vai contar sobre uma cena rock and roll, um período bacana que a gente viveu junto, então acho que está na hora de chamar. Está na hora, está na hora, não vamos sem mais delongas, porque como ele mesmo disse pra quem viu nos stories lá, falou assim, olha, eu acho difícil essa live ter uma hora, ele mesmo falou. Então, assim, não vou ficar falando mais aqui, posso chamar, Meriquinho? Por favor. Vamos lá. Cezinha! Sou eu. Seja bem-vindo. Até que enfim, já estava nos planos, tem tempo com café, estamos todos com suas bebidas, estamos todos com seus drinks. Hoje é um chá, mas... É um chá? É um chá. É mais refinado. Refinado? Quer dizer, quando eu conheci o cara, o cara ficava, mano, nos bastidores, a gente no underground, não tinha esse refinamento. Não tinha esse refinamento. É o que eu faço. Lá no backstage, lá no camarim do hangar, não tinha refinamento. Nossa, cara, você não sabe. Não tinha nem banheiro, né? Duca, você falou do hangar, cara, o Cezinha pode até falar com mais propriedade, né? Pra quem não sabe, ele foi um fotógrafo aí dos mais requisitados e admirados da cena Rock and Roll 2000, né? Geração 2000 ali, NX Zero, e acabou fotografando outras super bandas. Sim, sim. Virou uma referência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, cara, eu acho que o hangar, né, Cezinha? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o hangar, ele nem era tão trash assim. A gente que fez umas coisas, tipo, naquelas coisas de show de interior, de praia grande, de prefeitura, de Santo André, o caralho. É, o hangar, o hangar já era, era tipo... Cheguei lá, né? O normal das bandas no underground, né? Total, velho, total. Porque era o único lugar que tinha retorno, era o único lugar que, sei lá, que tinha uma estrutura... Caralho, você falou um negócio muito, muito foda que eu, como músico, me identifico assim, o único lugar que tinha retorno. Quantas vezes na vida eu toquei sem fazer a menor ideia do que eu estava tocando. Exato. Ô, Duca, eu vou além. Ele não só tinha um retorno, como ele tinha um retorno forte o suficiente pros caras subirem do retorno e dar um pulinho pra trás. Cezinha sabe de tudo que eu tô falando. Ele já tinha uma proteção, um gradil ali, super reforçado, pros malucos pisarem. Porque, imagina, os caras querendo mostrar performance. Mostre o caralho pra todo lado. Os caras queriam pular ali, pular pra trás e não sei o que, numa época que ainda tinham bandas, onde os adolescentes ainda queriam ter bandas de rock para mostrarem. Vendia guitarra nessa época, né? Vendia guitarra. O YouTube era um lugar pra colocar o clipe da banda, não pra você ser um YouTuber. Isso não existia, cara. Só pra falar assim, da época que o hangar ainda tinha o pilar central ali, entendeu? Sim. Que é mais antigo ali. Mas lá tá bonito, não tem nada. Antes tinha um pilar bem no meio do palco, praticamente, bem na frente do palco, assim. Você tinha que ficar... Pra um lado ou pro outro, né? Espiando daquilo ainda. Empurrava o cara pra trás do pilar. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. E ainda era o top dos toques. Não, e só pra contextualizar aqui e a gente seguir, fechou, né? Enfim, teve toda aquela história. Mas eu ouvi rumores que ia voltar. Vai abrir de novo, é isso? É, vai abrir, vai. Ah, que bom. Então agora eu vou revelar uma coisa pra vocês. Quem sabe eu vá pela primeira vez. Nunca fui. Pô, caralho. Duca fala que é rock'n'roll, mora 10 anos. Cara, eu, 10 anos em São Paulo, estive em quase todos os lugares do Brasil desse rock'n'roll da vida por artistas que eu trabalhei e tal. A minha memória diz que eu nunca fui no hangar, o que eu acho muito difícil, mas assumi aqui perante os amigos e toda a comunidade audiovisueira. Pra galera que é de São Paulo aí, que viveu essa época que eu tô falando de bandinhas, você pagar cota pra abrir show de bandas um pouco maiores do Brasil e tal. O Duca tá falando de hangar, cara, pô, Nutella pra caralho perto do Andergaard. Eu tô falando, meu irmão, de cerveja azul. Eu tô falando de... É, isso aí eu não acompanhei. Tô falando de lugares que se alguém conhecer no chat aqui, mano, comenta. Tipo o Garage lá no Rio de Janeiro, talvez o Cezinha conheça, não sei se o Homero conhece, mas talvez o Cezinha fotografando conheça, tenha passado pelo Garage no Rio de Janeiro, lá no centro da Praça da Bandeira, um clássico. Toquei lá abrindo, acho que pra Pit, cara, numa época que, porra, Priscila era Priscila ainda, pensa. Tem um lugar, tem um lugar no Rio, que não era bem no Rio, era em Belford Roxo, velho, que era uma casa muito zoada, que uma vez eu fui lá, cara, era muito longe, era muito zoado, e acho que talvez era o pior lugar que eu já fui na minha vida. Não, é, acho que é fácil fazer uma lista dos piores lugares, mas enfim, queria aproveitar aqui, cara, o camaradaço, que é o Júlio Meliani, nosso amigo californiano, acabou de lançar 5 pratas, que eu sempre fico naquela dúvida, seriam 5 dólares? Foi, porque tá 29 reais ali, ele entrou e falou, tamo na área, abraço monstro, Cezinha, queridos do AVZ, porque ele falou, cara, eu tô trampando pra cacete agora aqui, e não sei se vou conseguir assistir, mas vou entrar, vou dar uma moral, então, beijão, beijão, Júlio, valeu demais. Ô, Duca, tem uma pitch aqui no nosso chat, cara. Ah, será que é a piteira, Priscila? Cara, eu não sei, mas você chamou ela de Priscila, ela mandou um como é que é Duca, eu tô me sentindo muito chique. Como é que é Duca, é verdade isso aí, garage, garage das antigas, garage, ó. Temos Cezinha, temos Júlio Meliani, orelha aqui também. Garage, quer ver o que mais? Imperator, não, como era o nome do lugar lá no Meira? Era Imperator, eu acho também, não sei, ou na Penha, na Penha tinha um lugar, enfim. Eu sou dessa, numa outra vida, que eu ainda era roqueiro, agora tô aqui só no vinhozinho. A alma continua, mas fazendo um som mais suave. Enfim, estamos aqui para falar de Cezinha. Prazer, Pit, você estar aqui, se você é pit mesmo, e se não é também, é bem-vinda demais. Então, vamos todos, vamos continuar, Cezinha. Eu acho que, Américo, vou tomar liberdade pra abrir aqui rapidamente, pro Cezinha falar um pouquinho. A gente separou aquele keynote que vocês já conhecem, que a gente mostra alguns trabalhos, chama o convidado, incita ele, né, ali, pra falar de perrengues e coisas. Mas, rapidamente, pra quem não te conhece, Cezinha, fala aí um pouquinho daquele, daquela tweetada da sua história aí. Ah, você riu agora. A bio, a bio, a bio, a bio da vida real. Fala um pouquinho pra gente, cara. Bom, meu nome é Cezinha, mais conhecido aí como Cezinha, nas redes aí, né. Comecei com fotografia na Raiarão Hobby, eu sou formado em Rádio e TV, trabalhei um tempo na TV Cultura, fiz um pouco de propaganda política também. Exato. E aí, a coisa foi, eu comecei a encher o saco, encher o saco, e uma hora eu fiquei sem trampo, eu tava já em Curitiba, e lá ninguém queria me aceitar pra trabalhar, porque, pô, como é que o cara vem de São Paulo, vem pra trabalhar em Curitiba, sendo que o certo pra eles era o cara de Curitiba aí, trabalhar em São Paulo. E eu tava fazendo o caminho inverso, e aí a galera não queria dar trampo, não queria dar trampo, daí eu falei, bom, preciso ser o meu chefe. E pra eu ser o meu chefe, eu vou pegar meu hobby, que era fotografia, e falar, vou me vender como fotógrafo. E aí comecei. Tipo, então, eu tirava foto já antes, lá, por volta de 2003, mais ou menos, já tava tirando foto. E a foto tomou conta mesmo, como profissão real, já em 2005, quando eu tava morando em Curitiba. Basicamente, é isso. E daí pra frente, fiz um pouco de tudo, eu acho que a gente vai conversar sobre isso. É, eu acho que é esse lance que a gente vai falar. Mas, enfim, eu acho que até a gente corta, assim, já, porque a gente, no começo, quando a gente começou a fazer as lives, chamava a galera, a gente falava, fala sobre você. E aí ia falando, ia contando as histórias, a gente, assim, me andando quando via o keynote tava ao contrário. Então, assim, não que seja uma regra, assim, a gente tá livre pra fazer o que a gente quiser nessa live, que é uma live do audiovisuando. Mas, assim, eu vou trocar aqui para o nosso visual, que é o momento de muita tensão, Cezinha. Acontece essa troca aqui, eu preparo a vinheta, eu fico o operador de suíte, agora eu tô com canetinha, inclusive parou minha tendinite. Quem tá interessado aí em evoluir e parar com a tendinite, realmente isso aqui ajuda. Então, o momento que eu tenho que apertar um botão, apertar outro, jogar a vinheta, enfim, vamos ver se vai dar certo. Troquei pra cá, Cezinha Keynote, acho que tá ali, deixa eu botar aqui a cena do preview, rapaz, é uma tecnologia que eu vou te contar. Tô vendo, velho. Vamos ver se vai dar certo. Um dia eu quero ver. Fala, fala, fala. Um dia eu quero ver isso aí de perto. Ah, vai ver, vai ver, vai ver. Vamos ver aqui, ó. Mostra a sua base aí. É, tem a base aqui, ó, se eu tiver que trocar aqui, ó. Tá aqui a bazosa, né? Tem o Dexter, tá sempre com a cabecinha dele aí pulando. E aqui tem os botões coloridos, enfim, tem uma porção de coisas. A gente gosta de muitas telas e de ficar aqui só inventando pra cabeça, né? É, a verdade é assim, quando tá funcionando, a gente mexe. Então, assim, vou voltar pra cá, vamos ver, será? Meu Deus, tô com medinho, medinho. Vou trocar. Foi, foi, bota lá. Troquei, atenção. Caralho, de primeira, moleque, de primeira. Boa, boa, moleque. Temos aqui um Keynote, Cezinha, 2003, show do Los Hermanos, estudar fotografia. Vi ali que você, nessa época, fotografou com uma cybershot daquela de pilha que se liga o flash e só dá duas fotos. Era isso mesmo? Exato. Era isso. Era uma P52, eu acho, se eu não me engano. É modelo, não vou lembrar, com certeza. 2003, o Los Hermanos tava lançando o Ventura. Aham. E foi um show de lançamento lá em Caçapava, interior de São Paulo ali. Como eu falei, eu sou, não falei, acho que, mas eu sou de São José dos Campos. Ah, sim. Eu lembro que uma época você ia direto, nunca mais ouviu você falar sobre São José dos Campos, enfim. Ah, eu larguei mão, mas... Maravilhoso. Ah, muito bom, larguei mão, ótimo. Mas eu sou de lá, eu nasci lá, cresci lá, e saí de lá definitivamente em 2005, mas em 2001 e... na época da faculdade também eu não morei lá, mas enfim, foda-se, vamos lá pra esse show aí. Sim, 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 de boa, de boa. Vai falando no Speak Freely. E aí esse show dos caras você fez com a Cybershot, é isso? Fiz com a Cybershot, porque eu gostava de Los Irmãos, eu não tinha câmera e eu gostava de tirar foto, e essa câmera não era nem minha, era emprestada, aí fui, era um lugar que não tinha nem palco, assim, era tipo a banda no mesmo patamar do público, e eu fiquei bem na frente, bem coladão ali. Gargarejo. Fiz as fotos, é, fiz as fotos, e aí quando eu cheguei, voltei, terminou o show, voltei pra casa, olhei e falei, ah, tem umas coisas legais aqui, né? Foi descarregar o Memory Stick Duo na época, parecia um Trident aquela merda. Só pra não perder aqui o timing, eu vou falando umas coisas, eu vou interromper, tipo, aqueles caras de rádio assim, ó, Otávio Souza, querido, mandou aqui, Cezinha de Curitiba, só não nasceu lá, segue aí. Total, belíssimo comentário. Muita gente fala que eu sou de Curitiba, mas, enfim, descarreguei, gostei, na época era o fotolog, tava bombando-se. Porra, fotolog. E o meu fotolog, não sei porquê até hoje, eu nunca entendi isso, mas o meu fotolog era um dos cinco, entre cinco, ficava entre o quinto e o décimo mais visitado do mundo. Animal. Ah, ele não sabe porquê, é porque... Ele não sabe muito bem o que aconteceu, ele não sabe porquê acontecia isso. É porque ele postava nudes de artistas famosas lá, então por isso que isso acontecia. Aí, sei lá, aí eu mandei pro... Eu tinha o contato do Alex, que era o empresário deles, porque eu já tinha... Na época eu trabalhava pra... Trabalhava não, né, entre aspas. Eu fazia matéria pra PunkNet, que era um portal de... Lembro. Caralho, PunkNet. Caralho, tamo aqui tirando... Não, hoje vai ser o baú de memórias aqui. É, a idade é foda, né. É, não tem a vida. Invitável. Eu tinha entrevistado os irmãos pro PunkNet, então eu já tinha o contato com o Alex, eu já tinha o e-mail direto dele. Aí quando eu vi as fotos, eu falei, ah, vou mandar pro Alex, peguei e mandei. No dia seguinte eu acordei, meus comentários lá no Fotolog, tava tudo cheio, já lembra que tinha que... Cabia dez comentários, só se tinha que ficar colando nenhum, lembra? Galera, Fotolog, só rapidinho, Fotolog era um Instagram de muito tempo atrás, de uma forma grosseira era isso. É, era um Instagram horroroso, que você tinha que descarregar a foto e subir e mandar pros amigos pedindo pra galera comentar, que era o like da época, na verdade. Exato, exato. E aí, galera falando assim, nossa, eu vi tuas fotos no site do Los Hermanos. Eu falei, caralho. Aí eu entrei lá no site, tava lá na capa do site, assim, e tava todas as fotos lá. E tudo com os créditos, tudo certinho. Eu falei, puta. Aí a coisa começou a... Aí me deu um sistalo assim, tipo, puta, será que eu sirvo pra fazer isso? Isso, né? Então quando as pessoas falam de... Quando é que foi que deu esse estalo? Foi aí, 2003, que eu vi que as coisas estavam indo até um pouco além do que eu imaginava. Do que você imaginava, né? Tipo, tava chegando em níveis, por exemplo, nessa época do Fotolog, a Veja me ligou pra me entrevistar, Estadão. E aí eu tava meio, tipo, meio que me perdido ainda, mas isso começou a dar vários sinais de que, cara, vai por aqui que vai dar certo, entendeu? Então foi mais ou menos aí. E aí que eu resolvi estudar mesmo fotografia. E eu fui estudar na Escola Pan-Americana de Arte aqui em São Paulo já. São o curso de dois anos, né? Então foi mais ou menos, foi em 2003, 2004, por aí. Ô, Cezinha, e o que eu acho legal pontuar, cara... Américo, só enquanto você fala, chega um pouquinho com a sua lente, porque aqui a galera vê a gente menorzinho. Eu dei uma aproximada aqui, ó. Cezinha tá bem na fotografia, eu também e tal. E aí, se você puder chegar um pouquinho, aí... Manda ver. Eu ia falar, cara, que o que eu acho legal pontuar é que nessa época, né? Como o Tavinho muito bem pontuou aqui, beijão, Tavinho, saudades. É o Fotolog que a gente se conheceu e que criou-se essa comunidade... É verdade. Da galera, dos fotógrafos e tal, que depois evoluiu pro Flickr, mas ele falou, mas a gente gosta mesmo é da podreira. Fazendo uma analogia, fazendo uma analogia, o Fotolog era o hangar, o cerveja azul do rolê da fotografia. Então ele fazia muito sentido ser o lugar onde as bandas postassem as coisas e tal, porque assim, nessa época, galera, a gente tinha que ficar correndo atrás dos veículos que tivessem essas músicas underground, alternativas. Então existia o MySpace, que era tipo um Spotify da época ali, que você entrava pra ver a banda, tinha um playerzinho, streaming e tal. Então era o kit básico de divulgação de banda. O cara tinha que ter um MySpace, muito antes de ter site ou qualquer coisa. O mp3.com, porra. mp3.com, tinha algumas ferramentas ali que a gente criava, e o Fotolog, o Flogão, depois que veio como concorrente, eram lugares onde rolava isso. O Flogão não vai nem ser mencionado. É, mas o que eu queria dizer é que o Cezinha sempre teve essa coisa do pioneirismo, né, cara? Sim. Tanto que o cara, ele é arroba Cezinha do Instagram, tipo, o cara sempre que tem uma rede social que tem a ver com o trampo dele, ele tá ali pesquisando a linguagem, produzindo conteúdo. Sim. E até já vou puxar uma parada aqui, que é isso, assim, ele foi um dos caras que eu acho que ganhou uma puta notoriedade no Instagram, né, já fazendo igual o documentário do Michael Jordan pra quem viu, que eles ficam indo pros anos 90, a volta pros anos 80. Tô fazendo rapidão uma volta e ida, que é o seguinte, ele foi o cara que eu vi que bateu muito nessa tecla, assim, cara, Instagram, se é uma coisa de fotografia instantânea, imóvel, né, mobile e tal, eu vou tirar 99,9% das minhas fotos com o meu telefone. E eu acho que isso dele experimentar essa linguagem e propor até esse desafio criativo fez com que nessa época a Veja falasse com ele, chamasse pra entrevistar, os caras tivessem reconhecido já o Los Hermanos e as bandas começaram a trabalhar com ele, essa pegada dele e que tem até hoje. Então, eu já vi vários sites gringos que deram featuring pra ele como grandes fotógrafos do mundo pra serem seguidos e tal, e por essa pegada dele de pioneirismo e de experimentar novas linguagens, né, cara? É, então, isso é uma coisa que você falou que eu vou ter que concordar porque é verdade, assim, toda vez que eu vejo uma rede criada, uma rede nova, por exemplo, o Twitter eu sou Cezinha também, entendeu? É que assim, eu chegava antes mesmo, por exemplo, o Instagram, ele lançou e eu fiz a minha conta no mesmo dia que ele lançou. Animal. Então, pelo que eu vi num outro seriado ali no Abstract, que tem o designer do Instagram que ele fala, tem uma entrevista do fundador do Instagram que ele fala que no primeiro dia o Instagram teve 25 mil inscritos. Então, eu sou um dos 25 mil, entendeu? Animal. Não, eu lembro até que quando o Instagram deu aquela bambiada e criaram aquele outro Velo, Vavo, não sei lá o nome, eu não... Sei, sei. O meu mais bonitinho, verdinho e tal. Quando eu entrei lá, eu falei, botei o Ducamendes e tal, não é tão difícil, mas enfim, botei o Ducamendes e já tava você lá. Falei, caraca. Mas isso é do caralho, assim, porque você tá pensando sempre na sua marca, porque ainda mais hoje em dia tem isso, né? O nosso nome, o nosso trabalho, ele... A gente aprendeu a ser empreendedor, aprendeu a ser marqueteiro, aprendeu a ser divulgador do próprio trabalho. Então, isso que você faz, acho que é uma coisa que a galera que tá nos assistindo tem que ficar ligada, porque você consegue... Porque assim, não que seria um grande problema numa nova rede ser Cesar.Ovale, mas porra, não ter o Cezinha, faz uma diferença. É uma moral, é uma moral. E outra, e não só pelo nome, né, cara, por essa atiração de onda, mas porque você já tá pesquisando ali. Você, por ter entrado no primeiro dia do Instagram, já entendeu como é que ele funcionava, como é que era ali. Acho que nem tinha comentário na época, era só like, só tinha pra iOS, só tinha pra iPhone. Então, você já começou a ver ali pra onde a parada ia. E eu acho que isso é legal falar pra galera, né, que é sempre importante quando sai uma coisa nova, você ver qual é que é. Eu lembro quando o Vimeo foi lançado, que ele conseguia um codec melhor do que o YouTube pra qualidade e tal. Então, eu acho que é importante a gente dar essa dica pra galera de sempre ficar ligado, cara. Se é o nosso trabalho, se é a nossa parada, a gente tem que pensar que as nossas redes, elas são o nosso cartão de visita. Então, você tem que estar apresentado com conteúdo legal, porque o teu trampo te vende hoje, né. Total. Então, isso sempre foi legal. Mas aí, você foi pra faculdade lá, pro curso, né, de fotografia, e isso você já tava em Sampa, certo? Já, já tava aqui e interior, em São José. Aqui e em São José. Só que daí, foi nessa época, em 2004, que eu fiz a propaganda política, lá em São José. Aí, ganhei uma grana, você tá ligado como que é, trama pra caralho, quatro meses de neto, sem dormir. Recebe meses depois, e olha lá. Exato. Não, e pior que eu recebi certinho. Mais de dinheiro. É, tudo mensalão, né, velho, tudo aquilo. E aí, eu peguei essa grana e fui pra Curitiba. Tipo, com a mão na frente e atrás, fui pra lá, não conhecia praticamente ninguém, posso dizer assim. E fui lá, aluguei um apartamento e falei, ah, vou tentar a vida aqui. Mas você foi porque você curtiu o lifestyle da galera de lá, achava o lugar, tipo... Eu fui visitar, quando eu tinha uns 13 anos, 93, eu fui visitar. Fui, achei muito louco aquela cidade. Tipo, falei, caralho, isso aqui é moderno demais, né? E... É, engraçado, né? Porque toda vez que a gente vai, assim, quando a gente vai a primeira vez em Curitiba, eu, por exemplo, adoro o frio e tal, e aí você ama, você fala, nossa, é os gringos, a cidade, né, o primeiro mundo do Brasil. Mas é engraçado, todo mundo mora lá, reclama, outro reclama de Curitiba, mas, enfim, não é nem a... É, então... É porque Curitiba tem essa coisa, né? Além de ser o lugar mais frio, não vou dizer que não, mas em Curitiba realmente é o lugar mais frio do país, enfim. Mas fala aí. O que é aqui, você não viu em Curitiba, né? Mas, assim, é... Mas lá, eu acho, assim, quando eu fui, até quando eu fui em 2005, eu morei três anos lá, 2005, 2006 e 2007. Aham. É... Era uma cidade e hoje em dia é completamente outra. Total, total. Hoje já caiu bastante, eu tenho... Eu tenho um puta amor por lá, assim, eu gosto muito da cidade. E, das vezes que eu volto lá agora, eu sinto aquela diferença e falo, puta, velho, eu acho que o brasileiro tá se perdendo o real, sabe? Mas... Seria o modelo, né, Tavinho? Até falou aqui, cidade modelo. Era uma coisa que a gente tinha. Era uma impressão que a gente tinha, né? A gente tinha essa sensação de chegar lá e falar, caraca, aqui a rua é limpa, a calçada, e aí tudo, e a galera... E aí, de repente, deu uma dificuldade. A galera freia pro pedestre atravessar, essas coisas... Enfim, eu... Ainda é melhor. Entendeu? Assim, sim. Se você for lá, vê, ainda tem uma estrutura um pouco melhor, mas, assim, já não é mais o que era antes. Sim, sim. Bom, eu queria falar só duas coisas rapidinho pra gente já tocar pro próximo slide. É o seguinte, tem uma galera que comentou comigo aqui, principalmente o Evandro, o YouTube ultimamente, por incrível que pareça, tá regulando a internet. Então, pode ser que aí na sua casa, dê uma travada, recarregue, então assim, aqui nosso sinal tá sendo enviado 100%, e a gente acompanha aqui quando o YouTube realmente dá uma travada e volta. Isso é uma coisa. Então, fica na boa, dá um refresh, Command-R, Control-R, enfim, aperta ali na setinha que vai voltar e tá tudo bem, a gente tá aqui. Até porque, Duquinha, estamos contrariando as estatísticas de querer brigar com lives de artistas do sertanejo que a sexta-feira invadem a nossa semana. Exatamente, vocês vão entrar na hora do sertanejo. Eu falei, acredito que o público seja outro. Mas, além disso, é outra coisa. Espero que sim, né? Espero que sim. Tô vendo muita pergunta legal. O Evandro tá selecionando, eu já tô separando, então a gente, uma coisa ou outra a gente puxa aqui agora, mas mandem perguntas que no final, Cezinha vai ser sabatinado. Então, seguindo, cara, é até legal essa coisa que você falou, Cezinha, do momento de fotografar com o que tem, vai, aprende e tal, se muda, faz tudo e tal. E aí chega aquele momento, cara, que assim, qual é a hora? Como é que eu faço pra ser notado? Porque acho que é uma coisa que rola muito com a gente, assim, vou falar da nossa área, mas assim, a gente fotografa, filma e de repente você se sente num lugar, se encontra num lugar que fala assim, cara, já fiz um monte de coisa, já tá rolando um monte de coisa, mas ninguém me chama pra trampo. Eu não sei porque minha foto que meu amigo falou que é legal pra caramba e ninguém me contrata. Cara, eu trouxe essa frase aqui, que não é sua, eu trouxe do seu PDF, roubei do seu PDF pra cá, com sua autorização, mas acho que você não colocou ela aqui à toa. Então, o que você tem a dizer sobre esse ponto de virada? Como é que você acha que as coisas, embora não tenham regras, como é que elas acontecem, cara? Como é que rola? Cara, eu acho assim, todo mundo espera que alguém te puxe, né? Alguém que vem uma mão e te puxe pra algum lugar, e não é isso que vai acontecer. Se você não for atrás, se você não correr, se você não fizer por merecer, se você não mostrar teu trabalho, que é o básico do básico, mas que muita gente não faz, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Ainda mais hoje em dia, que é tipo milhões de pessoas. Tudo muito rápido, né? Milhões de conteúdo, tudo muito rápido, muita gente, então tem muito mais acesso, a galera tem muito mais acesso ao cara que faz o trampo lá na Bahia, que faz o trampo no Manaus, que faz o trampo lá em Porto Alegre, entendeu? Tipo, a gente aqui tem acesso ao Brasil inteiro, praticamente, que está ao mundo, né? Então, assim, você precisa mostrar. O que eu vejo muita gente falando assim, ah, eu quero ser fotógrafo, não sei o que, não sei o que lado, eu vou entrar no perfil dele no Instagram, é um perfil bloqueado, privado, já começou errado, entendeu? É, o cara está numa rede social. Exatamente, e se fecha inteiro, sabe? Aí ninguém vai ver, mano. Não, mas aí alguém pede pra ver, ninguém vai, a galera não tem, não quer ver nenhum stories que foi passando ao dedo, assim, pulando, você acha que ele vai clicar lá pra querer te seguir? O cara acha que vai ter a curiosidade de ver uma parada que nem chamou a atenção dele no primeiro momento, né? Exato, ele nem viu nada, porque não dá pra você ter nenhuma prévia, né? É travado total, você não tem prévia, você não sabe nada. Então, tipo assim, as pessoas hoje em dia ficam esperando aquele momento, esperando a ajuda divina, esperando alguma coisa que não vai chegar, desculpa, mas não vai chegar. É, eu não sei quem é dono da frase, mas é aquela coisa, né? Eu quero estar pronto pra quando a sorte bater na minha porta, ou então quero ir até o lugar que a sorte está, tem alguma coisa desse tipo, porque eu sou um cara, por exemplo, falando por mim, que sou muito inquieto, então eu tô o tempo inteiro fazendo coisa, falando com um amigo e tal, e de repente rola um negócio, aí o cara fala, porra, a Duca teve uma puta sorte. Sim, tem sorte no jogo, mas é o que você falou, eu acho que com perfil privado é difícil ter sorte, né? Exato, exato. E outra, se você não se mostra, se você não tem network, se você não, você tá lá no teu limbo ali, velho, ninguém vai conseguir te estender a mão, ninguém, entendeu? Ô Cezinha, eu até estenderia isso, cara, até aproveitando a moral que a gente teve aqui, que a Pitty entrou e comentou, o Tavinho tá aí também, que isso não é só pra você que tá começando, pra uma banda, pra uma produtora, pra você como frila, como fotógrafo, editor, mas cara, você tem que ter essa consciência todo santo dia da sua vida, porque como a gente falou, pô, o Cezinha foi lá e desbravou o Instagram, numa época que só tinha uma comunidade super fechada, só tinha pra iOS, então a galera do Android nem tinha acesso, a galera não conseguia nem ver, e ele tava ali, tava fazendo, com certeza ele é um cara que já tá ligado em TikTok, em outras coisas, em outras redes, em como fazer a parada, nesses sites que, né, que distribuem conteúdos e fotos dele, ele precisa saber o que tá acontecendo, então eu tô fazendo esse paralelo, porque o Tavinho tá fazendo um conteúdo super especial com a Pitty, que eles pensaram nesse período. Que não é de hoje, né, porque a galera fala, porra lá, Tavinho, ele fotografando ali umas bandas agora, do nada, tá fazendo, bicho, esse moleque tá há tempos que eu conheço, além de admirar pra cacete, não precisa nem aqui gastar meu português, mas é um cara que, porra, tá trabalhando pra cacete com ela já há muito tempo, e como você disse, né, tá onde tá, e é tanto que a confiança da artista e tal, então, cara... E é isso, né, Educa, é ficar, é o artista que já tá consolidado, pensa assim, porra, vai ter a quarentena, o que eu vou fazer, como que a gente vai fazer, e, então assim, cara, eu acho que é muito importante você ter isso, seja como artista, ou seja como se você se enxerga como artista, é isso, mas se você se enxerga como um simples prestador, de serviço, que é também o nosso trabalho, muitas vezes a gente vai ali prestar um serviço, tem que abaixar nossa bolinha, nosso ego, saber que a gente vai lá ser contratado pra fazer uma parada, e pensar, porra, como que eu posso usar isso a meu favor, como que eu posso divulgar essa parada, e como que eu posso me reinventar, a gente tá passando por um momento total de reinvenção, essa live foi uma parada que, pô, a gente tem um puto orgulho hoje de conseguir levar esse conteúdo pra vocês sem delay, com qualidade legal, porque a gente tá pesquisando isso, cara, já faz uns 40 dias de como conseguir teus convidados e tal, e hoje foi um dia especial, porque foi o dia que a gente conseguiu fazer funcionar mais rápido, e isso só foi possível porque a gente tá fazendo essa porra 40 dias, saca, e agora que a gente chegou nesse lugar, a gente tá, porra, o que a gente vai fazer, vamos comprar outro equipamento, vamos colocar outro recurso, vamos mudar o software, então, eu acho que é muito importante vocês terem isso, vocês terem isso, né, assim, na consciência, de sempre pensar em como ser notado, não importa se você já é um cara muito foda, porque todos os artistas e as pessoas que a gente admira que são muito fodas, né, do Cezinha ao Bonovox, assim, né, são caras, não, mas é isso, cara, são caras que tão se reinventando ali, fazendo as paradas e tal. Sim, 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 não, total, é, bom, vou seguir aqui, vou seguir aqui porque o cara tem muita história, é 2005, a última cartada do Hobby pra Profissão, acho que você pode falar um pouquinho também disso aí, né, que é aquele momento que, cara, às vezes o cara é médico, mas gosta de fotografar e tá fotografando, aí o amigo fala, cara, suas fotos são legais, aí alguém pede, pergunta, quanto custa pra fazer uma sessão e quando você vê, você largou a medicina ou o seu trabalho, que era o trabalho regular, pra se dedicar ao que você mais curtia, porque é mais ou menos sempre assim, fala aí, Cezinha. É, isso aí foi aquela parte que eu fui pra Curitiba e aí, como eu falei pra vocês, eu sou formado em Rádio e TV, então eu distribuí currículos nas produtoras, nas TVs, não sei o quê, me entrevistavam, olhavam pra mim e falavam, ah, não sei o quê, não sei o quê, não pode ser, não pode ser, e aí aquilo começou a, então eu fiquei lá um mês, dois meses, três meses sem trampo, eu falei, fudeu, eu não quero voltar pra São Paulo, entendeu? E aí foi quando eu, eu falei, vou ter que pegar meu hobby e falar, bô, vai virar minha profissão, e aí foi como eu comecei a me vender como fotógrafo. E aí comecei a pegar um casamento, dois... É isso que eu já vou emendar aqui quando você fala exatamente isso, 2005 e 2007, casamento, agência de modelo, agência de publicidade, evento social, batizado, revista, shows, ou seja, você passou por todas as áreas, né? Sim, sim. Eu sabia que casamento não era uma coisa que eu gostava, eu fiz, fazia realmente por causa da grana e por causa de experiência. Sim. Ponto. Aí fui, arrumei um trampo numa agência de modelo, fazia por volta de sete a dez books por dia, tipo, era paulada. Loucura, né? Fiquei uns oito meses e saí fora, mas não vou entrar em detalhes por quê, porque senão eu vou ficar falando um dia. Tudo bem. Paralelo a isso, eu fazia frila pra agência de publicidade, tipo, eles mandavam pra mim, ó, a gente precisa de uma foto assim, assim, assado. Eu tinha que fazer a foto pra eles. E paralelo também fazia os eventos sociais. Aí, depois que eu saí da agência de modelo aí, comecei a pegar de tudo de novo. Então, peguei batizado. Aí tinha uma revista, esse caso é legal contar, que é o negócio do ser notado ali, acho que faz um pouco de sentido. Tinha uma revista lá, que é uma revista Top View, que chama. Ela é uma revista de high society lá, sabe? E ela é uma revista que só sai lá, ela é mensal e cada mês tem um tema. E, por exemplo, pra anunciar nela, é mais caro que anunciar numa revista Cláudia, que é Circulação Nacional. Caralho, eu já saí na Cláudia. E aí... Mas enfim, segue. Aí eu olhava essa revista e falava, mano, tem umas fotos que eu achava. Eu achava ruim as fotos. Falava, puta, é ruim essas fotos aqui. Aí eu falei, quer saber? Tava num período meio sem trampo, sem nada. Peguei o endereço da onde era a revista. Peguei o nome da diretora de arte. Eu não tinha portfólio na época, então eu peguei, eu não tinha grana pra imprimir as fotos boas mesmo. Aí eu peguei e imprimi tudo pequenininho, assim. Que animal. Incadernei, fiz de bolso. Fiz um portfólio. Fez quase aqueles adesivinhos que vinham da Mu, que bombou quando era o Flickr. Que era, você escolhia suas fotos e imprimia uns cartões em sticker. Exato. Quase isso aí. Era exatamente isso. Era exatamente isso. Desse tamanho, encadernei, bati lá. A mulher falou assim, mas você marcou hora com ela? Eu falei, não. Ela tava no meu raneando. Eu falei, eu espero. E fiquei lá. Aí de repente a mulher desce lá, a escada olhou pra mim e falou, oi. Tipo, eu. Eu tinha, sei lá, 25, 26 anos. Eu tô com 40 agora. Eu com 25, eu tinha a cara de 12. A pessoa olhou pra mim assim, ela falou, pois não. Eu falei, então, eu queria te mostrar meu trabalho. Ela, tá bom, vem aqui. Eu subi na mesa dela, ela ficou olhando pra cara, tipo assim. Eu sabia que ela tava me julgando. Ela falando, tipo, ah. Esse moleque tá fazendo aqui. Aí tirei o portfólio do bolso desse tamanho. Ela já olhou meio torto assim, olhou, olhou, olhou. Mas eu achei interessante. Ela falou, nossa, isso aqui é diferente. Nunca vi assim. Você fez tipo um composite de fotógrafo. Que ninguém... Eu inventei, tipo, era o que o dinheiro, era o que a grana que eu tinha bastava. Porque eu imprimi todas as fotos em uma folha só e recortei. E mandei encadernar. Gênio. Aí, e aí ela falou assim, ah, tá, toma aqui. Ela viu. Ela tava me devolvendo o portfólio. Eu falei assim, tipo, daí eu, não, pode ficar, pode ficar. Você já pensando, caraca, né? Reunião de daqui a três horas eu vou ter que imprimir outro. Já cortei essa porra toda mesmo. Porque eu nunca mais vou ter aquilo. Então não terei pra mostrar. Aí, ela, tá bom. Ela explicou um pouco da revista. Ela, você sabe o que é temática? Eu falei, sei, eu nem sabia. Aí eu falei, sei, sei. Daí ela, você que é isso aqui lá. Ela falou, ah, já entendi tuas fotos. E aí quando eu tiver uma pauta que for a tua... O teu estilo, eu te chamo. Daí eu já notei que aquela... Era aquela... Era aquela tchau, né? Até nunca mais. Daí eu falei, não, não posso sair daqui como uma banana. Eu cheguei pra ela e falei assim, você tem uma revista em aberto? Alguma pauta em aberto? Ela, tenho. Daí eu falei, então faz o seguinte. Me dá essa pauta, eu fotografo pra você. Se você gostar, você me paga. Se você não gostar, tá tudo bem. Boa. Ela olhou pra mim assim. Boa. Falou, tá bom. Ela falou, tá bom. Daí ela passou tudo o que eu tinha que fazer. Mostrou o layout. Ó, essa aqui é duas páginas. Essa aqui é só a página inteira. Essa aqui é a minha página. Mostrou as profissões que eu tinha que fotografar lá. O contato das pessoas. E eu fui. No mesmo dia fui, fotografei tudo. Mandei pra ela. No outro dia, 10 da manhã, meu telefone em casa, tocando, tocando, tocando. Naquela época que eu trocava a noite pro dia, né? Então eu ia dormir 5 da manhã. Então 10 horas da manhã, meu telefone tocando, era terrível, né? Atendi. Eu ainda não consegui sair dessa fase. Ainda não consegui. Eu atendi. Era ela assim. Puta que pariu. Essas fotos são animais, não sei o que lá. E aí já falou, vem aqui na editora. Aí já me deu mais 3 pautas pra eu fazer. Que animal. E aí, tipo, era uma revista que essa pauta era 8 fotos. Ela comprou 12. E aí ela começou a comprar mais, mais. E daí quando eu vi, eu tava fotografando a capa. Tava fotografando isso. Não, e isso é muito sobre a iniciativa, né, cara? O teu talento é óbvio. Você, além de nascer com ele, você aperfeiçoa. Porque tem isso também, a galera fala, ah, porque fulano tem talento. Cara, sim, às vezes a gente tem um olhar, né? Tem o presente de Deus ali. Mas, cara, nada como transpirar agora. Digo, em cima, né? A prática e tal pra melhorar. Você é um cara que, por exemplo, eu admiro muito quando você fotografa um lugar que eu já, de repente, fotografei. E falo, cara, como é que ele enxergou isso nesse lugar que eu passo todo dia e não vejo? É lógico, tem o seu talento e tem o seu exercício diário de desconstruir o olhar e fazer um monte de coisa e tal. Mas eu acho que isso tudo que você tá falando é sobre o movimento, né, cara? A iniciativa, o fato de você ter ido lá, falar, cara, o que eu tenho é dinheiro pra imprimir uma folha com todas as minhas fotos. E eu não vou perder nada pra fazer isso. Então, acho que isso é muito do caralho pra galera que tá assistindo a gente. Porque muitas vezes fala, pô, eu não sei. Até pra concluir esse tópico aqui que é, ah, eu não sei como fazer, eu faço um portfólio, não faço. Cara, faça o que você acha que você tem que fazer. Faça da melhor forma que você consiga fazer. Porque o destino, né, Deus dará. Não tem como saber. Você não sabia. Você não tinha alguém que te indicou pra falar, não, vai lá que ela vai comprar suas fotos. Não tinha nada, né? E acredito que não venha ao caso, mas você pode ter tentado isso também de algumas outras formas. E não deu em nada também, é lógico. Então, acho que isso é do caralho, cara. Fico muito feliz de ver que essas coisas são reais quando a gente fala. Eu acho que é legal falar também, por exemplo, eu pensei comigo, se eu ligasse ou se eu mandasse um e-mail, é muito mais fácil ser ignorado. Ser embarreirado, lógico. Então, eu falei, eu preciso ir lá, preciso me mostrar e preciso quebrar esse, causar esse desconforto. Sim, sim, sim. E hoje em dia, eu acho isso muito legal, porque as pessoas ficam mandando DM no Instagram ou mandam e-mail. Não, velho. Tenta chegar até a pessoa e fala, velho. Vai além. É. Porque hoje falta muito esse contato das pessoas, sabe? Falta esse incentivo. As pessoas acham que com um e-mail, com uma DM, vai resolver tudo, sabe? Não é, não é. DM eu recebo, sei lá, quantas por dia, eu leio, quase a maioria. Claro, mas não dá pra ver tudo, pra reparar. É, é. É. Não dá, velho. Infelizmente, não dá. Então, agora, se você chegar em algum lugar que eu tô e mostrar uma parada, é óbvio que eu vou conseguir ver melhor. Vou te... Tenta ser diferente, né? Tenta ser diferente. Exatamente. Tenta ser diferente. Tenta sair do mecanismo que tá todo mundo fazendo e volta, dá três passos pra trás. Como que a galera fazia antes? E faz, entendeu? Porque a vida é cíclica e tudo é cíclico. Total, total. Tipo, enquanto agora é tudo automático, então tenta sair do automático, sabe? Sai. Vai você pessoalmente, faz uma coisa manual. Em vez de entregar as fotos, mostrar num iPad, imprime as fotos, faz uma parada, sabe? Tipo, sai do que tá todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo isso aqui? Faz isso aqui, cara. É isso. Não, do caralho, do caralho. Belíssima dica. Américo, você ia falar uma coisa enquanto eu tô preparando o próximo slide aqui? Sim. Hoje, como um grande influencer, um cara que recebe muitos contatos de fãs, de marcas, de patrocínios, de ações publicitárias e tal, se alguém manda uma caixa pra casa dele personalizada e de uma agência que ele nem tem contato, ele vai falar, pô, minimamente os caras fizeram uma lição de casa de descobrir meu endereço com algum PR com alguém e me mandaram essa parada. Pode ser que ele não poste, mas a chance de que ele faça isso é muito maior. E a gente como profissional tem que pensar isso. Eu lembro, cara, quando eu comecei minha carreira de ator, que é muito comum a gente andar com o nosso videobook, que na época era uma fita VHS que era cara pra caralho pra quem é ator fudido e tinha que fazer cópia. E a gente ficava muito nessa coisa, tipo, cara, tô com cinco fitas, gastei, sei lá, duzentos reais nessa porra. Aí eu vou chegar num produtor de elenco e vou entregar que nem todo mundo entrega. Puta, velho, que merda. Isso o cara nunca der play e eu perdi a fita, que é igual aconteceu com ele. Sim, sim, sim. Não, era que nem entregar CD também, quando tinha banda, pitch, chegava lá naquele CD e falava assim, ó, toma aqui um CD. Porra, aí depois, né, quando eu consegui chegar em algum lugar longe da pitch, mas quando eu passei a receber CD, cara, às vezes você tá num camarim e tal, você pega um CD ali, você tá conversando com a galera, tomando uma cerveja, você deixa o CD no canto. Aquele momento não é o melhor momento pra você dar um CD. Ô, Duca, agora tá falando que eu tô sem áudio. Já corrigi, já corrigi. Evandro me ajudou. São muitos botões. Eu troquei, apertei, troquei. Enfim, você tava sem áudio por alguns minutos, mas enfim, tá tudo certo. Segue, segue, segue. É, o que eu tava falando é que, cara, se hoje você tem mais ferramentas pra conseguir divulgar o seu trabalho, né, fazendo a analogia com o Cezinha, de que ele teve que imprimir, ele teve que fazer um Instagram manual e levar pra mulher e foi lá, deu a cara tapa, venceu a timidez e tal, pra chegar lá. E a pessoa também fica numa situação de te receber porque ela fala, pô, você é mal educado de não receber o cara, veio até aqui. Se naquela época ele fez isso e é diferente, hoje, se você tem mais ferramenta pra divulgar o trabalho como Instagram, você também tem que saber se tem muito mais concorrência. Sim. Porque as pessoas mandam isso por direct e tal. Ele, como influenciador, recebe de marcas, kits, ações publicitárias, produtos pra divulgar ou mesmo consultas de quanto custa uma parada, uma palestra, uma foto, uma viagem, enfim. Então, se alguém descobre o endereço dele e manda pra ele uma caixa personalizada de uma agência ou um PR que ele nunca teve contato, ele vai falar, pô, os caras fizeram a lição de casa, pelo menos foram atrás de saber, mandaram as paradas pra mim e tudo mais. E na minha época de ator, quando eu tava começando, era muito comum a gente andar com um videobook, que era uma fita VHS bem bosta, que era cara pra caramba, porque a gente tinha que comprar, tinha que gravar, tinha que ter dois VHS, era edição linear, então a gente tinha que dar play num comercial, gravar, gravar, era uma bosta, e a gente ficava com medo de deixar essas fitas igual ele fez e perder a parada. E aí eu conheci um diretor que contou uma história, que ficou na minha cabeça, de você se vender de uma forma criativa, se você tá no mercado criativo, você tem que se vender de uma forma criativa. E esse cara passou por isso, ele não era ator, mas ele vendia promos, então ele também tinha os comerciazinhos dele que ele ficava ali. E aí, Cezinha, ele foi uma vez fazer uma entrevista numa emissora e também entre eles rolava essa parada, que o cara lá, o manager, recebia a fita e nunca dava a play. E aí ele pegou a fita dele e colocou um pacote de pipoca de micro-ondas dentro e selou a fita e entregou pro cara. Maravilhoso. E aí dentro da, o pacote de pipoca era muito mais barato do que uma fita VHS, era tipo 1,99 e a fita era, sei lá, 25 reais, e ele colocou uma mensagem, se você realmente quiser ver meu material, me liga, a gente estoura essa pipoca e assiste junto ao seu escritório. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, mano, ele foi contratado por causa disso, porque o cara um dia abriu e ele viu que fazia um barulho diferente daquela porra daquela fita e falou, será que é um um formato menor, é um high age? Que porra é? Aí o cara abriu e tava lá, cara, como eu sei que vocês não abrem essas fitas, se você quiser ver meu portifa, me chama que eu leve, eu só tenho uma e a gente estoura essa pipoca e vai essa parada junto. Então acho que é isso, cara. A gente tem que ter essas sacadas de conseguir vender o nosso... Deixa eu só dar uma adendo. Na época que eu trabalhava na cultura, eu trabalhei um tempo fazendo o Zoom, que era um programa de curta-metragem. Lembro. E na época, isso era do 99, 2000, mais ou menos, quem mandava fita sempre, mandava curta sempre, era o Rafinha Bastos. Lembra o Rafinha? Lembro. Ele tinha a página do Rafinha, não era? É. Só que nessa época ele nem era conhecido nem nada, só que, mano, os vídeos dele eram muito ruins. E a gente nunca selecionava para ir para o programa. Ele ligava todo santo dia. Todo santo dia ele ligava, falava, quando é que vocês vão botar a minha fita aí? Aí um dia, eu e a Carol, que a gente fazia o programa, a Carol falou, vamos botar um dele logo, para ele parar de deixar o sapo? Eu resolvi logo isso aqui. Aí a gente colocou. E aí ele ligou. Quando que eu vou me pagar? Ah, mano, sério, mano? Aí mudou a ligação e falava, o dinheiro, quando que vai vir? E vai ter reprise? Se tiver reprise, ele tem que pagar. Que maravilha. Aí, sei lá, corta, eu fiquei uns anos sem ouvir falar dele, corta e ele estava não sei o que ser, sabe? Falei, caralho, mas é isso. Com certeza. E ele ficou ali, ó, batendo na porta de todo mundo, entendeu? Mano, ele foi um cara que teve a página do Rafinha, perguntaram aqui se é o Rafinha humorista e tal, é o Rafinha humorista. Ele teve uma coisa chamada Página do Rafinha, que era esses vídeos paródia zoado que ele imitava o latino, não sei o quê. E ele fez um período ali, depois, provavelmente desse período da cultura. Até ele chegar no CQC, que ele foi nas Lucianas Gimenez contar piada, fazer stand-up. Ele foi em todos os programas de televisão, Ratinho, não sei o quê. Então, assim, ele é um cara que, mano, ligava mesmo, enchia o saco, descobria alguém, pegava um contato de alguém. Então, isso, assim, é importante, né, cara? Assim, você fazendo isso com noção, obviamente, é importante você fazer. Mas vamos seguir o keynote aí? É, então, deixa eu só fazer uma coisa rápida, bem, muito rápida, pra ver se é daquelas que eu consigo fazer ao vivo, que eu gosto do desafio, né? O Evandro falou na base que você tá um pouquinho escuro. Eu vou tentar clarear... Não, não, deixa que eu mudo aqui. Você muda aí? Eu mudo aí. Enquanto eu mudo, cara, vamos agradecer o Dudu Rocha. Não, não, exatamente. Exatamente, exatamente. Bota o superchat na tela. Eu não consigo botar o superchat na tela nesse segundo, mas ele falou um abração aí pra todos. Vinte prata, grande Cezinha, curto muito o seu trabalho, gente boníssima, saudade das nossas noites de Valência, riu, erzer, erzer, não sei como rir assim, porque eu rio assim também. Pergunta pra todos, o que vocês acham? Enfim, vou segurar essa pergunta pra ele pro final, mas, cara, valeu demais, Dudu, você é um cara que tem que vir aqui também, enfim. É que ele tá no comentário, mas ele tem que contar a história dele sendo barrado no aeroporto. Olha aí, essa história já a gente não sabíamos, não sabíamos, fica aí a dica. Ele falou que a culpa foi minha ainda. Sério? Bom, eu vou trocar aqui pra uma tela que é o seguinte, Cezinha, então tá, 2005, 2007, primeira capa de disco, show underground, fazia fotos em ganhar, dinheiro, primeira capa de revista, vou aqui pra aquele momento de trocar a vinheta, vamos ver, será que eu consigo? Consegui. Não, não consegui, agora consegui. Enfim, primeira capa de revista, e aí é o que você tava falando e tal, que acho que veio dessa coisa toda do projeto que você tinha feito, e aí a gente tem essa capa aqui da Hemoponto, cara, do maravilhoso, fofo, rock, punk, sujo, limpo, muso, tríceps. Todos os tríceps, eu odeio a Premiere, mas ainda tá lá, não deve estar aqui nessa live agora, mas depois eu vou mandar esse pedaço só pra ele ver, porque ele tem que vir aqui, Daniel Ferro, o maior, um dos maiores homens do audiovisual. Então, era ele na batera ali, né, cara? Era ele que me chamou, Daniel Juca, o baixista ali. Sim, fala aí, fala aí, que eu vi aqui, Canon Rebel, 300D, lente do kit, isso aqui diz muito sobre um profissional, lente do kit, que eu já vi você dizendo que em algum momento da vida serve pra peso de papel, porém, serviu pra você começar seu trabalho, então falha aí. Claro, tipo, hoje, é, aí que vale o lance, né, na época é o que eu tinha, e depois você vê que aquela porra não vale nada, né, porém, você precisa usar ela, você precisa passar por ela, pra você ver que aquilo não vale nada, né, mas isso não tira o mérito que você consiga fazer coisas com ela. Claro, claro. É esse tipo de pensamento que é difícil as pessoas entenderem. Quando eu falo que é uma lente pra peso de papel, não significa que você não precisa usar ela, ou que você não pode usar ela, ou que não é isso. É que pra mim, hoje em dia, ela é peso de papel, mas eu já fiz muita coisa com ela. Claro. Mas enfim, resumindo essa história aí, eu tava em Curitiba e já fazia o rolê underground assim, e eu não me lembro bem, acho que era por causa que tinha uma outra banda em Curitiba, o Square, que eu fazia, e já tinha tocado junto com o Emoponto, não sei o quê, eles estavam lançando, ia lançar esse segundo disco deles, eles já estavam numa grande gravadora, já estavam, acho que na, não sei se é EMI, e aí ele me ligou, me mandou um e-mail, na real, foi o Juca, que é o baixista, que agora mora nos Estados Unidos, e o Daniel falou, ó, a gente quer você fazer a foto da capa, não sei o quê, não sei o quê lá, eu falei, beleza, aí vale citar, que olha que bizarro, 2005, eu tinha 25 anos, foi a primeira vez que eu voei de avião na minha vida, que eu saí de Curitiba e fui pro Rio de Janeiro, foi a primeira vez. E aí eu falei, mas tem luz aí, porque eu não tenho luz, né, não tenho flash, não tem nada, eu falei, não, tem luz aqui sim. Aí eu cheguei no estúdio nessa época e não tinha porra nenhuma de luz, não. Eu tinha uma Rebel bosta, que é essa aí, que o ISO dela chegava até 1.600 praticamente, mas eu não tinha que usar. E já podre, né, já totalmente podre, né. É, eu tava pra usar ela em 800 no máximo, ela era 6 megapixels, a lente do kit que é 3556, ou seja, escura, e aí eu falei, mano, e agora? A gente começou a caçar abajur no estúdio, assim, começamos a acender abajur. Qualquer luz, vela, isqueiro. Isso aí é tudo iluminado por abajur, tá, essa foto aí. É tudo iluminado por abajur. Iso no talo, no talo. E rola uma, e eles estavam tocando, sabe o que aí, nesse momento? Eles estavam tocando linoleon. Nossa, no FX. Puta. Animal, animal. Eu subi numa escada e tirei a foto de cima, assim, subi numa escada bem zoada e fiz essa foto aí. E eu nem tenho mais essa foto original, ele até pediu pra mim esses dias, mas eu não tenho, porque a gente gravava na época em DVD, CDR, lembra? Aquelas merda. Nossa, lembro, lembro, lembro. Não, e cara, o grande lance dessa foto, porque é só um parêntese, não posso deixar de falar isso, é legal você dar som a essa foto, porque, assim, ela já tinha na minha cabeça, né? Ela tem um timing, ela tem um momento, ela tem um punch ali acontecendo, e você me disse agora qual é o som dessa foto. Então, e eu fã pra caralho também, adoro no FX e tal, e puta, cara, que foto, muito legal, muito legal, por isso que eu separei ela aqui, cara, muito legal. É isso, e aí, assim, esse foi a primeira capa de disco que eu fiz, e, sei lá, meses depois, eu fui numa FENAC e tava lá como o mais vendido, sabe? Então você olhava uma foto sua ali exposta, como naquela prateleira dos mais vendidos. E quando você fez, você não fazia ideia, né? Ou então achava que pra ter uma foto de um CD mais vendido, você teria que ter um determinado equipamento, ou uma estrutura. Exato, e é tipo, o encarte inteiro, ó, todas as fotos são minhas, e, cara, foi, tipo, eu tinha o que? Essa 300D, essa lente do kit, eu tinha uma 50 1.4 que todo mundo tem, era isso que eu tinha, velho, era só isso, meu equipamento era isso. Animal, eu gosto muito. E aí, depois dela, vem essa outra aqui também, clássica do NX0, né, cara? É, essa aí eu tenho uma história boa pra contar. Manda, manda, já separei aqui por conta disso, só pra galera saber, ele mandou um PDF, mandou material, a gente fez uma curadoria aqui, e aí teve alguns pontos aqui que eu tive que selecionar, e esse momento eu acho muito legal. Fala aí, Cezinho. Essa foi muito legal, porque assim, eu já, eu tava em Curitiba, e já tava conversando com o Gê, que é o Guitarra, né? Sim. A gente já, a gente já se conhecia do underground, etc e tal, então a gente já se falava, já tinha contatos, etc, toda vez que o NX0 tocava em Curitiba, eu fazia as fotos, né? Então a gente já tinha esse relacionamento. E aí, pra lançar, eles tinham acabado de estourar com o primeiro disco, e tava aí nesse, aquele lance de gravar o segundo, fazer o segundo disco, então até aquela pressão, né, que você tá ligado que o primeiro disco é, quando estoura, o problema é fazer o outro bom, né? O problema é o segundo, né? Então eles estavam nesse negócio, aí um dia eu ia fazer um trampo pra Coca-Cola em Curitiba, a Fanta, não lembro agora o que que era que eu ia fazer, e ele me ligou, e eles iam tocar em Curitiba nesse dia, mas eu não ia poder, porque eu ia pra esse evento, eu ia fotografar um evento pra Coca, e aí ele me ligou e falou assim, Cezinho, você tá em Curitiba? Eu falei, tô. Ele, então, vamos fazer a foto da capa do disco novo? Eu falei, o quê? Eu falei, ele falou, é, o disco tá gravado, e a gente não tem uma foto da capa, vamos fazer? Eu falei, agora? É, tipo, hoje? Aí ele falou, inclusive é o nome do álbum, é esse aí, agora mesmo. Exato. Tem derrubo que a gente não sabe porquê que chama agora, nem ele sabe também, ninguém sabe, mas pode ser por isso, porque eu falei, agora? Ele falou, é. Daí eu falei, mas eu tenho trampo, eu tenho trampo até a tarde, né? Eu falei, não, vamos fazer aqui, não sei o quê, daí eu falei, tá, mas vocês querem fazer o quê? Ele falou, não, vamos fazer na rua. Eu falei, mas na rua não dá, vocês saíram na rua, vai bombar de gente. Olha a inocência deles. Não, aqui ninguém conhece a gente. Eu falei, você tá maluco, velho? Né? Ele, não, não, chega aí, a gente tá aqui no Bourbon aqui. Ah, eu fui pra lá, eu e o Venâncio, que é o meu amigo. Nossa, Venâncio é fotologue, Venâncio é fotologue. É, exato. Nós dois, a gente foi pra lá, eu falei, ô, o cara ligou, quer fazer a foto da capa, vamos lá, vamos lá. A gente foi. Aí, chegamos lá, eles estavam se arrumando lá no quarto, não sei o quê, não sei o quê lá, e eles estavam bem ali no centro, bem na biblioteca ali, então tem a boca do brilho ali, é bem onde tem um calçadão ali, né? Daí eu falei, ó, se dá pra gente ir ali, então se você quer fazer na rua, dá pra fazer ali, que ali pelo menos é bonito, né? Mas eu achava que não ia dar certo. Falei, beleza. Fomos lá. Cara, eu montei eles ali, falei, ó, fica aqui, você aqui, você aqui. Sei lá, eu dei dois cliques, juntou assim, ó, a galera. Foi o tempo de fazer a foto. O segurança já começou a pegar, tirar, assim, não sei o quê. Fala, vamos botar pra van, botou pra van, botou pra van, entrou eu, entrou os cara, entrou a segurança e entrou a produtora, prum, entrou na van. Aí, beleza. Aí, aquele clima, né? Aí, olharam pra mim e falaram assim, e agora, pra onde a gente vai? Aí eu falei, puta que pariu, velho. Angelão, Angelão. Eu queria virar e falar assim, não, eu já tenho a foto, não podia falar isso. O Angelão, acho que não tava na sessão. Ele tava na banda, mas não tava na sessão, ele tava fazendo outra coisa. Tava a Luca lá, a Luca da 89. E aí, ela falou assim, e aí, pra onde a gente vai, Cezinho? Eu falei, puta que pariu. Primeiro que eu já não tava com o equipamento certo, eu não tava com nada, eu não tinha pensado, né? Não era uma coisa que eu tava planejado. Sim, sim. Aí, eu falei, eu pensei no lugar mais longe que eu conhecia. Eu falei, ah, vamos para a Operada de Arame. Daí, o motorista foi. E eu no caminho, assim, falando, mano, o que que eu vou fazer, velho? Tipo, puta que roubada. E aí, chegou lá, desceram da van, mais uma galera que tava na Operada de Arame, umas tias vieram cumprimentar, uai, o NX0, não sei o que. Eu falei, olha aí, se não conhece, né? E aí, a gente tentou fazer ali naquela ponte, naquela passarela ali na frente mesmo, sabe? Do jardim ali, né? É, só que tinha muita gente e não dava, não dava certo, não dava certo. Eu falei, mano, a gente precisa entrar, velho. Só que lá é fechado, não pode entrar, né? Sim. A gente chegou lá no cara lá, que tava segurança lá, e falou, mano, não tem como a gente entrar aí e fazer, não sei o que. Ele, não, não sei o que. Nem pensar. Não tem jeito, não tem jeito. Aí, não sei o que aconteceu, não sei se foi eu que falei, se foi a Luca que falou, eu não lembro bem. Ele falou, mano, mas é o NX0, não sei o que. Daí, o cara falou assim, quem que é? Ele falou, NX0. Daí, o cara falou assim, acho que minha filha gosta disso aí. Aí, foi a deixa. Falava, então vamos fazer o seguinte, libera pra gente 10 minutos, a gente faz umas fotos, a gente sai e eles autografam uma foto pra sua filha. Só deixa a gente fazer a foto que eles dão uma moral depois. Aí, o cara só tirou a cordinha, assim, ó. Tirou, não falou nada, ele só tirou a cordinha, assim, ó. Bom, aí a gente entrou, a gente teve, sei lá, 15 minutos pra fazer, fiz essas fotos aí, montei mais ou menos ali, ó, fica aqui, fica aqui, fica ali, montando. Aí, saímos dali, eles já tinham que ir pro show e eu tinha que trabalhar, a gente passou na casa do Venanço, descemos, descarregamos o cartão, gravamos num CDR, as originais, e mandamos, gravamos, tá aqui, tchau. Então, bora. Eles foram fazer o show, eu fui trabalhar. Aí, cinco dias depois, três dias depois, o G me mandou umas três opções. Falou, o que você prefere, esse, esse ou esse? Daí, eu falei, essa daí, essa aí que tá, que vocês tão vendo. Daí, a gente também, não sei o que, pô, foi, foi isso. Ô, Cezinha, Cezinha, e nessa época, o G também, acho que muito inspirado por você ali, já tava querendo comprar umas câmeras e tratar as fotos no Lightroom e tal. Sim, sim, sempre foi interessado. Eu acho que foi ele que tratou essa foto, não foi? Sim, foi ele que tratou, a edição é dele, eu não mexi em nada, tanto que eu falei, eu mandei a foto crua, né, gravei o DVD e mandei pra eles ali, dei na hora ali, e ele que editou tudo, ele perguntou se queria que o fundo fosse verde, porque quando a gente tirou o fundo verde ali, ficava muito a ópera de arame ali, sabe, e aí tirava o destaque deles, assim. Então, a gente foi trabalhando isso. Não, e corre sempre o risco de cair naquele lugar que eu falei ali um pouco antes, que é ter a foto clichê lá, a foto pra ópera de arame, bota lá, aberta, mostra, porque e você fugir disso é do caralho. Até o Jean Saldanha acabou de comentar aqui, puta que pariu, Cezinha, essa puta foto, tô falando palavrão mesmo, porque é audiovisório assim mesmo, e ele falou essa puta foto foda, e você fez numa correria dessa, pra você ver, né, às vezes a gente não sabe. Eu acho que a grande maioria das fotos que mais as pessoas viram minha, ou foram para conhecidas, são fotos que eu tenho que fazer na hora, e tenho que inventar na hora. É, não tem... Improviso, né, improviso. É, exato. É sempre no susto, sempre pra ontem. Sim. E cara, eu acho muito louco você contar essa história, porque eu vivi isso, foi a fase que a gente se conheceu, o NX0 tem uma história junto com a cultura e com a Nickelodeon, porque foram os primeiros canais que eles tocaram, assim, bastante, e eu tinha acabado de entrar, e eu peguei esse momento do Além de Mim, estourar até o Razões e Emoções, que foi o que projetou, tipo, cara, a gente tem que lançar outro disco agora, e eles lançaram esse disco. E o Cezinha contando isso, cara, é de uma ingenuidade, porque quando eu, que era o apresentador da Nickelodeon, quando eu fui gravar a matéria desse show, na frente do finado Via Funchal, aqui em São Paulo, eles estavam tão estourados, mano, que eles tinham tocado no meu programa umas duas semanas antes de eu ir lá. Quando eu desci da van, eu não consegui entrar no Via Funchal, e eu era de um canal a cabo, tá ligado? O apresentador, eu nunca fui... Tinha toda a moral pra entrar ali. É, eu nunca estive na TV aberta, eu nunca fui famoso, pra galera chegar... A hora que eu desci, a galera falou, o HD da Nickelodeon, eu não consegui entrar no show deles, cara. Então, assim, eles estavam num nível que alguém que conhecesse eles, ou eles tivessem tocado no programa, a galera era minha fã. Então, assim, cara, era muito maluco, velho. E aí, assim, é legal saber esse tipo de história, porque, assim, imagina, se a banda do momento precisava lançar uma parada, e isso acontece nos perrengues, é legal, e é legal ver como a gente tem que estar preparado e saber se, né, resolver os problemas ali. Porque, mano, eles, na época, né, Cezinha, me corrija aí, mas era a banda do momento que tinha toda a estrutura, que tava com Midas, com o Ike Bonadio. Então, assim, cara, as coisas acontecem quando tem que acontecer, e a gente tem que saber resolver as paradas. coisas, porque, às vezes, você acha que você vai chegar num trampo por um grande artista, por uma grande marca, e achando que vai ter tudo lá resolvido, e muitas vezes não, cara. Eles vão te colocar num perrengue, e com a régua lá em cima, com a divulgação que vai mostrar o teu trabalho pra geral. Então, assim, pô, cara, muito da hora essa história, mano. Não, e é engraçado, Américo, isso aí é dar um toque, dá mais um totózinho, Evandro na nossa base, pedir pra você dar uma baixadinha no mic, talvez porque você esteja muito perto, dar uma baixadinha no input aí só. Mas, Cezinha, e aí a gente vai pra frente, né, cara, no DVD, né, ali, eu acho que se eu não me engano. É o DVD ou o DVD, né? É o registro multishow, né? E aí a gente vai ter um paralelo, um paralelo não, um oposto, assim, um arco imenso, na verdade, entre aquela foto e esse momento aí. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente ir pra um momento depois, que é o mais esperado pra mim, que eu sempre gosto de ouvir a história que vem a seguir, então fala um pouquinho sobre isso aí. O que eu acho legal de citar sobre isso é que esses dois DVDs são de, esse da esquerda que é o do multishow, é o registro, ele é, ele é de, porque na época eu também filmava, então a gente tem registro tudo em, em, em DVD, né? Então foi, foram, assim, é, 90 horas de arquivo que eu filmava de rolê. Caraca! É, quem decupou tudo foi o Daniel Ferro, né, o baterista do Eboponto, na época. Fitness, Premiere, Amante. Ele que ajudou a dirigir depois a montar esse DVD. É, a foto dessa capa eu fiz com um G. Eu acho bonita demais essa foto, cara. A gente varou um dia, de madrugada, tava na casa dele, a gente foi pro aeroporto, a gente teve a ideia, a gente foi pro aeroporto, pro Congonhas ali, 5 da manhã, com essas malas tudo vazia dentro do carro dele, montando, e quando o sol começou a vir, quando o dia começou a clarear, a gente fez essas fotos. Uma curiosidade, um easter egg que o Daniel fez, que foi bem legal, é que quando você põe esse DVD pra tocar, e começa, quando começa a vir o logo da Arsenal, se você apertar Enter, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, entra o making of, deu fazendo essa foto, entendeu? Mentira, é tipo o Pink Floyd com Alice no País das Maravilhas? Isso, pouca gente viu. Caralho, que é esse DVD. Não, não, pera aí que eu te atrapalhei. Conta de novo, fala aí. Então, quem tem esse DVD aí, e isso, o único jeito de ver isso é isso, você põe pra dar o play, quando começar ali a aparecer as vinhetas ali, quando vem a vinheta da bala ali, que é da Arsenal, que é da bunda da bala ali, quando vai, tá entrando, se você apertar Enter no controle, entra no, eu fazendo a foto dessa capa, mostrando o making of, a gente conversando, fazendo isso. Que animal. E tem o clique no momento certo, e eu explicando por que que eu tô usando essas linhas aqui de baixo aqui, indo em direção às malas, não sei o quê. Então, tem um making of, obviamente... Essa foto aqui, isso foi quando isso aqui? Foi 2000? Não tem aqui. Eu tenho uma informação aqui que é, foi 35 mil cópias, né? Foi DVD de ouro, no caso. É. Mas foi quando isso aí mesmo? É, eu não vou lembrar. Se não tá escrito aí, eu não sei. É, não, não, tá. Enfim, era só pra saber por que, de fato, aquela primeira foto tinha muito tempo atrás. Agora, a do agora eu sei que foi mais de 250 mil cópias. Aquela talvez seja a foto mais minha vista na vida, e sem contar que naquela época existia muita pirataria, então você tropeçava na rua, em banquinhas de... Então sei lá quantas cópias existiu daquela foto. Eu acho que... O Sete Chaves é de 2009, né? O Sete Chaves é de 2009, é. Então esse aqui deve ser 2010, esse CD. Ou 2010 é o esse aqui, o outro. Então o Sete Chaves é de 2009. Então esse é de 2009, e o Projeto Paralelo aqui da direita é de 2010. É, cara, que o NX Zero teve essa coisa muito ascendente ali, né, cara? Foi muito meteórico, assim. E todo ano tinha que lançar disco, entendeu? Total, total. Todo ano tinha material. Esse do Projeto Paralelo, essa foto eu fiz também, numa escada de um prédio. Esse deveria também a gente... Eu dirigi também, então a gente editou tudo sozinho, a gente fez tudo sozinho. E é isso que a gente falou, o negócio de se mostrar, sabe? Não, e é muito legal quando o artista se envolve, né? Quando o artista se envolve mesmo ali no processo, que um cara como o G, por exemplo, o Brother também, que saca de ter um puto olhar de fotografia e tal, que aí a coisa fica muito autoral. E aí o teu trabalho ajuda até a defender a gente como profissional que é contratado pra trabalhar com a banda. Ele fala, não, não, eu gosto desse olhar aqui, vai lá com a gravadora, briga. Então acho que isso é muito bom também, né? Ajuda muito, né? É, e uma coisa que eu achei que era legal, que vale frisar, é que na época a gente que fazia tudo, entendeu? A própria banda que tinha as ideias, a gente que tinha as ideias, a gente que produzia, a gente que fazia tudo. Então a gente era meio que uma vanguarda, entendeu? Por isso que a gente tava no topo. Porque a gente fazia tudo diferente, era a gente que produzia as coisas. Total. Então a gente fez esse DVD, e não era o DVD do Multishow, não foi uma coisa que o Multishow pediu. A gente fez e depois... Licenciou depois e vambora. Cara, eu queria justamente falar sobre isso, porque eu vivi muito isso com eles nessa época, de eu tava querendo começar a comprar minha primeira câmera, o Cezinha já tinha uma câmera fotográfica legal, porque ele já era o fotógrafo do NX0, então a gente se encontrava. Como a banda já tinha estourado, a gente se encontrava nos shows grandes, que eu tava gravando matéria, eles iam muito na NIC, então meus prêmios NIC teve ano que eles tocaram e nas três edições, então a gente se encontrou pra caralho. E o Gê, cara, assim, falando mais uma vez não só do Cezinha, mas o Gê também é um artista que sempre teve essa preocupação. Eu vi que você mudou a cena aí, não me deixa mudo, hein, Duquinha. Não, 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 você não tá mudo, você tá falando bem, eu já tô ligado aqui, eu tô ligado, tô ligado. Segue o baile. E assim, eu acho legal, porque o Gê sempre teve muito essa coisa, cara, de junto com o Cezinha, né, falo assim, pô, Cezinha, que câmera que é a câmera do momento aí que é legal de ter, que lente que é legal. Pô, o Cezinha tá fazendo foto, se eu que sou guitarrista e gosto de fotografia, se eu tiver um kit legal também, eu posso ser uma segunda câmera, eu posso gerar making-off. E isso, cara, na época, eu lembro que foi um grande divisor de águas entre os materiais das bandas, porque os making-offs que o NX Zero tinha de vídeo de estrada, as edições, a linguagem, por usar a câmera fotográfica, numa época que não era tão acessível, já com lentes legais, com puta de um desfoque, eu lembro que uma vez eu tava, sei lá, entrevistando o Skank, tava conversando com o tecladista deles e com o Haroldo, que era o cara que cuidava do audiovisual do Skank, e ele falou, velho, você conhece o Cezinha? Eu falei, pô, o Cezinha é parceiro, não, porque ele e o G, cara, eles têm uma linguagem, uma parada muito legal, e a gente quer esse look, a gente quer essas fotos, que câmera que os caras usam, não sei o que, como é que rola. Então, assim, é muito louco, cara, que só rolou essa parada do Multishow, eles só fizeram aquele DVD 72 mil horas, 152 mil horas até aqui, não sei o que, porque o Cezinha era o cara que tava ali clicando, começou a gravar vídeo, o G era uma segunda câmera, e GoPro, e começaram a explorar tudo, e geraram coisas muito fodas, né, cara? E eu acho que o clipe que vocês fizeram do Só Rezo foi a consolidação desse momento, né, cara? Que foi um momento de mirada da banda também ali, né, de ter uma independência, maturidade, pra uma casa, gravar o que eles estavam afim, eu acho que isso, eu particularmente, até vou falar aqui, foi a hora que eu falei, puta, eu não gostava, não é que eu não gostava, mas não me identificava diretamente com o som, principalmente na época mais adolescente, prematura, do NX Zero, e não tô falando mal, era uma coisa de identificação, mas quando foi pra esse momento, que inclusive eu fui na áudio ver o show do DVD, a gente até se trombou lá, sozinha, você lembra? Cara, e aí eu vi assim, cara, é uma banda que vem ralando há muito tempo, já era amigo, já conhecia o G e tal, a galera, então, cara, realmente a gente vê a história acontecendo, porque muitas vezes quem tá de fora só vê aqueles pontos que a gente fala, ah, aconteceu isso, mas a gente vê toda a caminhada, né, cara, então é uma puta banda aí, cara, pro cenário, isso que o Cezinha falou, cara, assim, eles trabalhavam com o Rick Bonadio, que é um cara que já lançou muitas bandas, é um cara do mercado aí que tem um super nome, mas ele também tem essa fama de ser o cara que direciona as bandas, e isso pode ser muito bom, mas pode também coibir algumas coisas que a galera queira mostrar, e eu lembro que o G e o Cezinha e a banda sempre teve essa coisa de falar, não, cara, vamos fazer um clipe assim, vamos gerar um conteúdo assado, YouTube, então mais uma vez estamos falando aqui de pioneirismo, de você pensar como se reinventar, e estamos falando da banda que era a banda do momento, total, então assim, muito foda, total, eu vou, você estava com uma frase na língua aí, Cezinha, que eu ia mudar para o próximo bloco, não, era só para falar assim que em nenhum momento a gravadora entrava nesse assunto com a gente, ou podava a gente, não, muito pelo contrário, ah, é isso? tá bom, então a gente vai tentar fazer, virar isso aqui. É porque eles sabiam que vocês entregavam coisas só. claro, claro, sempre confiaram e sempre tentaram licenciar o máximo de coisas possíveis. Cara, eu vou, eu vou, só agora, eu vou para um momento agora que eu gosto bastante, acho que a galera vai curtir e ver, queria dizer que Venâncio Filho está online, olha lá, inacreditável, Tavinho Maestro, Black Box, Álbum na área, enfim, queria também dizer que Cropada, que é um projeto de amigos nossos, Borelli, Davi, enfim, que Cezinha foi contratado nessa janela europeia e grande, grande frase de Américo Fazio, falaremos em breve disso, chegaremos lá, eu vou trocar aqui para a próxima capa, aqui para o próximo keynote, que eu gosto muito, que é o seguinte. o próximo passo da nossa live agora é assim, o Venâncio apareceu aqui no chat, o Tavinho apareceu no chat, bota eles online, tem que ter uma produção já ligando para ele conectando, na hora entra o telefone, fala aí Tavinho, só falta isso, só falta isso, que é igual quando você está assistindo resenha ESPN, aí o Rogério Senna estava assistindo, de repente ele está na tela participando, é verdade, faremos, 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 seria louco, seria louco demais, imagina, entra agora, o cara fala, não é, esse cara é um safado, não sei o que, mas é muito bom, muito bom ver todo mundo aqui, cara, já, porra, quase 130 pessoas aqui, acho que é a nossa maior live, nesse momento, assim, de maior audiência, e eu já aproveitando o seu gancho, queria pedir para a galera, deixar um likezinho aí, quem chegou pelo Cezinho aí, Venâncio, galera, dá um likezinho, que a gente está com 130 pessoas, só 80 likes, e cara, se todo mundo aqui que está na live, se inscrever, a gente bate 100 mil, então, eu não posso deixar de apelar, nesse momento, tão simbólico, segue nas redes, também estou ali raspando no 10 mil, eu queria tanto, eu estou há tanto tempo sonhando, arrastar para cima, eu estou, assim, bate 993, aí volta para o 824, os fakes, os bots, mas enfim, Venâncio Filho, eu não posso, o outro Tavinho, ele poderia muito bem ser um comentarista, em paralelo, porque ele fica aqui mandando umas graças, ele fala assim, formou a gangue, é verdade, enfim, enfim, botei aqui no ar, eu queria ver, eu não consigo ver, é, você teria que abrir o chat ali, né, não sei, mas de repente dá para você abrir no iPhone ali, pausa o vídeo, deixa o chat rolando, você vai ver, e eu queria saber, e eu queria saber quem que está no Cropada, se é o Borelli, ou o Davi, ou o Davi, mas interage aí, cara, a Carol, o Carolzinha Demper também entrou, fotógrafa, puta fotógrafa amiga da galera aqui, faz um monte de foto legal também, acabou de entrar, cara, está muito foda, muito foda, meu irmão, Bernardo, 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 o sonho com o follow do Cezinha no Insta, uma hora chega, não, vou espanar, vou espanar publicamente, ele falou, Cezinha está fazendo o desafio da quarentena, vou mandar uma foto, será que ele escolheria? Eu falei, B, eu acho que você tem que fazer uma foto boa, e aí você entra, aí ele não é, porque, cara, um dia ele viu aqui, ele viu meu story, então ele tem esse amor platônico aí, o Cezinha, quando ele dá um like, é tipo você ganhar um staff pick do Vimey, eu sinto isso até hoje, eu sinto isso até hoje, se você ganha o like dele, é porque você realmente mandou bem no... Somos amigos assim, mas tem o pessoal e o profissional, quando o Cezinha profissional vem lá e fala, porra, legal essa taça aí, eu falo, puta que pariu, cheguei lá, mas enfim, abri esse próximo slide aí, já encaminhando para a nossa reta final, falta um pouco ainda, mas tem aqui, cara, que é um momento emblemático da história do Brasil, não estou falando aqui, não vou puxar um assunto só sobre uma foto, um puta retrato, acho lindo, acho de muito bom gosto, e não vem ao caso, aquilo né, o que fotografou, como, enfim, mas é o momento, é o estar lá, que aí já é uma coisa, a altura do seu, da sua ralação, do seu momento, que a gente está falando aqui já de, né, Cezinha começou lá em São José, Curitiba, enfim, tudo aquilo que a gente, 1855, e aquilo que a gente já sabe, mas cara, eu já ouvi essa história, já vi você contando ela de diversas maneiras, mas a gente não podia deixar de falar desse momento de 2013, que é chorão na capa da Rolling Stones, que você emplacou essa preciosidade, fala aí, Cezinha. É, vamos lá, vou tentar ser breve, tá, porque a história é bem longa, mas, começou em, em 96, mais ou menos, Charlie Brown, surgindo, né, é, e eu, vi aquilo na MTV, achei aquela negócio, tipo, nossa, que banda é essa, o couro vai comer, né, aquela coisa, e eu, nossa, que loucura isso aqui, e aí, comecei a ir atrás, morava em São José dos Campos, comecei a ir atrás, não achava, o disco não chegava lá nunca, sim, que loucura isso, loucura, não chegava, outros tempos, né, não tinha Spotify, tinha nada, você ia na loja de disco, você falava, tem disco do Charlie Brown Jr., a pessoa olhava pra você e ria, que isso, tá falando, Charlie Brown Jr., não, a gente tinha que ter um amigo de uma loja, pra já reservar quando chegasse, olha o nível, não, eu tive, eu tive na 89, se eu não me engano, só pra você continuar a história rapidinho, Cezinho, eu tinha uma banda com o Carlos Maltz, ex-formador, fundador de Engenhos do Havaí e tal, enfim, 90 e poucos aí nessa época, e eu tava na 89 fazendo um ao vivo, e no estúdio de lado tinha uma banda, dos moleques, dos malucos tocando, que era o Charlie Brown, eu não entendia nada do que eles cantavam, e enfim, foi muito estranho quando eles apareceram, porque foi uma novidade de fato, né, foi total. Era um som completamente novo, tipo, mano, o que esses caras tão falando, velho, que couro vai comer, rápido irá pro rei, eu não entendia nada, não só eu. O que é isso, né, velho, e aí enfim, eu tinha um primo meu, que a avó, por parte de pai dele, que morava em São Paulo, eu falei, ele tava vindo visitar a avó, eu falei, meu, se der, tenta procurar numa loja aí algum disco, vê lá se tem, compra pra mim, né, ele disse que ele foi, numa conseguiu achar, numa não tinha, na outra ele conseguiu, comprou, levou pra mim o disco, eu falei, acho que da hora, vim até com um adesivo, tipo, era o primeiro, o primeiro mesmo, e aí, eles iam lançar esse disco, em Taubaté, que é uma cidade próxima, São José, e falei, ah, vou no show, eu lembro que foi eu, meu irmão, um outro primo e uns amigos, beleza, curti um show, beleza, eu tinha 16 anos, 96, tinha 16 anos, curti um show, não sei o que, não sei o que lá, terminou o show, a gente tava esperando, a galera ir embora um pouco, pra ver a gente poder ir, né, porque tava muito cheio, e a gente esperou assim, do lado do palco, de repente abriu uma porta, e o segurança falou assim, você vai subir, aí eu olhei, e falei, eu vou, né, chegou, a gente levou, daí ele então, sobe, daí eu falei, ah, mas tem esses caras aqui comigo, ele, não, tá bom, pode ir, aí subiu todo mundo, a gente subiu, não sabia pra onde, vamos, vamos, começamos a subir, subi uma escada, chegamos lá na porta, lá em cima, tinha uma porta, a gente olhou, era o camarim do Charlie Brown, aí, o chorão, e aí, não sei o que, não sei o que lá, começou, entra aí, fica à vontade, pega o que vocês quiserem aí, não sei o que, gente boa, a gente começou a trocar ideia, não, total, e eu, eu falei, caralho, ela tava com uma camiseta, falou, autografa aí pra mim, ele beleza, autografou, não sei o que, e aí, a produtora chegou, falou assim, ó, eles tem que sair agora, que vai entrar mais uma outra galera, daí o chorão falou assim, não, 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 esses caras vão ficar, traz o resto, e o resto que fica trocando, aí eu, beleza, né, tipo, sentado, sentado ao lado dele, trocando uma ideia, aí, veio, chegou a segunda leva, veio umas minas lá, ai, autografa, não é calcinha, não sei o que, e aí, ele autografou, a menina veio e deu pra eu autografar, sabe, tipo, assim, nem sabe quem que é da banda, tá no camarim, foda-se, né, tá no camarim é da galera, eu peguei pra ele assim, e falei, e aí, ele olhou pra mim e falou assim, vai, autografa, vai, aí eu peguei e autografei, aí ele falou assim, tá vendo, porque que eu quero que vocês fiquem aqui, porque vocês conhecem a banda, vocês sabem quem é, agora essa galera que fica entrando aí, não sabe porra nenhuma, entendeu, então a gente ficou conversando, e eu pensei assim comigo, tipo, isso no 96, né, quando que eu ia imaginar que eu ia virar fotógrafo, que um dia eu ia fotografar esse cara, que um dia a Rolling Stone, a revista famosa no mundo, ia ter no Brasil, quando que eu ia imaginar que esse cara ia morrer, era muito distante tudo isso, e a foto da capa da morte dele era minha, entendeu, tipo, olha, olha como o mundo gira, capota, ninguém tá preparado, ninguém prevê isso, né, cara, ninguém. E essa foto eu fiz em 2010, ele morreu em 2013, a foto eu fiz em 2010, gravando o DVD do NX Zero, o que távamos lá de anterior, que era o Projeto Paralelo, e essa foto é o seguinte, ele, ele marcava, pra ir gravar a música, que ele gravou cedo ou tarde, com o NX Zero, né, fez uma versão, e ele marcava, agendava o estúdio e não ia, agendava e não ia, agendava e não ia, e os discos, tendo que ser entregue, só faltava a música dele, e ele não ia, e aí eu lembro que o Rick ligou pra ele, ó, mano, se você não for, enviar tal dia, perdeu, vai ter que ser outra pessoa, acabou, e aí ele apareceu, aí ele apareceu lá, a gente tava gravando um documentário, então a gente tinha que entrevistar ele, e todo mundo tinha meio que medo do chorão, né, porque ele, cinco minutos, ele virou uma coisa, e... É, um cara muito intenso, né, um cara muito intenso. Tanto que, se você assistiu o DVD, na parte dele, tem problemas de áudio, assim, porque a corrente que ele, que ele tava usando, tava batendo no, no fone, mas ninguém queria interromper ele, porque ele, ele era tão explosivo, assim, então... Ele podia ficar puto e ir embora, né? Ele podia ir embora, exatamente, então a gente, beleza, deixa lá, foda-se, né, tipo, faz parte da parada. E aí, quando ele levantou, eu tinha que, eu fotografava todo mundo nessa parede aí, porque o encarte seria de desenho, sabe, pegava a foto e o cara ia desenhar em cima. Uma ilustra, aí eu cheguei pra ele e falei, ô chorão, eu preciso fazer uma foto sua, daí ele falou, porra, eu sou o maior ruim de foto, né, eu falei, não, tá tudo certo, a luz tá pronta, aqui, eu só vou dar dois cliques, ele, sério mesmo? Dois cliques? Eu falei, dois cliques, ele fechou então, ele fez isso aí, esse foi o primeiro, esse foi o primeiro, o segundo ele fez assim pra câmera, esse segundo e acabou, são as duas fotos que eu tenho dele. Essa foto acabou sendo, essa foto, porque... Porque é muito boa, Cezinha, ela tem, ela é um retrato muito bom, eu, enquanto você falava e contava essa história, e eu tentando remontar, eu tive contato com eles e alguns backstage, e tal assim, e tentando remontar, tá no olhar, tá no momento, porque retrato é isso, não é só a luz, não é só a fotografia em si, é captar o momento, e tá aqui o que era esse cara, o que ele tava vivendo nesse momento, né? Exato, e ele, nessa época ele tava, supostamente, escrevendo o roteiro pro segundo filme dele, o primeiro era o Magnata, né? Ele tava, mas ele tava em algum conflito mesmo, eu lembro que ele ficou o dia inteiro no estúdio daí, ele contou a vida dele inteira, eu não contei pra ele, essa história que a gente teve, antes, eu não cheguei a contar, que eu achava que é, babar ovo demais, então eu não falei sobre... Tanto que ele não ia lembrar, óbvio que ele não ia lembrar, e é isso que é foda, né, Cezinha? Se você traz a história, ele ia por educação e ia falar, ah, acho que eu lembro, pode crer, mas porra, faz a menor ideia, não fazia sentido eu contar, entendeu? E, enfim, essa foto foi pro encarte, essa foto não, o desenho foi pro encarte, e quando ele chegou, quando ele faleceu, eu postei essa foto, versão preta e branca, no meu Facebook, com um texto, contando mais ou menos, essa história toda. E aí, no mesmo dia, chegou o e-mail da Rolling Stone pra mim, falando, olha, a gente quer a tua foto pra capa da revista, e... Falei, cara, mas ele tem, o Charlie Brown tem um fotógrafo deles lá, de mil anos, sabe, tem um arquivo monstro de foto, você vai querer essa, né? Ele falou, a gente quer essa, porque essa é a única foto que é diferente de todas. E eu falei, caralho, e eu não contei pra ninguém, eu não contei pra ninguém, e a gente se acertou, beleza, não sei o que, eu falei, eu tô duvidando ainda, não acredito, e eu não contei pra ninguém. E aí, o famoso não tweetou, né, Cezinha? Não, não tweetou, não tweetou. Não tweetei não. E aí, quando a gente tava com o NX0, a gente tava indo pra um show, já tinha acontecido tudo, eles já tinham ido no velório, já tinha acontecido tudo. Mas a gente tava indo pra um show no litoral, a gente parou num posto, e os moleques olharam, e falaram, olha lá, aquela foto não é sua, Cezinha? Eu falei, caralho, é? Daí eles falaram, daí eu lembro que, olha esse caso, o Lê olhou assim e falou, não acredito. Ô, Di, lembra o que eu falei pra você? Tipo, eles estavam indo pro velório do Chorão, indo pra Santos, no carro, o Lê falou, cara, a foto que tinha que ser a capa da Allstone é aquela foto que o Cezinha fez. Ele falou pro Di, sem eles saberem da história, entendeu? Total, E aí, quando ele corta pra ele ver na banca a foto, ele falou, caralho, eu falei pro Di, esses dias disso. Eu falei, ah, já tá certo faz muito tempo. Não, é um puta retrato. Enfim, eu tenho a segunda foto, a segunda foto eu nunca postei, nunca mostrei, nunca divulguei, eu tenho ela, acho que poucas pessoas viram, e é isso, eu nunca mostrei, e nem tenho muita vontade de mostrar por enquanto, deixa aí, sim, sim, pra um momento especial, assim, mas, mas essa foto, essa história, e tem uma história paralela, essa história que é, eu cresci, primeiro disco de rock que eu ganhei na minha vida, foi um do RPM ao vivo, Rádio Pirata, né, e o encarte era cheio de slide, eu tinha esse LP, lógico, de slide, e eu achava aquilo o máximo, e é do Rui Mendes, né, então o Rui Mendes era o fotógrafo do RPM, todas as capas da Rolling Stone no Brasil foram feitas por Rui Mendes, a primeira capa que não foi ele que fez, foi essa daí, caralho, caralho, então, tipo, pra mim são duas histórias minhas que se cruzam, então, pra mim, essa foto, essa capa, pra mim, é, além de eu perder um cara que eu gostava muito, que eu não gostava dele em si, mas eu gostava da banda, e gostava de tudo, não é que eu sou fã do Chorão, eu sou fã do que ele construiu, o que ele representa, é, Cezinha, até por ter influenciado a nossa adolescência também, que é uma coisa de memória afetiva fodida, de você lembrar do momento que você tá se descobrindo, e você escuta umas músicas e tal, quando eu trombei ele a primeira vez também, eu fiquei assim, mano, tipo, falei, caralho, velho, é um cara que eu escuto há tanto tempo, e a hora que ele me deu atenção, quando você troca ideia comigo, então, eu fiquei arrepiado, mano, de você contar essa história, até porque, eu fui impactado com essa revista, eu já tinha produtora na época, e eu e o meu sócio na época, a gente era muito fã desse rolê, né, de adolescência, de banda, de tudo que significou, e quando chegou, né, que a gente assinava, quando a gente chegou, a gente tava ainda ali, pá, e essa foto tem muito isso, né, cara, o lado dele iluminado, sombrio, essa coisa tão controversa, que ele era, né, cara, o olhar, o olhar é foda, cara, o olhar é foda, e é o momento, porque provavelmente nesse dia ele teve, né, os seus momentos de alegria, de euforia, de tal, mas aqui tem uma coisa, mas enfim, cara, eu parabéns publicamente, já falei contigo milhões de vezes, eu acho essa foto maravilhosa, não só pelo fato dela estar representada e reconhecida na capa, mas eu acho esse momento legal, cara, mas eu vou tomar liberdade pra gente continuar aqui, cara, eu acho que, vamos embora, até quem quiser pode procurar você depois também no Instagram, perguntar mil coisas, a galera tá aqui super impactada no chat, falando, cara, que história, foda, o cara ali realmente não é brincadeira, cara, é coisa de grandes, assim, né, e tem muito isso, ah, meu sonho é fotografar o chorão, então, você tem que estar no nível do chorão, e eu acho que você tava, e como continua, nesse ou acima, enfim, a gente tá sempre evoluindo, então, fico parabéns aí, e vou seguir, cara, anda, marcas, cara, vamos trocar completamente a vibe aqui, as coisas começaram a acontecer no momento de Instagram, acontecendo, influencer, e aí recebe brinde em casa, tem que fazer post e tal, final da Champions League, final da Champions League, e aí eu ia brincar exatamente com isso, do nada, Cezinha tá fotografando a final da Champions, pra Heineken, lógico, é uma brincadeira, uma ironia, pra quem chegou tarde aqui, mas, cara, fala um pouco dessa história, eu separei essa, essa foto em particular, eu sei que tem uma porrada de coisa que você fez legal, inclusive uma campanha da Coca-Cola, que você fez, que eu fiz também, na época, de um outro canal que eu tinha, mas, a gente viveu muito esse, essa ebulição, quando a coisa começou, né, quando as marcas começaram, opa, desculpa, quando as marcas começaram a enxergar, não só os influenciadores, sem conteúdo, joguinha polêmica, como pessoas que, eu acho que a gente tá no time, continua polêmica, de pessoas que trazem conteúdo com sua arte, além da arte, então, eu acho que aconteceu muita coisa, a gente fez muita coisa bosta, muita coisa legal, muita coisa errada, muita coisa certa, mas eu trouxe essa da Heineken, porque, além de eu gostar muito da marca, foi a primeira que eu vi aqui nos seus slides, então, fala um pouquinho desse processo, como aconteceu de você fotografar, tanto eles, como, porra, Cartier, e viajar, Suíça, sei lá, pra onde você foi, fazer milhares de coisas legais, fala um pouquinho pra gente aí. Cara, lembra que eu falei pra vocês que, 2005, foi a primeira vez que eu voei de avião, né? É, muito bom isso. É, 2005, primeira vez que eu voei de avião, é, o primeiro, primeira vez que eu saí do país, já era, 2013, eu acho, que eu fui pra Argentina, na casa de um amigo, e... Você saiu na capa da Rolling Stone, antes de ir pra Argentina? É, antes de sair do país. A vida tem dessas, Américo, a vida tem dessas. Eu nunca tinha saído do país. Caralho. E aí, agora, sei lá, quantos países eu fui, ia a trabalho, e quantos lugares eu fui, em questão de 5, 6 anos, minha vida, é, sei lá, meu trabalho chegou a lugares que eu nunca imaginei que fosse chegar. Eu vou falar da Heineken, que é o que tá aqui. Da Heineken foi o seguinte, é, isso é muito legal também, essa história, acho que poucas pessoas sabem, mas eu tava tweetando, tá? Era quartas, quartas de final da Heineken, da UEFA, 2015, é, Barcelona, aí não lembro quem, e eu tuitei, nossa, deve ser muito louco assistir um jogo da UEFA, né? Beleza. Foi um jogo, aquele tweet... Solto, famoso tweet solto. Aí, intervalo do jogo, tava ali na minha sala, fui ali pro escritório, peguei meu computador, abri meu e-mail, tinha um e-mail, UEFA, Champions by Heineken, eu falei, o quê? Fala lá, vem um tipo, pague 12 de 797, e viagem, seu chão, aí era um convite, pra eu ir, nas duas semi, era a semifinal, não era a final, mas eram as duas semifinais, é, que daí, não sabiam ainda quem ia jogar, mas acabou sendo, Barcelona e Bayern, em Munique. Jogo fraco, jogo fraco. Juventus e, Américo, Américo, você é o cara do futebol, Juventus e? Caralho, Juventus e... Eu tô impactadíssimo aqui, só tentando... Caralho, Juventus e Real Madrid, óbvio, Juventus e Real Madrid, só faltou Mengão, só faltou Mengão. E aí, só que aí era o seguinte, mano, olha, essa é uma legal contar, pra galera também, porque ela chegou e falou assim, ó, a gente vai pagar tudo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, só que a gente quer, na época era o Snapchat, tava bombando, né? Sim. A gente quer cinco posts seu no Instagram por dia, e mais o Snapchat, eu falei, mano, não, né? Loucura, né? Vale lembrar que eu nem bebia nessa época, tá? Eu não bebia álcool nenhum. Aí eu cheguei, olhei o e-mail, falei, primeiro eu fiquei impactado, falei, caralho, Heineken, caralho, eu não bebo, caralho, e agora, né? O que que eu faço? Não sei o que, não sei o que lá. Falei, acho que eu vou ser sincero. Bom, cheguei lá, falei, ó, cinco posts no dia não dá. Tem a menor condição. Falei, olha, eu faço um post por dia, eu não vou fazer cinco, vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra todo mundo. Famoso overpost. É, vamos fazer um por dia, um por dia pra mim eu faço, beleza, pode ser. Aí, as pessoas, meus amigos que eu já tinha comentado, eu falo, não acredito que você fez isso, velho. Você vai, a mulher vai te descartar na hora. Eu falei, foda-se, pelo menos é... É, vou jogar real. Se eu for, eu vou, vou porque, né, beleza. Ela respondeu, não, beleza, um post, feito. Aí eu falei, tem mais uma coisa. Bela o quê? Eu falei, eu não bebo, né? Aí, isso já no telefone daí. Aí ela ficou em silêncio assim, ela falou assim, não, tudo bem, você não precisa beber, porque a gente não tá proporcionando, não quer vender cerveja, a gente quer vender a experiência. Eu falei, ah, então fechou. E aí, fui. vale que... É umas coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque você tá num estádio, dois estágios desses, numa poltrona VIP, numa sala VIP, numa coisa que você nunca mais vai ver na vida. A gente nem sabia que existia, né? Muitas vezes a gente nem sabe que existe aquele lugar, né? Eu vou te falar uma parada que é bizarra. A de Munique, beleza, era ok, mas a de Madrid, eu tinha um ingresso tão, sei lá o quê, que ninguém nem me revistou. A galera viu meu cartão? Passou reto. Já passei, passei reto, ninguém me revistou, ninguém tocou em mim, me levaram direto pra uma sala, tava tendo um puta de um happy hour lá, tinha taça na sala, eu tava de calça de moletom, camiseta e gorro. Com câmera, o celular, enfim, você não leva o câmera, provavelmente deve ter levado uma camerinha pequena e o celular, né? E o celular, né? E a galera olhando pra mim, assim, e eu, de gorro, não sei o que, a galera, todo mundo de gravatada, não sei o que, e eu lá, assim, tipo assim, de Eminem, vestido de Mark Zuckerberg. Aí a galera falou, deve ser filho de alguém aí, né? E aí quando o jogo ia começar, eu fui ali pro, entrei ali pra área do estádio mesmo ali, que eu tava no estádio, mas tava pra dentro ali. Quando eu fui pra arquibancada ali, pelas cadeiras. Famosa tribuna, né? É, eu olhei assim, aí tinha, eu olhei o número, aí tinha umas cinco pessoas, assim, no lugar que era o meu, sabe? Aí eu só peguei um cara ali do, que fica ajudando, né? E falei, ó, esse aqui. Aí ele olhou pra mim, ele arregalou o olho, saiu correndo, foi lá pra galera e falou, sai, sai, sai. Cara, eu fui, sentei sozinho, tirou todo mundo, eu fiquei sentei sozinho. Que maravilhoso, que maravilhoso. Tipo, quando que isso vai acontecer na minha vida? Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui? E aí quando começa a tocar aquela música da, da Chandra, sabe? Eu tive essa oportunidade, não dessa forma, mas eu tive essa oportunidade, aí cai a ficha, né? Eu queria até aproveitar o seguinte, eu vou usar o momento que só eu posso fazer nessa live, fiz uma vez, vou fazer de novo, vou usar do, background do Américo Fásico, do Américo Fásio, pra engordar um pouquinho essa linguiça de futebol, porque eu vou ali no banheiro fazer um pipi. Ah, beleza. É isso. E aí eu volto com o próximo assunto, porque essa live, pelo menos mais meia hora tem, que é o que falta aqui, e gente, a gente tem que ser sincero, espontâneo, tá acontecendo, tá rolando, se eu tivesse no bar, eu faria o quê? Eu falava, galera, vou ali no banheiro rapidinho, já volto. Então assim. Vai lá, Duquinha, não se explica. Não vou me explicar, vou lá e já volto, tá? E eu vou aproveitar e vou fazer uma fofoca aqui, porque na época que você postou que tava no rolê, eu lembro que, lógico, a gente ficou feliz pra caralho de você estar lá, mas eu lembro que, não sei se fui eu ou o Duca, que a gente falou assim, caralho, mano, a gente chama a Heineken, o cara nem bebe, tá ligado? Tipo assim, pô, a gente tinha que estar nesse rolê junto, pela resenha, pela foto, pela brotheragem com você e tal, e falar, mano, que foda, e a gente acompanhou as coisas e tal, e viu ali, e assim, cara, eu tive a oportunidade de ver um jogo da Champions também, e é isso que, assim, que é tão foda como marcas tem isso, de entender o lance, né, ali da Heineken, de levar você pela experiência mesmo, cara. Exato. Porque quem já teve a oportunidade de ir, eu já vi dois jogos da Champions, eu assisti Real Madrid e PSG, no Bernabéu, e é isso, cara, quando você tá naquele lugar, que você vê no videogame a sua vida inteira, e aí, assim, e eu nem tava na tribuna, eu tava num ingresso legalzinho, mas um ingresso galera, e aí você olha, e você vê, tipo, fica procurando os famosos ali, que ex-jogador que pode estar ali, e tudo mais, e cara, é muito, muito foda, assim, você tá nesse rolê, vivendo isso, e a Heineken ter tido essa, esse diferencial, de falar, mano, vamos levar um cara que vai gerar um conteúdo, velho, que tipo, que foda-se a galera, entre aspas, bombada, tem mais view, tem mais isso, tem mais aquilo, mas pô, é o olhar do cara, a gente quer ver, porque o público também da Heineken e da Champions, é uma galera que reconhece esse lance da experiência, cara. Então é muito legal ver quando a marca dá essa moral, lógico que eles tentaram ali como marqueteiros, pedir mais posts pra você e tal, que era o papel deles também, e chegaram num lugar legal, e mano, e foi muito da hora ver isso, e porra, que história foda, mano, porque... Não, e pra mim, velho, pra mim foi tipo assim, caralho, eu acabei de twittar sobre aquilo, os caras tão me convidando, óbvio que ninguém viu meu tweet, eles não sabiam do meu tweet, eu até perguntei depois, eles não, caralho, foi coincidência total? Foi coincidência total, e aí... Voltei. Então pra mim assim, e além de, ou supor, eu fui pra Alemanha, fiquei uns dois dias em Munique, fiquei um dia em Madrid, e aí depois a gente foi pra Amsterdã, e a gente fez, eu fui conhecer toda a experiência, toda a experiência, e mais uns dias extras, então tipo assim, foi animal, entendeu? que foda, Cheguei no momento certo, cheguei no momento certo, Kleber Moura falou assim, só de raiva abriu uma Heineken aqui, depois dessa história, fez muito bem, eu amo essa cerveja, inclusive podia patrocinar o canal, e o Dudu Rocha falou, mano, era pra eu ter ido nesse rolê da Champions também, e no outro ano da Copa, mas neguei, eu não bebo, podia ter jogado esse lance do Cezinha, que foda, é cara, oportunidades, avisa que não bebe, lá, é melhor né, mas Cezinha, de uma forma geral, cara, assim, vocês devem ter feito a resenha aí, e me desculpem já atravessar, mas assim, de uma forma geral, cara, trabalhar com marcas, rapidamente, eu já tô aqui, a três slides do fim, e das perguntas, então, a hora agora de mandar pergunta, o Evandro vai selecionar aí as perguntas, eu já tenho mais de 15 aqui pra fazer, mas Cezinha, de uma forma geral, trabalhar com marca, cara, como é que você se coloca no mercado, o que que você, porque quando eu tinha um outro canal, eu consegui, em algum momento, falar, olha, o AVZ consegue isso também, a gente fala, olha, a gente tem esse modelo, a gente trabalha dessa forma, a gente respeita muito o nosso público, a gente não faz determinadas coisas, e a gente conseguiu imprimir, sem ser, o cuzão ali, sem ser, né, inflexível, conseguir dialogar com as marcas, fazer o que eles querem, porque é uma via de duas mãos, não adianta também a gente botar uma, uma, uma pedra em cima de qualquer pedido, porque também, senão a gente não trabalha, mas de uma forma geral, como tinham muitas marcas ali, e é isso, quem quiser, procura o Instagram do Cezinha, chama ele, vai na DM, perturba ele, que ele vai responder, vai achar, mas assim, trabalhou com muitas marcas, e muitas marcas de um padrão muito alto, como eu citei aqui, a Cartier e tal, enfim, então assim, como você se coloca assim, o que você poderia dizer, rapidamente aí, cara, de uma forma breve, para essa galera, de como é se posicionar, como que é negociar, não estou falando de dinheiro, de valor, mas como é colocar o seu trabalho à frente, como você fez ali, de certa forma, olha, eu vou fazer um post, como é isso, para resumir? É isso, eu acho que a sinceridade, e a sua verdade, vale mais que qualquer dinheiro, e qualquer outra coisa, porque se você começa a aceitar coisas, que não são você, isso vai te consumir o dobro, o triplo, entendeu? Você vai, não vai conseguir dormir, você não vai, você vai ficar mal, você vai falar, caralho, estou fazendo uma coisa, então é o que eu falei da Heineken, eu cheguei e falei, já vou ser sincero, falei, eu não bebo, e é isso, tá bom, aí não vou fazer cinco post, tá bom? Tá bom, então, fala logo. Você até podia perder o job, alguém pode fazer, então beleza, obrigado, beleza, tá tudo bem, podia perder a chance da minha vida de ir lá e estar com tudo pago, fazer umas coisas que eu nunca vou fazer na minha vida, entendeu? Podia, mas eu acho que tem que ser sincero, então eu acho assim, eu costumo falar em várias palestras que eu dou, que a nossa carreira em si, o nosso, ele é construído mais nos nãos que a gente dá, do que nos sims. O não é a maior liberdade, né? Exatamente, porque assim, o não, a pessoa fala, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, vou pagar tanto, você vai falar, não, a pessoa vai ficar assim, mas por que não? É por causa disso, disso, ah, mas não sei o que, ah, então não, então não, e aí, você cria, aquele lance de assim, caralho, eu não consegui pegar o cara, você cria o desejo do cara, não, um dia eu vou conseguir, entendeu? Um dia ele vai te dar a tua condição, que você quer, tudo que você pediu, óbvio, você também não pode pedir umas coisas absurdas, eu não vou pedir coisa que o Neymar pediu, entendeu? É, eu vou pedir coisa que eu tenho que me colocar no meu lugar, eu sei que meu limite é isso aqui, o que eu posso exigir é, tá aqui e beleza, eu tenho que me valorizar também, entendeu? Senão, se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar, claro, não vai ser a marca que vai me valorizar, ela quer me usar, é isso, a marca quer te usar, ela quer o teu talento, entre aspas, ela quer teu olhar, ela quer teu conteúdo, ela quer teu público, então ela tá te usando, ela vai te jogar dinheiro, vai te jogar proposta, vai te jogar o jeito dela, tudo, e você tem que chegar e falar, não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, não pode subir a cabeça, deixou subir a cabeça, abriu as pernas, fala, é a Heineken, foda-se, vai abrir as pernas, fodeu, porque se você não cobrou nada, foi fazer um puta, entregou um puta material pros caras, não ganhou um real, na próxima eles também não vão te pagar. E não só a questão do valor, acho que a questão do posicionamento também, acho que é muito do amadurecimento do artista, do lado de cá, porque às vezes a gente luta contra, e às vezes a gente quer lutar por umas coisas, que nem a gente sabe, se a gente tá fazendo direito, e eu acho que quando a gente amadurece, e digo por mim, mas acho que você talvez concorde, que é quando a gente vai entendendo o processo, a gente vê que a gente tem que ceder certas coisas, a gente tem que entender, que a marca precisa, que eu use uma tiara com biscoitos Oreo, de algum jeito, e aí você vai olhar aquele desejo deles, a gente tem passado isso com algumas marcas essa semana, eu e Américo a gente tá trabalhando um projeto novo aqui, pra essa coisa da quarentena, com uma marca de câmera que a gente é parceiro há anos e tal, e a gente tem discutido coisas que assim, não adianta a gente falar fazemos ou não fazemos, não dá pra ser binário, então a gente tá entendendo o que eles precisam, adaptando pra nossa realidade, falando, olha, isso que vocês querem, a gente poderia até fazer, mas não vai ser bom pra vocês, então aí a gente evolui o assunto, então acho que com o tempo a gente vai entendendo que assim, tudo dá pra fazer, é só ver como... E também sem ferir o que vocês acreditam, o que vocês são, né, tipo, isso não pode atrapalhar. Exatamente, cara, porque o nosso público, o nosso valor, ele tá na credibilidade que a gente tem com a galera, então assim, cara, é muito importante a gente ter isso, e isso que você falou, Cezinha, você impor limites, cara, é maravilhoso em qualquer relação, seja pessoal, amorosa, né, de brodagem, amizade, e também comercial, porque o papel da marca é esse, o cara querer o seu overpost, você faz um monte de coisa, achando que ele tá fazendo o melhor, na verdade pode ser um puta tiro no pé, e o nosso trabalho é falar assim, cara, ó, peraí, talvez não seja melhor a gente fazer desse jeito, eu acho que legal, funciona dessa forma, vamos fazer assim, vamos por esse lado, e essa é a maior prova, cara, que o teu tipo de trampo, que é o trabalho de qualidade, velho, ele é visto pelas pessoas que, na minha opinião, e eu acho que o Duca compartilha comigo, que são as pessoas que realmente importam no mundo, assim, sabe, a gente tá passando por um momento que a gente tá vendo que tem muitas pessoas que acabam fazendo parte ali de uma massa, não vou nem entrar no lance da política, mas assim, quando a gente vê as pessoas expressando as suas opiniões, a gente vê que tem muita gente que não tem uma noção, né, do todo, e muitas vezes, você fica pensando, cara, sério que entendimento de mundo dessa pessoa é esse, funciona dessa forma, e cara, e é isso, então assim, você é um tipo de cara, que tá nos rolês que você tá, e assim como você, existem outros, e a gente já esteve em alguns também, de ser chamado para os eventos do YouTube, que a gente falou, cara, tenho nem roupa, onde eu tô, como é que é isso, como é que eu me porto, como que eu cheguei aqui, e isso prova, cara, que a gente consegue, eu acho que, quando a gente consegue chamar atenção de pessoas que a gente de fato admira, sejam artistas, sejam pessoas do mercado, essa galera das agências e tal, é a maior prova de que a gente tá, tá no caminho certo, velho, mais importante do que número, do que grana, é você fazer uma parada, e os caras terem chamado, porque você era o cara perfeito para fazer isso, e a gente aprende com o tempo, que a gente perdeu mais que ganhou, mas quando ganhou, ganhou bem, né, e se posicionou, né, se posicionou, chegar no rolê, sabendo que você tem uma foto para fazer, porque você vai curtir, e você passar todo o filme na tua cabeça, e falar, mano, acabaram de tirar os caras de terno, tá ligado, isso é muito pica, velho, é você chegando ali pelo que você é de fato, pelo cara que respondeu o e-mail, falando assim, eu vou, mas eu não bebo, beleza? Vou só colocar uma história, que você vai estar no slide, que é da, tipo, da Cartier, só para vocês, só para amarrar e finalizar isso, é, eles entraram em contato comigo, falaram, a gente vai lançar um perfume novo, a gente quer que você fotografe, esse perfume, nessa visão aqui, é, mandar o briefing, explicar o que que era o, o, o job, o perfume, né, a gente quer uma coisa urbana, mas é flutuante, é não sei o que, beleza, mandaram, mandaram o perfume, eu, peguei, tive uma ideia, falei, chamei o Nava, o Marcelo Nava, né, quem não conhece, siga aí, procura no Instagram, enfim, que é um puta fotógrafo também, me ajuda aqui, porque eu quero só que você ilumine com o LED aqui, a gente foi lá perto do Copan, peguei o perfume, botei ali para cima, ali encaixei onde eu queria que ele encaixasse, peguei com o celular, falei, ilumina aqui para mim, iluminou, tirei a foto com o celular, beleza, falei, é essa foto, cheguei, mandei para eles, essa foto, eles aprovaram, Cartier aprovou a foto, não vou falar valores, mas chega a ser, é bem, é bastante dinheiro, ainda mais em euro, né, e para eles era pouco, porque eles mandaram já e-mail pedindo desculpa, só que eles não calcularam que para a gente era muito, que era x vezes a mais, eu estou procurando essa foto no Instagram aqui, tem? Já achei, vou te mandar aqui, já achei, manda ela aí, aí, manda no Telegram, é do L'Envaux, né, Cezinha, é isso aí, L'Envaux by Cartier, manda aí, o perfume para cima, não, não, já achei, já achei, só pode ser no Telegram, manda no Telegram, já mandei no grupo da produção, só pega aí, aí chegou o que aconteceu, aí postaram no Instagram da Cartier, sei lá quantos milhões de pessoas lá, beleza, postou, fizeram, aí queriam fazer uma exposição das minhas fotos aqui no Brasil, mas aí não rolou, não sei o que, beleza, seis meses depois, chega um outro e-mail falando assim, ó, a gente vai fazer uma instalação aqui em Paris, e falando do perfume, a gente quer que você venha, né, tem um convidado, não sei o que, não sei o que lá, e falei, tá bom, né, tipo, vamos aí, tudo pago, não sei o que, beleza, aí, sei lá, dois dias depois, a gente recebeu outro e-mail de Nova York, falando assim, ó, vai ter uma ação do perfume em Paris, e a gente tá cotando influenciadores, a gente quer que você vá, aí eu falei, ué, mas peraí, falei, mandei, respondi pros caras gringos, ó, mas o pessoal da, da, da Cartier já me chamou, é esse mesmo evento? Aí o cara, ops, como assim, né, tipo, você foi chamado pela Cartier, não pela, pela agência de, e aí, eu fui assim, sem entender nada, eu fui, né, cheguei, no avião, era passagem, primeira classe, eu também, de gorro, moletom, os caras da primeira casa olhando pra mim, tipo, me julgando, o, o, o comissário veio falar comigo, falou, o que que você vai fazer? Quem é você? Sabe? Eu falei, não, vou lá pra Cartier, daí os caras... Você inventou o Instagram ou o Snapchat? E aí eu expliquei mais ou menos, aí beleza, aí me trataram muito bem, não sei o que, não sei o que lá, beleza, cheguei lá no Paris, puta, hotel cinco estrelas, abri a janela, tava ali a torre Eiffa ali, e deixaram um monte de coisa no quarto, um monte de presente, salmão, champanhe, aí fui pra conhecer as pessoas lá, mano, a presidente da Cartier, não sei o que, a presidente chegou pra mim, ó, te sigo no Instagram, as tuas coisas lá, aí eu falei, puta que parada, só falo merda naquela merda lá, aí ela tá me seguindo, não, maravilhoso, prazer, não sei o que, e eu, tá, no meio dessa, eu não tava entendendo, eu falei, por que eu, só eu, e os influenciadores, num outro grupo, fazendo outras coisas, eu falei, por que que eu tô com vocês, não tô com eles lá, aí o cara falou assim, um que era, falou assim, ó, o que aconteceu, esse perfume que você tirou foto, a gente mandou pra doze fotógrafos no mundo, e, o que a gente mais gostou, foi a sua, né, aí, aí eu falei, tá na hora de eu falar, então, daí eu falei, aí eu fiz com o celular, aí os caras, aí galaram o olho, assim, o que? aí eu mostrei a foto no celular, falei aqui, ó, eu vou botar a foto no ar, eu vou botar a foto no ar, que momento Duquinha, que tarde, será, será, manda, manda, por favor, calma aí, calma aí, deixa eu botar pra aqui, vou botar ela aqui, tá no ar, estamos nos ouvindo? tá no ar, tá aí a foto, pra mim tá no ar, olha, aproveitando, o crop dela original é esse, e eu não vou mexer nesse, tem que segurar aqui, porque o iPad, acaba, dando enlarge, mas sozinha, ó o ledzinho ali na mão, ó o ledzinho na mão, Duquinha, Duquinha, eu queria aproveitar este momento, porque Marcelo Nava chegou aqui na nossa sala, não, o Tavinho chegou, inclusive Tavinho, eu tô quase pegando essa renda, vou reverter a renda das lives, para contratar o Tavinho para comentarista de live, porque ele trouxe o Venâncio, trouxe o Nava, tá comentando on fire, então ele falou, não, se a live fosse boa, o Nava tava aqui, o Nava chegou, então assim, esse momento aí cara, foto foda, Cezinho, eu vou pedir permissão aqui para aumentar, só uma correção, só uma correção, o Tavinho não falou se a live fosse boa, o Nava tava aqui, ele falou, se o Nava fosse bom mesmo, ah não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, o que muda tudo, o que muda tudo, o que acontece da frase, cara, mas que puta foto, e é engraçado Cezinha ver essa foto assim, e você contar essa história, porque é uma coisa que é muito, que você faz muito no seu, no seu Instagram ali cara, é aquela coisa de, de tirar duas, três fotos, não, não, mitar é uma coisa básica, mas assim, você faz muito aquela brincadeira de foto do preto e branco, do café, da sua mina, enfim, de um monte de coisa que você faz, você fala, foi com iPhone, ou foi com Asus, ou foi com câmera, ou foi com tal, e cara, eu assim, óbvio né, a gente trabalha muito tempo, a gente tem o olho apurado, e também não faz diferença, porque quem tá começando também pode ter o olho apurado, independente de qualquer experiência, mas cara, fuck off, o que tirou, o que não tirou, com o que fez, né, é muito sobre o momento, sobre a luz, sobre entender, ontem eu tava num podcast que eu tenho com o Heine, que a gente chama Segundo Corte, fica aí o momento jabá, dentro do Sala VIP, e a gente tava falando sobre um filme que é Portrait of a Late on Fire, que é um filme que pouco chegou no Brasil, mas tem aí, e cara, é um filme gravado com Red, com Alexa, com Vênice, tudo misturado, com uma diretora de fotografia maravilhosa, e cara, pouco importa, ela tem um domínio completo sobre rebater, como recriar a luz natural, então cara, isso aqui é uma prova, de que as pessoas que estão super acostumadas a ver fotos com Phase One, com a Hasselblah, com todo tipo de câmera, mas o que tá aqui é o retrato que esse perfume precisava, então eu acho isso maravilhoso, cara, eu acho que na época é um iPhone 6 isso aí, é um iPhone 6. Não, hoje deve ter gente que compra e fala, não dá pra fotografar com 6. Não, e esse é o momento, e esse é o momento que eu tenho que ser muito sincero aqui, de falar que ele causa aquela inveja nas pessoas ao falar essa informação, deve ter gente que já abriu o Mercado Livre, digitou iPhone 6, e falou, é o que eu preciso. É esse, é esse que faz essa foto. É, porque assim, eu fico muito feliz, cara, que a gente tá já quase duas horas de papo aqui, e a gente... Como ele bem falou, ele falou, a gente não vai falar uma hora, não vai. É, não, mas é que teve ali o pré-live ali, um countdown, mas enfim, a gente basicamente não ficou falando de equipamento, cara, a gente falou de história, de trabalho, de prospectar, e é isso que a gente quer que fique na cabeça de todo mundo, é claro que você ter equipamento vai te trazer mais recurso, mas isso não te limita, cara, o mais foda foi a sacada que ele teve de pegar esse perfume com o briefing que os caras mandaram, que deve ser um perfume cosmopolita, com essa coisa de cidade, de céu, que era o que os caras queriam, e ele fez a foto mais foda de iPhone, e tava no rolê dos engravatados, e os influencers em outro rolê, então assim, Cezinha, foda, mano, muito foda, muito foda, a gente é baba-ovo mesmo, a gente fala mesmo. E aí tipo, eu fui parar num lugar que tipo, eles me levaram nos restaurantes lá, com aqueles menus de experiência. E como você diz, não tem nem roupa pra comer, né? É, exato, e eu, de calça e boletom, velho, sabe? Tipo... Não, mas é, mas é, a nossa essência, a gente buscar... Isso é conversa pra outras. Não, mas demais. Eu vou seguir aqui, cara, pra gente chegar na reta final e começar a responder a galera. Behind the Joy voltou, eu acho que o trabalho dele foi aprovado, e ele deu mais 5 dólares. Então, duas coisas que eu preciso anunciar. Primeiro, rompemos a barreira dos 100 reais numa live, temos 126 contos, Cezinha, a cerveja está paga, e temos 146 pessoas simultâneas. Isso é o maior marco das lives do Audiovisuando, e porque eu falo assim, porque as pessoas falam, ah, mas no sertanejo teve um bilhão. As pessoas estavam lavando louça enquanto ouviam. Aqui estão interagindo. Não, e outra do que? E isso tem todo valor. Estamos falando de Champions League, estamos falando de pessoas, né, do universo. O Júlio falou, quanta história foda, mas um superchat só pelo eu fiz com celular. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O lance é você conseguir chamar a atenção numa galera desse nível, tirando onda, chamando o brother pra te iluminar de LED e fazendo a foto com o iPhone 6. Isso daí, mano. Maravilhoso, maravilhoso. Vou trocar aqui agora, vou, aumento o vinheta, troquei. Não esqueça do meu áudio. Acertei, seu áudio tá lá. E abri uma foto aqui, cara, que eu acho também poderosíssima, assim, porque pra quem não conhece, só pra uma breve introdução, Cezinha, isso aqui é uma obra aqui em São Paulo, né, um espaço... Não, esse é Brasília. Ah, não é a Oca? Não é? Ih, não me confundi. Esse é o Museu Nacional Brasília. Acho que o vinho está fazendo efeito, em... Enfim... Duca, Duca, mas uma foto à noite de uma obra dessa que parece realmente com a Oca não é de um erro absurdo? É, o que eu queria dizer é que... Não é, Cezinha, acho que é perdoável. O que eu queria dizer é que as fotos dele estavam estampadas num monumento, vou parar por aqui e jogar bola pro Cezinha. Manda aí, Cezinha. É isso. Essa foi a primeira exposição do Instagram no Brasil, aconteceu em Brasília, no Museu Nacional. Isso foi em 2015, se eu não me engano. E foram 42 fotos de 42 pessoas diferentes no Instagram que se selecionavam e escolheram o Say Hi to the Warrior, né? Porque... Projeto que você podia falar rapidamente aí, porque eu só coloquei lá no... Na divulgação, mas é um projeto que tanto esse como o Busted lá, que é uma coisa que você faz há um tempo. Fala rapidamente aí, cara, aproveita, porque é muito foda. Aí surgiu, porque toda vez que eu tirava a foto de uma poça d'água, eu tava dando um tchauzinho, né? E aí, quando eu vi que na quinta foto já que eu tava postando, eu falei, cara, eu podia postar... Aí o Instagram liberou o lance de hashtag. Aí eu falei, cara, se eu fizer uma hashtag que se eu clicar, eu consigo ver todas elas juntas, né? Eu, na minha inocência, era pra eu clicar e eu ver as minhas. Tipo ser um filtro particular teu, né? É, exatamente. E aí o dia, eu fui postar a sétima foto e eu falei pra galera, eu falei, ó, quem quiser ver o resto, tá aqui, só clicar aqui que vai ver todas as minhas. E aí, velho, foi pro mundo, né? Começou a brotar, 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 brotar. E aí, isso vale também um adendo que o Instagram, numa época, não sei se lança ainda, mas na época ele lançou uma revista que eles mandavam pras produtoras, pras agências, pras de publicidade, né? Com o conteúdo deles, tudo. E a primeira revista, a revista número um do Instagram, a capa é um Say Hi to the Water. Foda. Foi uma revista que eles escolheram as cinco hashtags, uma de cada continente e a hashtag do continente da América do Sul é o Say Hi to the Water. Então tem eu lá contando a história, como que eu criei, etc e tal. Então, enfim, teve a primeira exposição de fotos do Instagram no Brasil em 2015, eu era um dos convidados, eu não sabia que isso aí que vocês estão vendo ia acontecer, eu sabia que a minha foto estaria lá dentro, obviamente. Na época perguntaram você vai querer vir? Eu falei não, porque uma foto dentro do museu, foda-se, entendeu? Não vou até Brasília para ver uma foto minha dentro do museu, não vou, desculpa. Aí não fui, né? Aí de repente chegou essa foto no meu e-mail, uma pessoa que me seguia, estava passando por ali, viu essa foto, viu a minha foto projetada, tirou uma foto e mandou para mim, cara, você viu isso aqui? E eu recebi no e-mail e falei, que porra é essa, velho? Foda. Sabe? Eu falei, o Niemar deve estar se debatendo no túmulo, falando, mano, o que fizeram com a minha obra, velho? Mano, nem fudendo, nem fudendo. Nem por um caralho, ele falou, ainda bem que escolheram essa, ainda bem que escolheram essa. E aí vale citar também que essa foto eu tirei numa escadaria ali na Vila Madalena, inclusive, não sei se o Venâncio está na live ainda, o Venâncio estava junto nesse dia, ele estava, ele veio me visitar aqui em São Paulo, ele não vai lembrar, mas eu estava subindo uma escada ali, fiz aqui, fiz essa foto, pão, essa foto aí acabou virando isso aí, e é aquela foto que você faz com o celular numa escada na Vila Madalena e olha onde ela vai parar. as fotos são feitas porque elas têm que ser feitas, a gente nunca tem que pensar para onde ela vai, né? Eu, pelo menos, nunca fiz uma foto pensando para onde ela vai, não sei que seja um job, a gente faz porque a gente quer registrar e a gente perde o controle, principalmente quando a gente, e aí por isso que eu queria até que você falasse, desculpa, Américo, mas só para não perder o fio aqui, a coisa do Busted, que você fez a brincadeira de tirar uma foto sua e tal e espalhar a galera começar a espalhar isso em todos os lugares e onde elas vissem esse seu retrato, esse seu pôster, elas documentassem isso. Isso é do caralho, porque qual é o tamanho, qual é a dimensão, quem tem controle? Eu acho que isso é uma forma de protesto, não no sentido positivo ou negativo, mas de mostrar, de tentar retratar o mundo que a gente vive hoje, né, cara? Acho que isso rola para cacete. Mano, o Busted foi a coisa mais brincadeira que eu já fiz e que mais chegou longe pelo que eu vi, assim, porque eu colei adesivos, sei lá, Uruguai, é... Você viajou onde você estava, você colava, é, Espanha, Chile, né, Chile, Portugal, Chile, todos os lugares que eu colei, todos os países fora que eu colei, sempre alguém via, tirava e me mandava, tipo, sempre, sempre, onde quer que, qual o país que eu fui que eu colei, deixa eu só explicar para a galera que não entendeu, o Busted, que é essa coisa do flagra, do capturado ali e tal, ele fez uns stickers dele, assim como as bandas costumam fazer geralmente nas placas de trânsito e tal, colam os stickers ali para a galera, essa cultura meio lambi-lambi, stickers que rola, né, nos grandes centros. E aí o Cezinha teve essa sacada de fazer o Busted com uma foto dele ali, né, com uma artezinha dele, que ele colava nos lugares para quando as pessoas que seguem ele, vissem isso nos lugares, capturassem esses stickers, marcando ele e dizendo que ele estava ali, que as pessoas reconheceram ele ali. Então desculpa fazer essa intro, porque eu tenho certeza que tem uma galera que não sabia. Sim, boa, boa, boa. Com certeza. E na real, essa foto é o meu avatar em todas as redes, né, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, então eu criei esse padrão exatamente para isso, para a pessoa bater o olho e falar, puta, é o Cezinha, mesmo de longe ela vai ver o gorro laranja e a jaqueta azul falar, puta, é o Cezinha. Então eu criei essa identidade exatamente para isso, para ficar mais fácil de reconhecer. A galera que já me conhece vai bater o olho e sabe que sou eu, sabe que é mesmo, sabe que é isso, é isso. O que eu ia falar naquela hora, que tinha tudo a ver com o lance lá do Ser High to the Water, cara, eu acho que você tem uma parada, você sabe que a gente gosta muito do seu trampo e eu acho que o que vale dizer, cara, é que você tem essa coisa da genialidade que mora na simplicidade, né, velho? Quando a gente via os produtos que o Steve Jobs fazia, quando a gente vê um design de uma cadeira, de uma mesa, que você fala, caralho, mano, agora que está feito parece tão óbvio. Tipo, quando a gente vê esse clique tão simplório de você tirar uma reflexão sua numa poça d'água com o celular, não pode ter coisa mais cotidiana, simples, e ao mesmo tempo genial do que isso, tá ligado? Então assim, talvez você não tenha lançado a hashtag com esse interesse e é muito legal saber essa história, porque era tipo um filtro particular, mas é mais uma vez você fazendo uma coisa nova, explorando um recurso, que te chegou, que te levou para um lugar que você nem imaginava e que mais que tudo, cara, inspirou as pessoas, porque eu acho que o trabalho genial, ele também tem isso, ele inspira pessoas a fazerem a mesma coisa, cara. Quando você lançou essa hashtag, é óbvio que eu fiz fotos desse tipo também, achei uma merda logo os que eu fiz, falei, mano, é isso, e eu comecei a ver o quanto isso inspirava outros criadores a fazerem a parada. Então assim, mano, é por isso que a gente gosta tanto do seu trampo, porque você tem essa parada de transformar uma coisa que você já foi, você já viu, você já viveu, e você fala, mano, era muito mais simples que isso. Eu lembro que uma vez eu estava em Nova York, eu tirei umas fotinhos, você comentou no meu Instagram, e aí eu falei assim, puta, mano, eu fico aqui pensando, caralho, o que o Cezinha faria se estivesse aqui? E aí você me deu um falão pra mim. Isso é nossa vida, nossa vida. E aí ele me mandou um comentário muito bom na sequência, que é assim, pô, da hora que você lembrou de mim, quando eu estiver aí eu vou pensar, o que eu faria aí? Aí eu falei, mano, que da hora, velho, que da hora essa resenha. Não, tem uma foto, cara, assim, além de várias, mas tem uma foto que eu marco muito, assim, eu fui algumas vezes em Lisboa, e ali a estação principal ali do Chiado, se eu não me engano, ela é super fotografável, né? E eu fui lá, obviamente, de passagem, fiz as minhas fotos, me inspirei, me ultrapassei, fiz tudo que eu podia fazer. Cara, passou um tempo, Cezinha vai lá, fiz uma foto, falei, puta, que pariu, como é que eu não vi isso, cara? E isso, e isso é muito legal quando a gente admira a galera que a gente trampou, que a gente conhece, porque isso inspira, né, cara? Eu acho que muita gente quando tá no começo fica assim, porra, lá o fulano e tal, mas aí é que tá, porque, cara, eu passei muitas vezes, porque assim, Lisboa é pequeno, né, pra quem não conhece, o Chiado é o centro de toda coisa e tal, então você passa por ali muitas vezes. Então essa estação, você vai passar e você vai fotografar, você vai encontrar uma foto nova várias vezes. Só que eu passei uma, duas, três, cinco, fiz todas as vezes, voltei, quando vi as fotos do Cezinha, eu falei, puta merda, ele encontrou um jeito de fotografar a escada rolante de um lugar, então isso é muito legal, é muito bacana, enfim. Cezinha, vamos encaminhar pra reta final aqui, cara? Tenho aqui um, vou fazer aqui o movimento, ih, meu Deus, calma aí, calma aí que agora mudei, mas não mudou, calma aí, vamos lá, troquei, 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 tá certo. perfeito com o Duquinha. É, agora foi sem transição, mas a vida ela é assim, eu tenho esse e mais um slide, depois do último slide, a gente vai pras perguntas finais e acabar com essa magnífica, grandiosa, histórica e recordista live do AVZ, pra eu introduzir e jogar bola pra você, cara, eu tive uma banda que se chamava Colapso, não vou entrar muito no assunto, nos anos 99, 2000 ali, na virada, que eu fui arraugir o cacete e tal, e eu dividia van com a rapaziada do Jota Quest, a gente se tornou muito amigo, era muito engraçado, porque quando eles pegavam van antes da gente, como bom mineiro, adoram tomar uma cerveja, um uísque e tal, eu chegava na van, tinha uma garrafa de Jack Daniels, falava assim, ó, toma aí galera, enfim, adoro esses caras, adoro o Márcio, adoro o Rogério, adoro todo mundo, parceiros pra cacete, fala aí dessa capa, eu achei do caralho, porque ela é uma coisa fotográfica e artística também, ela tem essa coisa da ilustração em cima, acho que até com uma referência daquelas coisas do Queen, de colagem, que o Queen fazia, o Rolling Stones fazia de misturar rostos e tal, como é que aconteceu isso aí, cara, como é que você foi parar lá? Cara, o Jota Quest eu já tinha feito trampo pela Polar, né, pela produtora Polar, da Joana aqui, porra, da Joana maravilhosa, vai aparecer aqui qualquer dia desse, se Deus quiser, o outro DVD deles, eu já tinha captado, é, material pra caralho, fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazendo vídeo, e, ai caralho, foi mal, começou a rolar um áudio, você ficou curioso, deixou o áudio aberto aí, hein, já apareceu, e aí, e aí, eles, óbvio, a gente já se conhecia, não sei quem, não sei o que lá, beleza, e aí, quando rolou esse papo do acústico, que finalmente eles vão gravar um acústico, eles entraram em contato comigo e falaram, Sazinha, a gente quer que você faça a foto da capa, e falei, tá, tá bom, né, vamos lá, beleza, tava tudo programado, a gente já sabia, não sei o que, acho que o Nava tava comigo nessa também, o André também, se não me engano, e, e aí, tava tudo pronto, a gente sabia já o que ia fazer, beleza, isso aqui, isso aqui, aí, aquele lance de sempre, eles, ah, ó, sei lá, uma hora antes de começar o show, a gente faz a foto, beleza, não tem muita ideia definida e tal, é, já tava tudo pronto, já tinha feito, já sabia onde eu ia fazer, é só montar a luz ali, beleza, então eles estavam ensaiando ainda no palco, então eu não podia montar as coisas, né, porque eles estavam ensaiando ainda, e aí, atrasa, 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 e aí, o que acontece, tinha 15 minutos antes de abrir a porta. Ou seja, é no começo da carreira, no meio da carreira, no final da carreira, o perrengue tá sempre. Para todo sempre, para sempre. Não adianta, não adianta, e aí, fui lá, em 5 minutos a gente teve que fazer isso, correndo, tipo, pá, 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 obviamente, a foto virou de divulgação, mas não virou a da capa, porque não tava do jeito, né, que tinha que ser, essa foto da capa, essas fotos aí foram durante o show, que eu fui fazendo, né, então depois a gente pegou e foi selecionando, foi, eles foram selecionando e criaram essa arte, e uma coisa que vale, uma coisa que, pra quem tá na live desde o começo, uma coisa legal é que antes disso tudo acontecer, à tarde, assim, eu tava ali conversando com o Flauzino ali na, sentado no meio das cadeiras ali, e ele falou assim, cara, vou falar uma coisa que eu nunca falei pra você, eu conheço o teu trabalho desde a época do Fotolog, a gente volta pro Fotolog, ele falou, eu descobri você, por causa do DNX Zero, porque o, quando eles começaram a postar umas coisas no Fotolog, eu olhava aquilo, e eu falava, caralho, esse cara tem uma visão que ninguém outro tem, eu nunca vi umas fotos de show desse tipo aqui, e ele falou, e aí, eu comecei a criar essa vontade de querer que você fotografasse a gente, desejou que um dia você fosse fotógrafo da banda dele, né, um dia sim, cara, foi o que eu falei do Skunk, mano, a galera da velha guarda, tava muito ligado nos moleque, porque o DNX Zero apareceu, os caras falaram, porra, querendo ou não, era uma galera do pop rock, tinha uma pegada diferente, meio hardcore emo ali, mas era os roqueiros da época, e os caras ficaram ligados, e nessa época, pra molecada mais nova, por incrível que pareça, Skunk, Jota Quest, eram bandas que estavam começando, sim, exato, né, e ele falou exatamente isso, nessa época, o Skunk e o R. Não, 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 lá, lá pra trás, lá pra trás, era um banda de que, quando eu vi Planeta dos Macacos, era uma banda que era banda de baile, mas nessa época não tinha NX Zero, nem tinha fotógrafo, tá, verdade, 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 tô falando assim, os caras já estavam consolidados, já estavam no 5, sexto disco, já tinha 10, 12 anos de banda, e aí surge o NX Zero, e aí eles falam assim, olha quem surgiu, e eles fizeram a lição de casa deles, e falam assim, porra, mas a foto dos caras de show é foda, hein, mano, sim, tipo, né, foram olhar o pack gráfico ali que tava rolando, sim, mas segue aí, e o cara me abre, e o cara me abre essa, sei lá, 10 minutos antes de eu fazer as fotos, sabe, eu fiquei parado pensando assim, caralho, porque você nunca falou isso pra mim, já fiz tanto trampo com vocês, você vai falar isso agora, né, tipo, e minha cabeça voltou pra essa época aí do Planeta dos Macacos, porque o meu irmão, eu lembro que o meu irmão, ele é mais velho, ele tem 4, quase 5 anos mais velho que eu, ele comprou esse disco, na época era J-Quest ainda, J-Quest, foi processado, lembro, e ele ouvia muito, e eu olhava aquilo e falava, nossa, que esses caras com essas cabeças, nada a ver, né, tipo, quando que eu ia imaginar também que eu ia estar lá, o cara ia gostar das minhas fotos, e ele queria que eu fizesse a foto do disco dele. Ô Cezinha, que ano que foi a sua confidência? O Tavinho falou aqui que apareceram em 97, mais ou menos, como J-Quest, eu lembro dessa época também, tinha 17. 2017, eu acho. Ah não, 2017. O NX já tinha dado a pausa deles, ou não? Ainda tava rolando? Já tava no fim. Tava no fim, né? Pode crer. Mas ainda tava rolando. Mas, foi isso sim, tipo, e aí, obviamente, antes disso daí, dessas fotos, eu, eu trabalhei com o J-Quest, fiz muito show deles, eles me chamaram pra fotografar, o Rafael Rock in Rio, sempre que eles têm um show muito legal, eles me chamam. Então, tipo, eles fizeram um DVD no Minerão, ou foi o Skank que fez? Acho que foi o Skank, né? Não, bacana, mas é legal pra caralho, eu separei essa capa, óbvio, é mais uma dentro de todos os meus trabalhos, são legais pra caramba, mas é porque eu acho ela muito bonita, cara, acho um trabalho de arte final, muito legal. Eu acho legal dela, é esse lance também, de que você programa uma coisa, ela vai dar errada, só que você tem que ter um background, você tem que ter um conteúdo muito bom, pra suprir e fazer uma outra coisa boa também, entendeu? Então, essa, a ideia dessa capa, mais ou menos, de falar sobre isso, é que é isso, não adianta, a banda pode ter 20 anos, pode ter um ano, sempre vai ter perrengue, sempre vai ser no susto, e você, com a sua profissão, você como profissional, você tem que fazer o A, o B e o C, entendeu? Total. Porque, se eles chegassem pra mim e falassem, ia só do show, cadê? E eu mostrasse a sua foto bosta, fudeu, entendeu? Não, total, total. Cara, eu vou aqui pro slide final, e a gente segue pras perguntas pra finalizar, enfim, então agora, momento, galera, eu já tô aqui com 15 perguntas na fila, se você tiver que fazer a sua pergunta, faça, aproveita pra fazer o jabazinho aqui, segue a gente lá no Telegram, entra no grupo do Telegram, enfim, eu vou botar esse slide, porque na verdade, eu vou mostrar o slide, que ele vai ser polêmico, vai ser grandioso, eu tenho muita história sobre ele, mas eu vou pedir pro Cezinha focar numa coisa que eu particularmente, e acredito que o Américo também, e todos vocês, tenho curiosidade, que é além do que a gente vê. Fiz agora aqui o Marcelo Camelo, para falar de Sandy Júnior. Na verdade, assim, eu vou introduzir rapidamente, Cezinha teve a oportunidade, foi convidado, até onde eu sei, vou passar a bola pra ele, de ser o fotógrafo oficial dessa turnê de retorno, e tal, tal, tal. A gente não tá aqui pra falar de uma foto específica daquilo, assim, quem seguiu, viu, pô, toda a grande mídia, viu nos stories do Cezinha, um monte de coisa, mas eu acho que o grande lance, é a gente, que é o que a gente explora aqui no Audiovisual, que é falar sobre o que a gente não viu. Então, assim, Cezinha, por ser o fotógrafo oficial da história toda, e me corrija até, se você não foi o único, enfim, mas, cara, o tanto de coisa que você deve ter tido que documentar, e como, e com que câmera, e tentar ser onipresente, numa turnê grandiosíssima, né, de artistas que eu nem preciso aqui, gastar minhas palavras. Então, fala aí, Cezinha, fala pra gente sobre como foi trabalhar com essa, num projeto desse tamanho, assim, não é sobre a foto, é sobre o teu empenho, sobre equipamento, sobre como se virar, sobre o que você levou, manda bala. É, começa com o Júnior me ligando, falando, é, tipo, ó, a gente vai voltar, vai fazer uns shows aí, a gente quer que você seja o fotógrafo, eu sei que você parou, que você não quer mais, e eu tinha parado, né, com o NX, eu tinha falado que ele não ia fazer mais, fiz, tanto que eu parei todas as bandas, eu falei, não quero mais, não sei o que, porque ele tava cansado. Muito tempo, né? É, exato, foram, sei lá, 12 anos seguidos fazendo isso, eu tava de saco cheio, não queria mais turnê, e aí ele me, ele me ligou, ele falou, vem aqui em casa, não sei o que, eu fui na casa dele, daí a gente conversou, daí ele falou, eu sei que você não quer, mas cara, tem que ser você, porque, querendo ou não, a gente já se conhece, eu sou o padrinho de casamento dele, então a gente já tem um relacionamento, e ele falou, ah, e eu gosto muito do teu trabalho, obviamente não é porque você é meu amigo, nem nada, aquelas coisas todas, e, ele falou, são só 15 shows, e, e ele falou, cara, vai ser coisa grande, é, vai ser tudo planejado, a gente tá montando uma parada que, eu nunca imaginei na minha vida, não sei o que, e eu, e eu percebi que aquilo seria, muito legal, pro sentido de, de, cara, eu nunca fotografei, um show com uma estrutura tão grande, tão fodida, por mais que eu já fiz, Rock in Rio, já fiz, Rolapalooza, já fiz essas merda, não é a mesma coisa, né, porque uma coisa é um festival, outra coisa é a tour, de um artista, com tudo lotado, e vendido, em estádio, em estádio, o estádio muda muito, eu acho também, a parada, exatamente, nesse momento, que ele tava falando comigo, a gente não sabia ainda, não tinha as datas, não tinha nada, ele falou, vou ser 15, a gente não sabe ainda onde, mas, ele falou, vai ser tudo arena, talvez tudo grande, não sei o que, ele não sabia, eles não tinham noção ainda, da magnitude que ia tomar, exatamente, do que ia acontecer, e aí, eu falei, beleza, vamos aí, eu vou fazer o seguinte, então, vamos, eu vou usar isso, como a última, o meu último tour feita, vou usar como, fechar meu ciclo, vocês também estão fechando, o ciclo de vocês, de vocês dois, e vamos juntar tudo, e beleza, entendeu? Então, a gente fechou nisso, tipo, foi uma entrega minha, porque eu não sou fã, de São de Júmer, eu tenho uma idade acima, então, eu não... não vivi aquilo, como ouvinte, fã da banda. Exatamente, né, então, eu não sou fã, eu sou fã dos dois artistas, como artistas, como músicos, mas não sou fã de, de levantar os cabelos, gritar, como o Bernardo, por exemplo, que nos ouve, que imitava o Júnior, com a sua irmã Juliana, família do Américo Fásio, que cantava no sofá, enfim. Já que você me deu essa deixa, eu preciso dizer que, por conta da vida ser uma coisa maravilhosa, né, desses encontros, por conta de eu ter convivido com o Cezinha, com o Lê, o G, né, do NX Zero, a gente viveu isso no casamento do G, onde estava Cezinha, Júnior Lima, G presente, e o meu irmão fã, de todos ali envolvidos, se segurando para dizer as frases, de vocês marcaram a minha vida muito, e é isso, essa coisa da memória afetiva, que a gente estava falando, não se lembrar, então dá para entender que a gente, por ser um pouco mais velho, não viveu toda essa Sandy Júnior mania, assim, que a galera hoje, com 30 e pouco, mas obviamente você tinha dimensão, né, do que é o projeto, que são os artistas e tal, que é incontestável, independente de gostar ou não. deles como artistas também, porque independente de a gente ter sido tocado por isso, nessa fase que a gente já era um pouco mais velho, mas cara, eles são artistas, a família deles é um negócio maravilhoso, de muitos talentos, então é incrível, indiscutível, mas segue aí Cezinha, a gente não podia perder esse gancho. Eu aceitei, obviamente, para juntar essas duas coisas, e cara, foi a melhor coisa que eu fiz nesse sentido, porque eu vivenciei coisas que eu nunca tinha vivenciado, é o que eu falei para vocês no in-off lá no começo, eu tinha show que eu tinha que andar por volta de 10, 11 quilômetros. Era tipo, só para a galera entender assim, você chegava tipo antes e ia embora no final, clássico, né, você chega, você vai fotografando desde o hotel, porque você acaba meio que fazendo um making of, retrata a passagem de som, como era isso? Porque o nosso hotel, passagem de som sim, mas o nosso hotel geralmente era sempre diferente, obviamente, eu encontrava eles na passagem de som, que era a tarde, vou supor, vamos chutar uma média de 3 horas da tarde, e o show começava 9 e meia, 10 horas. Então eu ficava desde essa hora, desde as 3 até as 9, fazia o show que durava mais 2 horas, então eu ia embora 1 e pouco da manhã. Até fotografar aquele copo jogado no chão da arena, para poder ter um take poético, então você trabalhava 12 horas pelo menos por dia, né? E aí você ia em uns estádios com 48 mil pessoas, então eu era eu sozinho mesmo, era só eu, então eu tinha que tanto fotografar o palco, quanto fotografar o backstage, quanto fotografar ali no fosso, quanto fotografar da galera, quanto fotografar lá da puta que pariu, para pegar o estádio inteiro. Deixa eu fazer só uma pergunta enquanto você fala isso, porque eu acho que é pertinente, assim, eu como fotógrafo ficaria num dilema que assim, porra, preciso de um close do Júnior, de um contra dele com a galera, mas ao mesmo tempo, esse é o momento que ele levanta a mão, e eu quero um take com uma fichiai lá da galera. Você se programou para isso, você foi aprendendo durante o processo, e você foi fazer isso em outro estado, por exemplo? Como é que você trabalhou isso? E teve ensaios, né? Então, assim, um mês, um mês, dois meses antes, eles montaram o mesmo palco numa fazenda, e a gente ensaiou o show inteiro. Então, eu sabia alguns momentos, porém, eu não decorei o show inteiro. Claro. Eu sabia algumas coisas. Então, o que eu fazia, geralmente, era assim, falar, hoje eu vou ter que sacrificar isso, para ter isso. Claro. Hoje eu tenho que sacrificar isso, para ter isso. Quando eu tinha dois shows na mesma arena, por exemplo, em São Paulo, eu tive quatro shows. Então, o que eu fiz em uma, eu não fiz no segundo, eu não fiz no terceiro. Então, eu fui mudando. Eu tinha quatro eus, né? Em quatro dias diferentes, para poder fazer coisas, para cobrir tudo. Claro. Então, às vezes, teve pontos bons e pontos ruins, porque, às vezes, ela falou, ah, essa foto da bateria de hoje, eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Só que, do dia que eu não fiz, foi, a cena era mais legal, porque tinha mais gente, ou porque a galera explodiu de maneira. Levantou a mão, enfim, ou o papelzinho picado. É, exato. Tem aquelas coisas que é... Ô, Cezinha, e, assim, outra pergunta, as roupas deles eram as mesmas em todos os shows? Era nesse nível, assim, né? Tudo igual. É, isso foi um problema que eu tive no sentido de criatividade, sabe? Porque o show é inteiro cronometrado, o show é inteiro igual, as falas são iguais, é tudo igual. Então, a única coisa que eu tinha de diferente era a galera. Era a foto contra. ou a arena, enfim, a iluminação. O palco era o mesmo em todos os shows. Então, eu tinha que trabalhar a minha criatividade de um jeito bizarro, pra eu poder, cada show, entregar umas fotos diferentes, entendeu? Claro. Mesmo sendo tudo igual. Então, é... Isso foi um trabalho que, assim, sei lá, em cinco, seis shows, você já tem tudo. E aí, no fim, foram dezoito, sabe? Então, eu falo, e aí, velho? O que que... Então, ao mesmo tempo que cansava, porque você falava, caralho, é sempre tudo igual, é sempre a mesma coisa, só que você falava, não, é preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, você tinha que... Tem que inventar, tem que se reinventar. Mas eu, particularmente, desculpa, Mérico, mas assim, eu acho que você é muito bom nisso, cara. Eu acho que... É óbvio, eu não acompanhei todo o material, mas é aquela coisa que eu, pra fazer um paralelo, é aquela coisa de passar pra um lugar que todo mundo já fotografou de um jeito e você, de repente, consegue desbravar e encontrar uma fotografia nova. E você deve ter explorado isso. Eu acho que... Pô, Duka, mas se ele vai 15 vezes lá na estação do Chiado, pela décima, ele já falou, mano, já pensei em tudo, eu entendo, né? Ah, falando de Cezinha, eu não duvido. Não estamos duvidando da lenda, eu só tô dizendo que com certeza uma hora ele virou e falou assim, pô, vai ter o... Mas eu queria fazer só um paralelo desse lance de... Na gringa, isso é muito mais comum do que aqui, né, Cezinha? Isso mostra realmente o carinho e o empenho que eles tiveram. O profissionalismo da dupla. O profissionalismo com eles, cara, de pegar uma fazenda, um galpão, enfim, e ensaiar a parada toda pra que fosse realmente uma experiência muito legal pra quem foi. Mano, eu costumo falar assim, que a estrutura era tão grande que viajando, tá viajando, tá? Não a galera que construiu tudo. Viajando, chegava de 90 a 100 pessoas, tá? Caralho. Cacete. Imagina a logística disso, imagina a estrutura disso, imagina... E só você fotografando, só você. É aquele eterno sentimento de que você tá perdendo algo, né? Claro. Não tô fazendo foto disso. Óbvio que eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Natural também, natural. Você tem que desencarnar. Eu não vou me cobrar porque eu sei que eu não sou capaz, eu não tenho mil... É, você é um só, você é um só, você é um só. Ô, Cezinho, e aí... Não, fala aí, fala aí. Fala, pode. Então, eu sentia, eu falava, eu preciso disso, eu quero isso, então era muito eu. E como eles deram total liberdade pra mim, fala, tá na tua mão, eles nunca me pediam foto disso, foto daquilo, eu quero essa foto aqui, eu quero... Não, faz aí, velho. Claro. Eles foram ver o material inteiro mesmo agora, não faz muito tempo, entendeu? Estão vendo agora. É, então, era isso que eu queria te perguntar, cara, porque assim, a gente entendeu e eu acho que isso tem muito a ver com o seu DNA também, eu acho que quando uma marca chega em você, um artista, eles querem justamente o que o Cezinha faria. Eu acho que você representa, você representa muito bem, cara, o que a gente admira nos artistas, sejam músicos, fotógrafos, escritores, que é o fator Cezinha, cara, é você imprimir a tua parada. Então assim, eu até vi outros fotógrafos que eu não sei se eram de patrocinadores ou do próprio Allianz Parque, mas você dividiu cena ali com outros caras, né? E eles já sabiam que documentar, fazer a parada ali, registrar, ia ter. Eles queriam o teu registro, a tua forma de documentar, o teu olhar, mais do que tudo. E aí eu fico pensando assim, legal, você viu o ensaio, você se preparou, meio que mapeou as paradas do tipo, isso funciona aqui, funciona ali, vou me reinventar nas quatro datas no mesmo lugar e tal, mas assim, falando tecnicamente pra galera que segue a gente aqui, não vou entrar na minúcia de equipamento, mas você, depois de cada show, você fazia já o select das fotos, quantas fotos você gerou? Porque provavelmente você era um contato de mídia, né? Tipo, fotos oficiais, você tem que, a galera aqui, tem o veículo que tava no fosso, você até comentou com a gente, que a galera olhava ali de lado e fala, pô, você tá com essa câmera? Enfim, como o Américo falou, não vem ao caso, mas enfim, você tava fotografando, mas da parte do artista, você era o cara que liberava as fotos oficiais, e aí como era isso? Acho que é isso que o Américo ia saber. É, na real, assim, o bom, por eles serem umas pessoas tão reservadas, que eles mesmo seguram muita coisa, entendeu? Então, as fotos que mais saíam eram da galera das mídias mesmo, então, a galera da... Aqueles três primeiras músicas. Vênios, quem fez, aquela galera que fazia UOL, aquelas porras, então saía muita foto deles, e as oficiais mesmo, eu separava no dia seguinte, óbvio, no mesmo dia pro dia seguinte, na madrugada ali, eu já mandava pra eles, num link, uma pasta, de 30 a 50 fotos, selecionadas, editadas, e enviadas lá. Ô, Cezinha, de forma mais técnica, só rapidinho, você clicou tudo em RAW, que equipamento você usou, e aí você tratava essa foto, você mandava brutas pra eles, e eles tratavam, como é que era aí? Como é que foi isso? Foi a primeira vez na minha vida que eu fotografei show em RAW. Eu nunca usei RAW, sempre usava. Tá vendo, Américo? Tá vendo, Américo? O que eu tenho a dizer pra você, Duca, é que essa hora chegou. Tá vendo, Américo? Chegou na maturidade dele, chegou no maior trabalho. Porque eu também era JPEG pra despachar ele. Você hoje tá reclamando que a foto de 96, você não tem RAW. Eu falo, cara, mas é, mas... Enfim, deixou... E aí, deixou eu terminar, deixou eu falar. Termine, termine. E as fotos que eu mandei pra eles, nenhuma em RAW. Porque eu editava tudo no celular, editava no iPad. Claro. Mandava tudo JPEG, tudo foi. Todos que eles postaram é tudo JPEG, tudo e tanto, tudo JPEG. Eu tenho RAW, na real, porque eu não sabia se aquilo poderia virar alguma outra coisa maior. Um livro, uma exposição, sei lá. Por eles serem... O livro, eu acho que o JPEG até aguenta, porque, assim, eu tenho esse problema comigo. Problema não, eu tenho uma mania. Como é mania? Eu tenho essa bagagem de que eu preciso acertar a exposição de todas as fotos, entendeu? Então, como eu fotografei 12 anos em JPEG e acertando a exposição, e se eu errei, eu errei, eu perdi a foto, foda-se, eu não tenho essa segurança de, ah, vou fotometrar mais ou menos, porque daí no RAW eu conheço a minha câmera, eu puxo duas fotos. A foto é valendo, a foto é valendo. Não, vai tomando o cu. Eu não consigo, eu não sou essa pessoa. Então, eu fotometro, eu sei que é isso aqui, eu vou no JPEG e é isso. Não, meu pai, João Mendes, que me treinou, me criou, me fez, ele fala, a foto tem que sair pronta. A foto é a foto. É isso. Tudo bem, você ter o recurso de editar e tal, é maravilhoso, mas assim, a foto é a foto. Ainda mais numa quantidade de show, que são milhares e milhares. Eu não tenho dúvida disso, Duca, mas assim, a minha opinião e onde a gente às vezes divergia é que assim, você foi pra Islândia fazer as fotos da tua divulgação do teu disco, Coldman, que é maravilhoso e ele foi fazer uma experiência audiovisual. Você tá num cenário na Islândia, que é o lugar que tem o maior Dynamic Range possível do mundo, tira uma, uma, duas, três. Agora, o Tavinho já comentou aqui e outras pessoas que fazem show. É lógico, cara, que você sair pra fotografar show ou eu que fiz o programa da Xuxa agora, fiz duas, três diárias em Raw, depois eu fui pro JPEG, lógico. E você tinha tempo, né? Você tinha tempo, lógico. Agora, quando você sente que é isso, que eu acho que o Cezinha também teve isso com o NX Zero lá na época de fazer os brutos que viraram DVD, quando você vê que pode virar um trabalho maior, você fala assim, cara, vou preservar a maior qualidade possível, vou talvez me programar, me fuder um pouco, comprar HD, mais cartão e tal, mas lógico que, porra, fazer turnê normal de show que você vai fazer 200 ali no ano, é JPEG fez a foto, caprichou, resolveu e entregou. Mas enfim, daí você pegava e editava já direto no celular o próprio JPEG e mandava pra eles e só guardava o Raw pra arquivo porque pode vir a ser depois. É, tá tudo guardado e eles postavam uma ou duas no máximo, eles não postam muito, então as fotos não saíram tanto, saíram, sei lá, se foram 18 shows, se eu chuto aí no máximo duas pro show, então se a galera tem acesso, tem acesso e sempre eles postavam as mesmas, entendeu? Porque a Sandy posta, o Júlio postava, então não saiu muitas fotos, mas material bruto tem bastante coisa assim, muita coisa e vamos ver, né, se um dia sai alguma coisa, sei lá, vamos lá. E quantas fotos você tem no total? Usaram 50, você fez quantos? Puta, não sei. Eu não sei. Nem por cima, assim? Não sei. Porque eu sei que você tem uma característica, assim, cara, desculpa te cortar, mas de você não é dedo nervoso, você não sai, tá, 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 tá. Você espera, você clica ali, como é que é isso? É, eu espero, eu espero, eu não uso o drive da câmera, não uso, não gosto, eu acho que tem que ser o clique pra mim. e cara, eu acho que nesse, é que assim, eu não tenho muita noção, porque como eu tava fotografando em hall e jpeg, duplicava, então eu não sei se era por volta de mil cliques que eu tinha num show, ou por aí, deve ser uns mil, mil e cem, por aí, porque, não num show só, porque tinha passagem de som ainda, então tinha. O dia todo, a diária, né? É, então é mais ou menos, a média é mais ou menos essa, mil e poucos, assim, no máximo. E você chegou a conversar com o técnico de luz, com o diretor de fotografia ali, do show em si, pra trocar alguma ideia, conversar? Não, você foi e se adaptou ao que o cara fez. Não, era tudo que eu, eu tinha, pra com que eles tinham, porque a estrutura deles era tão monstra, tão grande, tanta gente envolvida, que se um fotógrafo chegasse lá e fosse falar, ó, fica na sua, né? Eles iam mandar tomar no cu, é. Então, eu falo, aí eu me viro, eu, ô, eu tinha muito, gatos, né? Quem não tem gatos? Gatos, gatos, gatos. Tá chamando sua atenção nitidamente, há três horas com a gente. Ele tá falando, essa live tá demorando demais. Acabou de derrubar minha caixinha do... Do Galaxy. Enfim, o problema era assim, que era telão lá atrás. Então, vocês estão ligados que batimento, por mais que era puta de uma tela fudida, na hora de fotografar, é foda, porque se você usar um barra 250, aquela porra já, já saiu, clica tudo, e eu falei, eu expliquei pra eles isso, eu falei, olha, tem fotos que isso aqui vai flicar, vai ficar horrível, tem fotos que pode ser que dê certo, tá? É isso. Eles, não, tudo bem. Falei, então tá bom, só pra vocês saberem, porque não adianta, vai achar que o telão vai estar sempre lindo em tudo ali, e vocês, às vezes você tá mais escuro, eu tenho que aumentar a velocidade, eu tenho que diminuir, eu tenho que fazer, isso é óbvio que vai dar problema, né? Claro. Não, pro olho nulo, pro olho nosso, não vai dar problema, que compensa muito bem, pra câmera, se for gravar um DVD, vai dar tudo certo, porque ele vai fotometrar ali e acabou, não sei o que, agora a câmera ali no obturador, e aí tem que mexer no ISO, tem que mexer no... Aí fodeu, entendeu? Ainda mais assim, aquela loucura do show, não tem como, né? Não tem como. Já só expliquei isso, e ele falou, não, beleza, então tá bom. E esse job, Cezinha, você usou só mirrorless, você foi só de Fuji, como é que foi? Eu tinha a XT2, eu lembro que o Cezinha, inclusive me ligou um dia, chamou na DM e falou, bicho, preciso comprar uma Fuji, eu lembro disso, É isso. Lente, caralho, eu quero uma... Esse é o momento, esse é o momento que a gente dá essa tiradinha de onda, falando que somos influenciadores, tos maiores. Tos maiores, ele falou, cara, eu preciso de Fuji, vocês têm um contato com desconto, código promo AVZ, preciso de umas 70, 200 da Fuji, eu falei, cara, peraí, vamos ver, e eu vi que rolou no fim, você acabou fotografando com ela. Era isso. Então, eu tinha a XT2 e usava a 6D, a Canon. Isso no ensaio, eu tava ali nos ensaios, beleza, aí fiz o primeiro show, o segundo show com a Canon, não sei o que, e aí a Canon tava me cansando de um jeito que, cara, eu tenho que andar muito, é muito pesado, vocês estão ligados que a 70, 200 é o peso, todas as lentes da Canon pesadas, não sei o que, e eu falei, cara, e a XT2, ele já tava boa pra mim, mas eu falei, cara, mas eu não tenho uma tele da Fuji, eu não tenho, e eu precisava de duas câmeras, não tem jeito, porque uma você tem que estar com uma tele, outra tem que estar com uma lente um pouco mais aberta, porque você não pode perder muita coisa, né, porque é o tipo de show que nunca mais vai ter, é uma vez e acabou, né, e aí, eu falei, cara, eu preciso de outra Fuji, e foi aí que eu pedi o código pra você, porque eu comprei a XT30, que é a menorzinha ainda, que é, que todo mundo fala que é câmera de brinquedo, não, a gente trata no máximo como segunda câmera, mas é uma puta camerinha legal pra cacete, ela seria, pra quem não conhece, ela é tipo uma A6500 ali, em relação a 7 III, que a 7 III seria uma XT3, ela é, mas cara, ela não é, não tem essa diferença tão grande da 7 III pra 6500, ela realmente é uma câmera muito foda, que cola lindamente no rolê, velho. Exato, e aí eu peguei uma, a tele a mais barata que tinha, que era a 55200, eu acho, que é uma lente mais escura, mas como o show deles é muito, tinha muita luz, eu falei, cara, isso aqui vai dar lindamente, ela tem estabilizador, ela tem tudo, e aí, mano, eu fiz um show só com essas duas, e, obviamente, que as pessoas começaram a olhar pra mim, falando, os caras com um DX ali do lado, falando, que você tá com essa cambeirinha aí, olhava pra mim com uma, uma XT30, com uma lente, né, subduvidosa, a galera olhava pra mim e falava, ah, não é possível, não é possível, o que que essa pessoa tem que ficar, deixa ele, deixa ele, só que, né, aí que tá o lance de você, olhar, conhecimento, foda esse equipamento, é, você tem que, você fala, você tá com um DX, mas eu sei onde o Júnior vai estar no momento, tal, da música tal, sou eu que sei, eu que tô com esse crachá aqui, ó, eu que tô, mas faz parte, Cezinha, vamos no seguinte, cara, olha, duas horas, duas horas e trinta e cinco de, fale, 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 vai falando aí, eu só vou ali, fazer xixi, né, vai fazer xixi, né, vai falando, tô ouvindo, vamos aproveitar pra fazer nosso jabazinho, pra voltar pra reta final, vamos fazer o nosso jabazinho, vou inventar, eu vou, eu vou inclusive inaugurar aqui, eu quero, eu quero usar o horário do iFood, inclusive iFood, possível patrocinador dessas lives, principalmente sexta-feira, acho que a gente se deu muito bem nessa sexta-feira, semana que vem tem uma live na quinta, com um fotógrafo fantástico também, esportivo, talvez eu mude pra sexta, a gente vai, né, fazer na nossa cúpula AVZ aqui, mas eu quero aproveitar o horário do iFood, para pedir o meu lanche daqui a pouco, mas eu vou inclusive inaugurar já já, quando Cezinha voltar, é... Fala logo que daqui a pouco ele voltou, cara, Não, 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 eu não vou inaugurar, eu vou, quando ele voltar, quando ele voltar, tá eu e você aqui, eu vou inaugurar, assim, os comentários na tela. Ah, que maravilhoso! Não é da forma dinâmica, XML, o cacete... Tudo bem, chegaremos lá, Mas chegaremos, o importante é evoluir aos pouquinhos. Eu queria aproveitar, cara, e falar que citaram aqui na live, que estão afim de pegar a X-T4, a X-T30 e tal, a gente, cara, conseguiu uma parceria com a Fuji do Brasil, que tá fazendo uma grande força pra conseguir oferecer os produtos aqui por um preço legal, e o Cezinha e a gente compram lá na Brasil Tronic, que é uma revenda parceiraça da Fuji, então tem tudo nota, garantia e tudo mais, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, não só nos produtos da Fuji, que a gente indica fortemente, mas se você quiser comprar uma lente pra queda, tudo, tem tudo, desde tripé de celular até... Tudo, mano, até cameriazinha em stacks e tal, filme e tal, se você quiser, bota lá AVZ, que vocês vão ter um desconto super especial e comprar pra gente também. Em cada produto um desconto diferente. Exatamente. Cezinha, como tá aqui com a gente, aqui no áudio, ele tá fazendo o xixizinho dele, tá falando com a gente aqui, fala aí Cezinha. Ele voltou, 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 voltou. Entregam rápido, entregam rápido, inclusive, aí ó, botei, vai vinheta, voltou Cezinha, seguinte, Leonardo, olha aí Ameriquinho, olha isso aí. Olha essa tela. Você tá vendo essa tela, Ameriquinho? Tô vendo, moleque. Leonardo, Genga, Jenga, Django, Tarantino, Cezinha, hoje você é mais apegado com fotografia mobile do que pelas câmeras convencionais mesmo? Fala aí, cara. Cara, Parou pra pensar, hein? Não, eu sou, eu meio que eu percebi, por exemplo, que eu não preciso ter uma full frame, tá? Percebi isso, que eu não preciso, que, obviamente, foi bom, não vou falar aqui, não vou cuspir no prato que eu comi, nem nada, é legal, é legal você conhecer todos os mundos possíveis, mas hoje em dia eu percebi que não é isso que vai dar o valor pra tua foto, não é isso que vai transformar você mais profissional ou menos profissional, entendeu? Eu acho que o que importa nas contas é o que você entrega, seja se você fotografou com com iPhone ou com Zenfone ou com Xiaomi ou com Samsung, o que for, se você fez com uma Fuji Instac, se você fez com uma Polaroid, se você fez com, não interessa, interessa se aquilo passou alguma coisa pra alguém, se alguém viu aquela imagem e falou, nossa, é isso, é isso que importa. Então, hoje em dia eu meio que me desapeguei de muitas coisas, muitos equipamentos, muitas, muitas estruturas e tô tentando ver as coisas do outro lado, sabe? Acho que isso faz parte do amadurecimento também, né, Cezinha? A gente que começou ali raiz e não tinha uma lente da série L vermelhinha, tava na lente do kit, a gente já sabia que não era legal, às vezes é legal você passar por tudo isso pra depois se reencontrar e falar assim, pô, cara, a gente passou muito por isso, velho, a gente ir viajar levando uma câmera full frame, por mais que ela seja robusta e seja legal, as lentes pesam muito, então hoje a gente é total mirrorless, e com um kit versátil, às vezes até com uma lente zoom que é mais escura porque você consegue ter todos os enquadramentos que você quer, porque no fim das contas, cara, a gente é muito melhor fotógrafo hoje do que a gente era naquela época, então é isso, cara, eu acho que isso faz parte do amarecimento, é muito legal ver você falando disso, porque a gente tenta desconstruir esse mito de que o cara só vai fazer um vídeo foda ou uma foto foda se ele tiver uma porra de uma câmera full frame, não é disso que se trata, velho, não é disso que se trata. Bom, vamos seguir porque aqui eu tenho um monte de perguntas e assim, vamos num bate, como é que falava a Maria Gabriela? Jogo rápido, bate bola, bate bola, jogo rápido, mascoteira, baixista, banda raro, é o melhor imitador, mas seguindo, o Orelha Fotos, salve orelha, amigo, parceiro, falou, porra, conheci, muso, conheci Cezinha fazendo uma promoção do Fotolog que ganhava um chaveiro e eu ganhei, e aí, isso é maravilhoso, mas aí o Verde Skate falou usar estabilizador com câmera ou tripé na mão, porque eu vejo muito isso, eu sou do tripé ou câmera na mão, hoje, molecada, vai só com a porra de um Zion Crane, Rihonin, seja o que for, não sou contra, mas assim, ninguém sabe fazer um pan mais, um tilt, só ali autofocus e gimbal, fala aí Cezinha, rapidinho sobre isso aí. Cara, faz tempo que eu não trabalho com vídeo, né? Então, assim, na época eu fazia tudo na mão, eu era o tripé, eu era o estabilizador, eu era o Rutsu mesmo, e as minhas lentes, todas não tinham estabilizador. Hoje em dia, as minhas lentes têm estabilizador. A galera reclama, a gente nunca teve isso, né? Fala, não dá pra comprar lente e tal porque não tem estabilizador, fala, amigo, peraí. Eu lembro, inclusive, deixa eu voltar aí pra um DVD do Multishow lá atrás, que eu fiz, era uma galera da MTV que tava, olha só, era uma ex-MTV que tava dirigindo o DVD do Multishow, e quando ela viu o meu material de making of da banda inteira, não sei o que, ela falou assim, você fez isso aqui com o quê? Na época era uma 7D, né? A normal. Eu fiz com essa 7D. Ela falou assim, você fez isso na mão? Eu falei, é, sem tremer. Prendi a respiração? Eu falei, ué, ela falou, pelo amor de Deus, velho, e ela botou tudo isso no DVD, ela falou, que isso? Ela vai colocando, ela falou, mano, que que é isso? Então era isso, eu acho que era uma coisa da, como você não tem, você tem que, tem que criar, eu tenho que dar um jeito. Se adaptar, se adaptar, se adaptar. Agora, se você já tá entrando no mercado agora, e já tem esses cranes, tem não sei o que, e aí, você já fica meio que mal acostumado. A gente não é contra, o que eu acho é que é só o cara ter aquele discurso assim, ah, se eu não tiver com o Ronin, não dá pra eu trabalhar. Aí você tá equivocado. Exato, exato. Eu acho que assim, porra, que do caralho, eu tenho a XT3, e aí eu vou pegar a XT4, que tem o Ibis, que eu posso botar uma lente vintage, que ela vai estabilizar, maravilhoso. Mas assim, se não tiver, respira fundo, apoia o braço, e grava o seu take. Eu acho, eu adoro analogias, cara, e eu acho que assim, eu vejo muito essa coisa, igual você dirigir um carro automático e um carro manual. Eu acho que você tem que entender o princípio do carro andar, pra você dirigir, porque assim, se você sabe da parada, se você entende as coisas, como se porta um material, uma câmera, que é analógica, que é manual inteira, vintage e tal, você vai aplicar isso na modernidade, e vai tirar onda na modernidade. A única coisa que a gente defende é isso, não ficar preso à modinha do cara do canal que você segue da Islândia, que usa aquilo, e achar que só aquilo que existe no mundo. Existe todo um outro universo, e você tem que estar preparado, pra tirar sua onda usando o crane, ou com a câmera na mão, ou com ela no tripé, ou ela num drone, ou ela de filme, ou ela digital, ou ela de celular, com um sensorzinho de meia polegada, enfim, o importante é você se adaptar ao aparelho, e não ficar, ah, precisa ter isso, precisa ter aquilo, e acho que o maior exemplo é a foto do perfume, mano, essa história é muito foda. total, seguindo aqui, Lucas Carneiro, não posso deixar de avisar, ele lançou 5 Prata, falou que conversa foda, eu ficaria aqui a noite toda, um salve pra Recife, ô Cezinha, não só a breja, como a pizza tá paga, hein, vamos lá, seguindo, Max Brito, qual a parte mais complexa, difícil de trampar com fotografia de show, qual é o perrengue? Bate bola, jogo rápido, que eu vou pra próxima. Eu acho que o maior perrengue é fotometria, né, muita gente, muita gente se perde com a fotometria, porque é uma luz que fica mudando o tempo inteiro, intensidade diferente, inclusive, se o iluminador não souber o que ele tá fazendo, que hoje em dia é muita gente que não sabe o que tá fazendo, ele joga as luzes em potências completamente diferentes, então o teu fotômetro vai ficar tipo... Maluco, maluco, maluco. Isso é horrível, e eu acho que, assim, a coisa mais importante, além da fotometria, é o momento, sabe, você captar o momento, porque eu vejo muita gente fotografando show, a gente fotografa o mesmo show, vai lá, não sei o que, a foto de uma pessoa, tipo, ele pegou só em momentos que parecia que nada tava acontecendo, parecia que, parecia que tá tocando numa pizzaria, sabe, parece que... É porque às vezes ele é muito impactado pela luz do show e tal, fala, tirei a foto que tá bonito, mas e o time, né, e o que a banda tá fazendo, né? Exato, tipo, uma vez que aconteceu comigo, teve uma época, durante uns seis meses eu saí do NX Zero, fui trabalhar com o Luan Santana, o NX Zero chegou em três, quatro meses, eu acho, ficou rodando uns quatro ou cinco fotógrafos lá, e aí depois eles ficaram, volta aí, volta aí, volta aí, não sei o que, beleza, eles me falaram assim, cara, a gente não postava foto nenhuma, porque a gente tava mal acostumado com as tuas fotos, parecia que nessa época, que eu fiquei fora, parecia que a gente tava tocando numa pizzaria, que a gente não sabia mais fazer show, porque a gente olhava as fotos e falava, cadê? Cadê a... Cadê? Parecia que era outro show, parecia que a gente não era mais a gente, sabe? E eu fiquei assim, falei, nossa, velho, tá vendo? Dá valor agora. É, agora dá valor, vamos dobrar o cachê. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Cezinha, Leonardo Genga de novo, ele, esse cara, o cara perguntou bastante, falou, cara, quando a gente tava falando lá de Instagram, de Fotolog e tal, Flogão, ele falou, TikTok promissor para fotógrafos, ou Instagram segue imbatível? Cara, eu acho que o Instagram segue imbatível, o TikTok pra mim, eu, de tudo que eu procurei e vi, Eu tô velho, eu nem entrei, nem instalei. Ou você, ou você faz um making of ali, meio engraçadinho, eu acho que ele é muito baseado no humor, e pouco conteúdo, óbvio que sempre dá pra você criar alguma coisa mais séria, fazer, mas eu acho assim que ele, que não precisa, sabe? Tudo você consegue fazer no Instagram, no Instagram você consegue explicar alguma coisa no Stories, você consegue postar coisas no IGTV, você consegue botar coisas no feed, então tipo assim, se você já tem uma plataforma que já tá lá consolidada há mil anos, tá lá, um puta recurso, um puta negócio, um puta, tem tudo, por que que você vai pra uma outra, que você tem que mudar completamente a linguagem? Ou criar tudo do zero, né? Exatamente. Nada contra também, sabe? Sim, sim. Eu acho que dá pra fazer. É só se questionar, é só se questionar. E eu acho até bom alguém conseguir fazer e ser o primeiro, porque daí ele é o único, ele vira referência, e puxa o barco, né? Ele sai desbravando tudo. Puxa o barco. e o que eu acho que ele vale o assunto... O que eu queria adicionar nesse contexto, cara, é que assim, claro que é legal a gente descobrir as coisas novas, até pra ver a linguagem que tá rolando ali, o que acontece, mas essa percepção que eu acho que é comum a nós três, de que é muito mais pra zoeirinha, pra coisa do dia a dia, assim como era aquele outro de seis segundos, que eu não lembro o nome, o Vine. O Vine e tal. Eu acho que quando ele tem mais essa pegada, é importante também você saber, assim, eu vou entrar pra mostrar o meu trabalho, mas quem tá lá vendo e consumindo o meu conteúdo? Porque fazendo um paralelo, é tipo você, assim, postar um conteúdo de Twitter no LinkedIn, postar opinião numa parada de business, de negócios, o LinkedIn é um lugar de corporativa, é um lugar de outra pegada. O Instagram, quando ele começou, ele era pra um público que era de iPhone, de pessoas da fotografia, depois ele virou esse monstro que é hoje e tem mó galera ali. Então eu acho que o TikTok, ele ainda tem essa coisa do público. Então, o Flickr, por exemplo, que a gente nem falou que o Cezinha tem um trabalho maravilhoso e vale vocês olharem lá, ele era uma rede social de fotógrafos. Então era tipo, gente que gostava de ver o trabalho do outro, ele já tinha ali a indicação da lente que o cara usou, a abertura que ele tava usando, a velocidade do clique, porque ele era uma rede pra fotógrafos. Então você tem que também saber e se adequar o seu discurso à rede social que você tá usando. Total. Acho que isso é importante também. Total. Essa pergunta eu até mixei aqui, o Dudu Rocha, quando lançou aqueles vintão lá, tinha perguntado também se o TikTok era uma rede social que dominaria e tal. Então acho que fica essa resposta aí. Acho que é muito mais sobre questionar-se do que simplesmente migrar e tal. Seguindo, Leandro Açaí, Açaí, Azaí, não sei como se fala. Cezinha, quando essa merda passar, vamos juntar as imagens do último show do NX Zero no hangar... NX10. Vamos. Ó, na real, a gente quase começou a mexer com isso. Quase. Eu fui um pouco antes dessa merda explodir aí. Eu tava na casa do G, e ele falou, cara, você já viu as imagens? Eu falei, não. A gente gravou o show, inclusive o seu irmão Bernardo estava fazendo uma câmera. Verdade. Eu nunca assisti isso, nunca dei play em nada. Caralho. Eu não quero ver, eu vou ver junto com eles, e a gente vai... Então a gente nunca viu nada, a gente não mexeu, a gente pensou em mexer, e aí rolou essa pandemia, a gente parou. Então, sim, Leonardo, é Leandro ou Leonardo? Esqueci agora. Leandro, Leandro Açaí. Vamos sim, e só falta isso, é isso. Maravilha, maravilha. Camila Almeida, que esteve presente, inclusive calou minha boca, falou, Duca, para de falar, deixa o Cezinha falar lá no começo, e tá certíssima, tá certíssima. Ela falou aqui uma coisa que você comentou muito, mas só pra você rapidamente falar, e eu enaltecê-la, quando você percebeu que estava se tornando um fotógrafo de grandes trabalhos e marcas, e precisou começar a adaptar o seu orçamento para essas novas realidades. Como é que isso funciona? Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Cara, isso é uma coisa que é louca, porque a gente quase não percebe isso, porque a gente vai entrando num fluxo, e vai entrando num loop, e é o que eu falei na minha live ontem, lá no meu Instagram. espera aí, só um minuto, só um minuto, Cezinha, você que está nos ouvindo aqui. Galera, o Cezinha parece que parou para mim aqui, parece que ele travou. Deixa eu só ver uma coisa, Cezinha, olha o seu note ali, vê como é que você está. Eu no Rendezvous, não tem nem você, nem ele. Elton online? Será que Elton online? Só ficou eu. Galera, eu não estou vendo nenhum dos dois aqui na base, os dois pararam. cliquem no link de novo, será? Vamos andar aqui, calma galera, calma, é o final, final, eu tinha até preparado isso aqui, voltar só de sacanagem, estamos enfrentando um problema técnico, voltamos em breve. eu tinha preparado e não foi à toa que eu preparei isso, não foi à toa, mas voltei aqui, o Américo e ele está travado, eu vou... vocês tem o link aí, calma galera, calma galera, calma, 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 você não apareceu aqui ainda, Ameriquinho, estamos na reta finalíssima, faltam coisas de 15 minutos, só para vocês entenderem galera, vocês que não sabem o que eu estou... eu não derrubei, o Endeavor está rolando aqui, galera, é o seguinte, eu estou online, vou me botar em tela cheia, vou me botar em tela cheia, calma aí, galera, é o seguinte, eu ouço o Américo e o Cezinho aqui, temos um problema do sinal deles que parou, parou de chegar aqui, eu vou copiar para eles o link, vou colocar aqui nessa reta finalíssima, Américo está no pipe da minha tela cheia, travado, acabou de me dizer, vou tirar ele daqui, será que eu consigo? Consigo, lógico, vou mandar o link na... da conexão aqui, vocês vão conectar e vamos ver se eles voltam aqui, voltem com o mesmo nome, Cezinha e Américo, dará tudo certo, o Egon falou, está tranquilo, a gente espera, Vitor Dutra falou, mandei um Telegram para o Cezinha, mas não sei se ele vai ver em algum tempo, estou tenso, estou sozinho ao vivo, é muito tenso isso, Cezinha, você está aqui? Você está aqui, cadê você no... está, no Note, no Note, você vai aparecer no Note, Américo, você já clicou no Rendezvous aí no Note? Américo? Américo sumiu, meu Deus, gente, é, foi, finalzinho da live, cara, está vendo que não pode twittar, Cezinha? Você entendeu agora porque não pode twittar? Você clicou no Rendezvous, vamos ver se aparece aqui, não chegou ainda, seu sinal, hein? Calma aí, eu vou cometer uma loucura de desconectar, criar uma sessão nova, vou te mandar um link novo, você vai vir todo desorganizado, clica, clica nesse link que eu te mandei no WhatsApp agora, clica nele, não, não, eu te mandei um agora, agora, agora mesmo, assim, com o final 22, final 22, em vez de E3, eu mandei um final 22, galera, isso é muito presente nas lives do AVZ, a gente tem problema e resolve ao vivo, vamos ver se a gente vai sair dessa, calma aí, Américo falou que voltou, mas eu ainda não vejo vocês aí, Américo, eu mandei um link novo, zerado do Rendezvous no grupo do WhatsApp, eu, vocês, Cezinha, cliquem ali, eu ainda não vejo vocês aparecendo na minha base, vamos lá, galera, a gente estava nas perguntas finais, cadê vocês, eu preciso que vocês apareçam aqui no Rendezvous, cadê, vocês já clicaram, vocês dois, Cezinha, Américo, vocês clicaram, olha aí, apareceram, apareceram, Américo voltou, Cezinha voltou, meu Deus, vai voltar todo mundo, 4, vai voltar todo mundo no lugar, voltou todo mundo, puta que pariu, áudio voltando, áudio voltando, áudio voltando, fé em Deus, irmão, puta merda, voltamos muito, cara, voltamos muito, enfim, com isso eu já emendo a próxima pergunta, porque a gente não tem tempo a perder, William Nascimento, pergunta onde ele fez a última foto do Instagram, o senhor andando, nadando, foto foda, e aí? Curaçal, foi em Curaçal, à toa, foto à toa? No mar caribenho, foi à toa, foi curtindo. Famosa foto à toa, tava ali parado, viu um senhor nadando. Ah, eu tava ali esperando, eu tava esperando um barco pra ir pra, pra, lá em Curaçal, que é a ilha menorzinha, e, e tinha um senhor nadando ali, aí eu vi e falei, ah, tava muito, tá muito fotografável, tava, tava muito bonito, maravilha, maravilha, seguindo, Cropada, Cezinha, a gente viu, falou no começo, dessa maravilhosa contratação da janela europeia, né, tivemos um momento de convite, diretamente do Manchester City, para o Cropada, diretamente do Manchester City, Marcelo Borelli, Davi Valente, e equipe, sondaram, e contrataram, Cezinha para o Cropada, a gente ainda não tem nada novo, acredito eu, por conta desses tempos, que estamos vivendo, mas eu acho que você vai ser um cara, que vai contribuir muito para o canal, diz aí um pouquinho sobre o que você espera, como foi, que a gente, já vou selecionar a próxima aqui, fala aí. É, eu espero que sim, na real, assim, a gente estava conversando, o Borelli eu conheço já de, sei lá quantos anos aí, a gente já trabalhou algumas vezes juntos, o Davi eu conheço, mas é menos tempo também, mas, né, sem problema, ou muito pelo contrário, queridão, né, e, eu estava conversando com o Borelli, e falei para ele, falei, olha, eu vejo, muito conteúdo de vocês, vídeo, 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 e falei, vamos meter umas coisas de estilo aí, velho, né, vamos meter um pouco de foto, um pouco de, a ele, cara, eu não faço isso porque eu não sei, você é a pessoa ideal, bora, falei, bora, e aí a gente, já tem algumas coisas, boladas, uns planos, umas coisinhas, mas, mas como você falou, com essa pandemia, não tem como, fica mais difícil, né, colocar em prática, mas, a gente está esperando ver se vai rolar, se não rolar, se demorar mesmo, aí a gente vai dar um jeito, dar um jeito de fazer de casa, mostrar, exatamente, aí a gente vai, é, vamos explodir a cabeça, e ver o que dá para fazer. Não, legal demais, eu gosto muito do Borelli, ele até brincou lá no começo, ele falou, estou dando 5 reais para o Duca comprar um programa de organização, Borelli, o Américo até brincou com isso, ele falou para você comprar um organizador de cabos, um organizador de cabos, é verdade, é, o Américo até brincou com isso, quando eu conheci o Borelli, ele falou, cara, conheci um cara, que se você conhecer e se juntarem, vocês organizam o mundo, então, o Borelli é um cara super, né, organizado, e, vou só, vou jogar uma palavra, um negócio, que eu nem sei se eu posso falar, fale, mas ele chegou, ele pegou e falou assim, olha, Cezinha, vou mostrar aqui para você como que funciona o canal, mano, ele me mostrou umas paradas, umas planilhas, não sei o que, ele me colocou lá dentro, eu fiquei assim, ó, falei, mano, você tem tudo isso aqui e não dominou o mundo ainda, por quê? Como, né, como, né, o cara tem tudo, tudo. Não, ele é monstro, ele é monstro, a gente fica compartilhando aplicativos de tudo isso. Eu tive o prazer de conhecer o Borelli há algum tempo, e a gente gravou um clipe juntos, a gente trabalhou umas paradas, e aí, mano, ele me deu uma super ajuda de produção, porque esse lance da organização nunca foi o meu forte, e ele, pô, ele e o Duca, eles adoram isso, e o Borelli é o nível máximo. A gente adora e sabe fazer, né, a gente adora e sabe. Sem dúvida, sem estirar o anda. Ele chegou com o carro, velho, abriu o porta-mala, e tinha tipo um armário no porta-mala dele. Carregador de bateria na mala. Mano, com tudo já tipo etiquetado, colocado, tagueado, e assim, e não era uma tag, uma gaffer rosa, escrito cabos. Era uma etiquetosa, mandou construir, mandou construir. que ele mandou a gráfica fazer, então assim, ele mapeou toda e qualquer possibilidade de uma necessidade, imprimiu tudo que ele poderia ter e colocou. E isso foi o V1, ele já tá nesse projeto da versão 362 da produtora. Mas a gente fica ansioso aí, pra saber o que vocês vão aprontar no Cropada. A gente gosta muito, Davi, pô, moleque que a gente acompanha desde o começo, o Borelli mexe também, assim, é um canal muito legal. O audiovisual é carente cada vez mais, a gente não tem briga, concorrência. Quanto mais gente fazendo, é do caralho. Isso, pra gente, não é problema nenhum. Amanhã a gente vai estar aqui junto, todo mundo fazendo essa live com 18 cabeças. Então, é isso aí. A gente ficou muito feliz de você, que fez o seu canal, faz as suas lives e tal, e agora vai ser obrigado, quase que obrigado, a ter uma regularidade ali no canal, que eu acho que o Cropada vai pedir de você. Porque não desafia, desorganizar a agenda do Borelli. Difícil demais. Ô, Duca, Duca, falando em desorganização, cara, quando o Sazinha voltou, eu acho que ele voltou maior. Eu já organizei, já organizei e corrigi agora, corrigi agora. Antes de voltar pro Agrelli, tira o Agrelli da tela aí, porque a Camila de Almeida, que mandou aquela pergunta legal, ficou sem resposta, porque a gente travou. Então, vamos voltar pra o Sazinha poder respondê-la. Eu tenho que achar qual é a pergunta dela, eu não sei. A pergunta dela está aqui, ó, quando você percebeu que estava se tornando um fotógrafo de grandes trabalhos de marca. É, o Agrelli, na verdade, eu só tinha colocado pra falar que é um moral, um cara que tá no nosso suporte, sempre aqui no backstage, dando moral, deu além de grana, muito mais do que isso, que é o conhecimento pra gente fazer essa live acontecer do jeito que tá acontecendo. Então, vai Camila, e eu sigo na próxima pergunta assim que o Tazinha terminar. Que é a penúltima. Vamos lá. Então, eu acho assim, que a gente nunca percebe quando que a coisa vira, sabe? Porque é uma coisa muito natural. As pessoas vão entrando em contato, você vai vir, e eu fui perceber essas coisas, sei lá, já não faz muito tempo. Que eu olho pra trás, e até hoje, é aquele, como é que se diz, aquela síndrome do impostor, né? A gente sempre acha que a gente não é tudo aquilo, sabe? Então, eu não vou dando valor. É difícil ter dimensão, né? Exatamente. Eu acho que essa época, assim, que teve essa pandemia, esse negócio que a gente fez, a gente parar um pouquinho, olhar um pouco mais, respirar um pouco mais, ter um tempo, eu olhei e falei, caralho, eu já fiz tanta coisa, velho. Eu já fiz tanta coisa, eu já fui pra tanto lugar, tudo por causa de trampo. Então, assim, eu não sei, não sei te dizer em qual momento foi, mas eu sei que com o fluxo vai surgindo, vai vindo, você automaticamente vai se safando e vai aumentando. Na verdade, a gente vai tendo dimensões que depois que passa, Acho que quando a coisa passa... Mas, o que eu quero dizer é que, assim, você vai conseguir lidar com isso... Naturalmente. É, vai ser natural, você vai ver que, porra, eu já fiz isso e isso, então eu posso cobrar um pouco mais. Então, é meio natural. Mas não tem realmente aquele ponto, tipo, virei isso. Pra mim, pelo menos, não teve. Nunca, nunca teve aquele ponto específico na minha vida que eu cheguei e falei, caralho, eu sou referência, entendeu? Não tem. Mas sabe que você é. Desculpa, mas sabe que você é. Mas eu acho que isso faz parte. Eu tive experiências na música também, tipo isso, naquela época que eu falei ela da banda, que eu não vou repetir o nome, que eu, de repente, fui num programa de televisão, de domingo à tarde e eu não me liguei enquanto eu tava lá e depois três semanas quando eu tava no hotel indo pra uma outra coisa, quando eu vi na televisão naquele domingo à tarde, eu naquele programa, eu falei, caraca, eu fui lá. Então, não é sobre isso, é sobre fazer o que a gente gosta, é sobre fazer o que a gente dá fim, fotografar o tiozinho nadando e deixa pros outros falarem da gente. Eu acho que é esse. E, cara, eu acho que uma dica legal também é você ir testando o mercado, uma dica prática, é tipo assim, se você acha que teu cachê já tá chegando em outro valor, quando te orçarem de novo, você tiver demanda, fala que agora custa tanto e aí você vai sentir se você realmente vale aquilo ou não. Claro, claro. Essa é uma dica prática também. Claro. Bom, vou pra próxima pergunta aqui. Egon Pergunta. É... Cara, o nome dele é Egon Pergunta? Que louco... Ah, não. Ele botou pergunta, dois pontos. Quase como um espanhol aqui. Qual a foto que o Cezinha fez que teve o maior desafio e dificuldade? Uma pergunta que ela é eterna, né? Porque a gente sempre responde isso enquanto realizador e sempre tem esse desafio, né, Cezinha? Fala aí. Cara, eu não sei, velho. Porque, sei lá, eu não sei qual que é mais difícil e qual que é menos difícil. Talvez no job, essa coisa do perfume que você contou hoje mais cedo é meio isso, né? Tipo, cara, ó... É, mas ela não foi difícil, né? É esse que é o lance. Eu acho assim que... aquelas que são mais difíceis não são as mais legais, não são as que ficam pra você, porque eu acho que as que mais me levaram longe foram aquelas que foram feitas às 45 do segundo, num susto, ou numa... uma paranoia qualquer, uma brincadeira qualquer. É... Isso é muito louco, assim, porque aquelas que você planeja muito e que você faz isso aqui, ela pode ser uma foto boa, porém não é ela que tem a tua essência, não é ela que te leva pra algum lugar, não é ela que toca mil pessoas, entendeu? Sim. As fotos que mais vão longe, as que mais tocam as pessoas, são aquelas que você não esperava fazer. Demais. Eu realmente, de cabeça, eu não sei te dizer qual foi a foto mais difícil. a foto foi maravilhosa, acho que é isso aí. E tem muito a ver com um comentário aqui que mandaram o Felipe, só pra fechar, a Fidelis mandou, Cezinha é o tipo do cara que é foda sem querer. Sem querer. Ele não se liga, ele não se liga, ele não se liga, ele não se liga. Enfim, vamos lá, vídeo, tô aqui na penúltima, vídeo, o Produções perguntou, foto de show pra mim tem que ser no burst, o tempo todo, chega em casa com 7 mil fotos, porém muitas fotos boas de quem faz só mil sem burst e fica medindo clique. A gente falou sobre isso, né Cezinha? Será que precisa? Assim, a gente é do tempo de 36 poses, 400 asas, 800, olhe lá, se pudesse pagar. mas a gente tem uns cliques, né cara, das câmeras digitais e outra, você citou na coisa do Sandy Júnior lá, do último projeto que você fez, cara, imagina você ter que tratar 6 mil fotos ou selecionar pra entregar na madruga, você tem que dormir, então é uma loucura, então acho que é muito mais sobre escolher o momento. E o arquivo disso, e pra armazenar isso. E armazenar, é tudo pesado, então conclui essa aí que dessa aí eu vou pra última e pra gente fechar. Agora imagina você assim, tudo bem, eu não vou, não vai ser o que, que, que eu vou criticar quem faz no burst ou não, mas assim, eu tô falando na minha, no meu ponto de vista. Sim, sim. Eu pegar meu HD, abrir, e ficar passando um por um aqui e fazer essa... A pessoa assim, assim com a mão... É loucura. O que é isso? Que valor que tem isso? Eu tô passando pra mim, não tô falando contra, não tô... Claro, claro. Pra mim não tem valor, porque praticamente é mais fácil você filmar, filma em 8K e trava o frame, velho, exporta o frame, acabou, velho. É, porque a grande lance do fotógrafo é retratar o momento, né? Então você tem que ir atrás da foto legal, não daquela coisa, porque assim, uma coisa é o cara que tá retratando uma imprensa, e ali de repente tem um cara que piscou o olho ou não e você usa o burst a seu favor pra não pegar ele de olho fechado. Agora, nesse caso, que é um retrato artístico, você tem que ir atrás da fotografia e não de um momento que a pessoa tá de olho aberto, né? E eu acho também que a partir do momento que você tenta procurar um, dois, três cliques, a tua entrega é tão maior, é tão... Você consegue trazer mais emoção do que uma coisa que você simplesmente metralhou, assim, assim, sim, claro, claro. É porque aí você só vai escolher uma foto que ficou boa e não uma foto boa, né? É diferente. Eu acho que é o valor próprio, sabe, de você falar, puta, eu fiz essa foto, eu sei que eu fiz dois cliques e fiz essa foto. Claro. Pra você, aquilo, aquela emoção vale muito mais, é combustível, do que eu ficar só metralhando. É porque no fim das contas, né, Cezinha, quando você acerta isso é porque você de fato conectou com o cara naquele momento, né? Exato. Eu acho que esse é o valor maior, você falou assim, caralho, eu tava ali com ele, tá, tá aqui. Exato. Eu acho que isso é foda. É tipo isso que o cara comentou da foto do velho nadando, entendeu? Tipo assim, é uma foto do mar e uma pessoa nadando. Que você não clicou 50 cliques ali, né? Não, eu fiz uma, só que pra mim era aquele momento, eu esperei, eu enquadrei e eu vi que ele tava vindo e falei, quando ele chegar no meio eu clico. Ele chegou, eu cliquei e pra mim aquilo tem valor e ele que nem sabe da história enxergou esse valor sem ele saber. Total, total. Eu acho que vale dar uma dica aí pro Video Produções e ir atrás do Cartier Bresson que falava sobre o instante decisivo, que era o momento clique perfeito de você, porque na época como o Duca falou, era filme, então ele tinha que se conectar com aquela cena de alguma forma pra clicar no momento certo, não dava pra ficar tá, 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 tá. Isso também não significa que você não possa usar. Agora, é o que o Cezinha falou, assim, o valor, de repente você vai fazer um baterista, sabe que vai fazer uma puta virada, você pode ligar o Bunch, faz naquele momento, garante ali, mas usar o tempo todo, fazer 7 mil fotos, acho que mó galera no chat aqui e a gente concordou que talvez seja demais, é usar um recurso meio indiscriminadamente, assim. Ah, e outro que você prejudica tudo, prejudica o teu equipamento, prejudica o teu bolso, porque teu HD vai embora e prejudica um monte de coisas, sabe, prejudica o tempo de você ficar escolhendo qual que é melhor, você vai ficar na dúvida. Custo de HD. Total, total. Total, Cezinha, pergunta de 1 milhão de dólares pra fechar e depois eu vou fazer uma brincadeira pra gente se despedir, porque eu acho que, cara, puta, eu tô muito orgulhoso dessa live que a gente fez, além da gente ser brother, ter essa intimidade, eu acho que a gente gerou um conteúdo muito legal que vai ficar aí pra todo mundo que de repente não viu isso ao vivo, vai ver depois, eu tô muito feliz, mas eu vou fazer uma brincadeira depois aqui, mas Ítalo Carvalho falou, Cezinha, qual o seu próximo desafio? Aquele que você vai dizer, pô, agora eu tô completo, cumpri minha missão. Eu acho essa pergunta muito difícil de responder, mas se você quiser ousar responder, é com você. cara, eu acho que não tenho nenhum, eu espero o desafio chegar, na minha cabeça eu não tenho nenhum, assim, que eu, mas assim, eu espero a bola surgir pra eu chutar, né, mas uma coisa que eu queria fazer e que eu nunca fiz e não faz sentido, é tipo uma capa de um LP, eu não tenho, isso é uma coisa tão simples e eu não tenho. Uma capa de um livro, eu não tenho, sabe, são coisas que, o livro eu acho que, se bobear, não sei nem se dura mais tanto tempo, mas eu queria fazer uma capa de um livro, sabe, então, coisas ainda que são fáceis, eu já fiz coisas muito mais complexas do que isso e não consegui, não apareceu pra mim, entendeu, então uma capa de um livro, uma capa de um vinil, pra mim seria, assim, tipo, é um presente, sabe, um vinilzão, de repente duplo, você virar e ver, só falta impressa, um vinil pra gente que consumiu vinil muitos anos. Exato, eu faria de graça, com certeza. Vou montar uma banda, vou fazer um disco pra você fazer a capa do meu vinil. Não, eu já pensei, eu tô mais próximo de escrever um livro, eu já pensei na opção do livro aqui pra mim. Vambora, vambora. Bom, eu vou botar uma imagem agora na tela aqui, que o Evandro deu um print que eu achei maravilhoso, que é essa cena, não sei se o Cezinha tá vendo aí, mas, é, bom, eu vou fazer você ver, Cezinha, só pelo, só pela brincadeira, que é essa aqui, ó, é, calma aí, tá vendo ali? Olha pro Note, olha pro Note, você vai, que foi o momento que acho que a live caiu, enfim, ou alguma coisa aconteceu, e o Evandro falou, cara, olha o que aconteceu, vocês tão, bicho, Cezinha, desesperado, um outro rindo, o Américo falando e tal. E um detalhe, e um detalhe, cara, isso só aconteceu, porque esse programa que a gente usa, até respondendo, perguntaram várias vezes no chat aqui, o software que a gente usa pra transmitir chama Wirecast, depois quem quiser procure aí. E ele tem uma parada, Cezinha, que é muito escrota, que é assim, a gente tava na live, se cai o teu sinal e o meu, que foi o que aconteceu, porque provavelmente, eu acho que a ferramenta que nos conectou, não imaginava que a gente sincronizado caiu todo mundo junto. E caiu a base do Duca. Mas o que eu queria dizer com isso, geralmente quando a gente usa esse recurso e se o seu celular acabasse a bateria ou o seu MacBook parasse, enfim, ele fica um ponto de interrogação. Isso é mérito todo do Américo que ele vai falar agora. Cara, aí eu falei assim, bicho, não é possível que um software dessa magnitude, quando você tá ao vivo ali na CNN entrevistando o governador, se ele cai, fica um ponto de... Aí eu fui e hackeei o application support do programa e fui achar o maldito PNG que tivesse interrogação. entra na pasta XYZ, abre o terminal, digita DM4R-20 e deleta esta caralha desta imagem. Então, foi maravilhoso que isso aconteceu porque é o que devia ser nativamente. Porque aconteceria isso ali. Caiu o link, congela. E aí entrar uma interrogação vermelha ridícula e não entrou. E o Evandro tirou a foto muito sabiamente. Então é o seguinte, galera, eu vou só... Bernardo, nosso fã eterno, irmão, nosso filho, falou aqui... Só fala aí. Ele não falou só fala aí. Agora eu tô adaptando o discurso dele pra gente encerrar a live. Ele falou... E aí até puxando a sardinha pra mim e fazendo a brincadeira levantando uma escada pra vocês me zoarem. Ele falou assim, Cezinha sempre fala, quando eu vou numa festa e não conheço muita gente, trombuduca, eu fico feliz porque sei que vou ter papo pra festa toda sem ter que nem falar muito. Maravilhoso. Maravilhoso. É, mas eu acho que é isso, né, cara? A gente fala... Posso até ficar calado aqui que o Duca vai falar pra cacete e tal. Não, mas cara, olha, Cezinha, cara, eu... Puta, enfim, esse papo não termina aqui. A galera falou que tá sem áudio Cezinha, Duca. Cezinha tá sem áudio? Cezinha sem áudio, não? Cezinha... O Duca botou... Vocês tão me ouvindo aí no chat, galera? O Duca deve ter colocado o freeze frame e aí... Não, voltou. Cezinha vai falar agora. Cezinha vai falar agora. Fala, Cezinha. Oi, tudo bem? O que aconteceu é, eu tenho duas telas com Cezinha, tenho o convidado e o keynote. Quando caiu, eu atualizei ele no keynote e não atualizei no convidado. Ele voltou. Então, galera, não fiquem em pânico, já voltou. Enfim, cara, eu, Cezinha, eu não tenho... Óbvio, esse papo, ele não termina aqui. A gente, independente do profissional, a gente é brother de tempos e a gente sempre continua, sempre que a gente puder, a gente vai fazer coisa junto, a gente gosta do teu trabalho pra cacete. A gente tá sempre olhando o que você tá fazendo. Eu tô muito feliz, cara. A gente começou nessa coisa da live, coisa da pandemia, a gente tinha feito algumas na época do... Antes de tudo, né, com o Aldizuando, mas nunca levou a sério, ou melhor, não tinha na agenda. Mas essa coisa toda trouxe um novo conteúdo, coisa que a gente pode explorar e trazer amigos e profissionais, enfim, como eu falei, da semana que vem, vem um cara que eu só admiro pelo Instagram, não conheci pessoalmente, conheci hoje, conversando. Mas, enfim, você tá inaugurando e trazendo com o Júlio Meliani, o Marcos Manfredini, caras que participaram das lives anteriores, um lugar pro nosso canal que é da gente... Não é só sobrenaltecer, falar, exibir, é mostrar que a nossa categoria, a nossa classe, os audiovisueiros, fotógrafos, filmakers, figurinistas, diretores de fotografia, a gente tem que estar junto, a gente tem que ser brother, a gente tem que se ajudar, a gente tem que lutar pelo outro, se divulgar, fazer a coisa acontecer. E eu acho que isso aqui, cara, eu brinquei, eu falei com você que a gente faria uma live de uma hora, você falou, não vai durar uma hora, a gente tá a 2 horas e 15 exata, vamos terminar em breve. Não digo infelizmente, porque nada é para sempre, mas, cara, eu tô feliz demais pelo resultado, não só números, porque não é de números também que a gente vive, então eu tô muito feliz por a gente afirmar publicamente esse nosso conhecimento, compartilhar com a galera, ver tanta gente engajada, trazer novos amigos, porra, Venancio mesmo, cara, que puta, talvez eu tenha trocado uma mensagem com ele em 2000 e sei lá quando, e tá aqui ao vivo, Tavinho aqui, deve ter forçado os moleques a dormir para poder estar ao vivo, Borelli, todo mundo que tá aqui, fora os audiovisueiros que sempre estão aqui, o Evandro que ajuda a gente, o Emanuel, o Navas, todo mundo que tá aqui, então acho que todo esse rolê é nosso, galera, a gente faz o que a gente quiser, a gente molda ele do que a gente quiser, e é assim, estando junto, se ajudando, fazendo as coisas da melhor forma possível, adaptando-se a esses perrengues que rolam na hora, eu acho que esse é o grande lance, então, Cezinha, vou passar a bola para o Américo, que a gente faz essa roubada, que é fazer com que o convidado encerre, então assim, eu vou jogar para o Américo, mais uma vez agradecendo você para a cacete, a tua disponibilidade, teu tempo, teu trabalho, é um prazer para os nossos olhos, e enfim, cara, obrigado demais, por estar com a gente aí, Ameriquinho, segue e joga a bomba para ele, né? Exato, cara, o Duca falou tudo, ele falou demais, a Camila falou que ele estava interrompendo muito, estava interrompendo muito o Cezinha, eu até acho que o Cezinha falou demais em se tratando de Duca nessa live, acho que ele conseguiu, o Duca conseguiu se conter na medida do possível, mas é isso, cara, você sabe o quanto a gente admira como pessoa antes de qualquer coisa, pela tua ética, pelo teu profissionalismo, tá ligado? E lógico que o artístico é só que faz a gente te admirar ainda mais, cara, então assim, parabéns pelo trampo, obrigado pela moral, fica à vontade para a gente voltar e falar de outras coisas que você queira numa próxima, e queria só terminar fazendo nosso jabazinho aqui, pedir para a galera dar o like aqui na live, que ajuda a gente demais, o Evandro vai colar para vocês aí o link do nosso Telegram, que é onde o papo continua, né? Exato, para vocês continuarem trocando ideia, referências e jobs lá, a galera está se ajudando nesse momento difícil, e também o link do Bitly para vocês se inscreverem no nosso canal, porque, cara, nessa live aí a gente teve frequente 140, 150 pessoas o tempo todo, só agora no final que baixou para 115, e a gente está, cara, a 200 pessoas de bater 100 mil inscritos, e isso para a gente é um puta de um milestone, é um super objetivo que a gente tem, o canal já existe há 8 anos, e a gente está se esforçando cada vez mais para trazer conteúdos como esse, e a galera aqui só agradecendo, pô, gratidão nossa, e a gente fica feliz de ler que a galera gostou muito e falou que, porra, melhor live que vocês viram aí do mercado no ano, enfim, então isso deixa a gente muito orgulhoso, cara, então, Cezinha, muito obrigado, termina aí, obrigado, 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 e até a próxima. Bom, agora sou eu, né, finalmente vou conseguir falar, esse cara, passei a live inteira escutando, mas enfim, eu que agradeço pelo convite, foi em cima da hora mesmo, foi aquele lance, tipo, eu divulguei a minha live no Instagram, o Duca veio, vamos fazer no AVZ, falei, tá bom, quando, depois de amanhã, falei, então tá bom, então vamos, eu acho que é isso, eu acho que a gente, o que a gente fez aqui é o que a gente faria pessoalmente, conversaria as mesmas coisas, aqui eu acho que só foi um pouco mais enxuto, porque a gente ia falar muito mais, né, é seis horas da manhã, e para mim, voltar aqui não tem problema nenhum, posso voltar, a gente pode falar sobre outras coisas, a gente pode ser mais lixado, pode falar sobre um ou dois trabalhos específicos, eu estou aqui, para o que deve é, que vocês precisarem só avisar, se precisarem de uma capa de um disco, um LP, um livro, vou escrever um livro, eu vou escrever um livro, eu vou fazer o meu segundo disco, farei, farei, e é isso, gente, obrigado a vocês que, que eu não vi, mas obrigado a todos vocês que acompanharam, porque eu não vi, porque eu não tenho acesso, mas muito obrigado, não sei quem são, não sei quantos foram, mas vocês falaram mais ou menos aí, conheço alguns nomes que vocês citaram, muito obrigado mesmo, espero que tenha sido proveitoso, mesmo eu sendo, tendo um pensamento diferente, né, como o cara que gosta de tirar mil fotos, eu, sete mil, eu gosto de tirar mil, mas está tudo bem, e é isso, cara, eu acho que essa, essa troca de experiência que a gente tem, essa troca de, de pontos de vista, é muito legal, porque o mercado, ele, ele é plural, ele não, a gente não consegue chegar naquele resultado só de uma forma, a gente consegue de várias formas diferentes, e isso é bom, mostrar que eu chego dessa maneira, outra pessoa chega de outra maneira, então, não tem regra, tipo, tem as regras, mas não é obrigado, a gente, as regras estão aí para serem quebradas, para serem entendidas e serem corrompidas e redesenhadas, né, enfim, eu acho que eu queria agradecer de novo o convite, agradecer a oportunidade, agradecer todos vocês que tiveram aí, e se ficou alguma dúvida, manda para o Duca, porque eu não vou responder. Manda para mim que eu filtro e mando para o Céu. É nóis, mas sem brincadeiras, é isso, muito obrigado mesmo, e eu acho que isso só melhora o nosso meio, né, por exemplo, você falou que queria fazer uma live de uma hora, eu falei, não vai durar uma hora, vai durar muito mais, e sei lá quantas horas a gente está aqui, então, é isso, eu acho que ninguém nunca vai ver esse vídeo inteiro, mas a gente viveu ele, né, isso que mais importante, exatamente, deixa ele salvo para a gente ver e a gente celebrar, é isso, muito obrigado. Obrigado Cezinha, valeu galera, valeu Américo, vou para a cartelinha e a gente se fala em breve em qualquer rede social, é isso galera, valeu gente, abraço, bom fim de semana, se cuidem, valeu Cezinha, tamo junto, tchau, tchau, tchau.